Isso vai abrir certinho Será que a gente vai... Deixa eu ver se tá bom mesmo Será que a gente vai... É sim Tem que abrir duas lives pro bagulho funcionar e... OBS maluquinho Bagulho maluco velho Abro o live dele cai... Sozinho ali... Oxi... Tá chapando ele noco Fechar esse google log aqui Tem live ainda? Tem live ainda Peço por favor... Deixa aqui sim... Live on... Maior preguiça do planeta Isso é louco Pisado pra fazer o bug aqui Calma aí este bagulho na live já chega no like aí minha rapaziada Deixa eu só... Bugar aqui 1400 e pouco Lança o Reverte Lança o Reverse Teile... Bugadão da F11 Deixa eu ver quem é live aqui... Vou ter que entrar no celular ainda... Meu Deus... Deixa eu ver se tá carregado pelo menos... Tá carregado... Ui... Ai... Deixa eu ver... Deixa eu entrar aqui na live... Visão minha rapaziada... Já chegou no like aqui todo mundo... Deixa eu ver se meu microfone tá bom... E aí minha rapaziada... Oxe... Ninguém deixou o like... Cê está de brinks comigo... Rapaziada chegou mas não deixou o like... Pô... E aí... FL... Como que é? FLNX... Salve fã do Speed... Salve moleque Gusta... Salve da Cruz... E aí mano... Visão Intel... Boa boa... Boa José... E aí Kalel... Tô meio sumido... Eu que cheguei primeiro... Eita... Briga de quem chegou primeiro hein... Eu que cheguei primeiro... Pô... Fui eu que abri a live... Olha o primeiro comentário... Pior que foi o... FLN... Sei lá quem foi... Mas vocês é bravo rapaziada... Deixa o likezão todo mundo aí... E aí Speed... Estou com o seu Smart Gaga... Bravo Gu... Ai ai... Lembrando também rapaziada... Cê já sabe né... Não estou jogando no Smart Gaga em live... Porque... Não está dando... Que o pessoal está travando... Então... Já fiquem atentos... E aí DJ... Salve Jefferson... Eu que estou sumido também... E aí gostosa visão... Vai fazer lição lá hein... Toma... Cinco likes... Pois é mano... Cadê o likezão da tropa... Boa rapaziada... Tem que arregaçar o botão mano... Vocês não podem esquecer mano... Salve Black... Salve Dolly... Visão Talizinho... Salve Neide... Boa boa... Tegazinho... Vou divulgar a live aqui no grupo do Zap... Grupo do Zap Zap... Calma aí minha tropa... Deixa eu divulgar a live... Pra nós dar uma jogadinha aqui... Deixa eu entrar aqui... Peço por favor... Deixa eu te... Uhum... Live on... Pronto... Divulguei aqui... Porque o pessoal não divulga não véi... De... Nossa... Tem um delay de cinco anos ali pra... Pra divulgar pra minha live... Divulguei ali já... Só deixa entrar no Zap de novo... Deixa eu ver se meu Discord não tá em segundo plano aqui... Só pra ver né... As vezes o Discord fica em segundo... Olha... Olha ele aqui véi... Sempre bom ver se ele fechou realmente... Porque o meu não fecha véi... Não sei o que acontece com o meu rapaziada... Deixa eu dar um salvezão pra rapaziada... Ô esse emulador que eu tô jogando... Tô desde ontem rapaziada... Joguei um apostadinho nesse... MS5.9... Rapaziada eu quebrei ontem... Eu fui... Mano o pessoal pediu até minha tela... Pra vocês terem noção... Mas em live né... Deixa eu ver... Tô suave THzinho... Beleza fã do Speed... Fechou em Speed... Nenhum emulador... Nenhum smart... Rodou no meu notebook... Aí é foda Kaleu... Salve Fire... Divisão... Eu sou o da... Hashiras... Como assim? Esqueceu da carta? Não nem vou falar... Sai louco... Suas lives não estão... Ah não... Estavam recomendando... Não sei se você tá fazendo e voltou... Ô Douli... Eu não tô fazendo muita live não mano... Eu tô fazendo pouca por conta do novo hack... Tá ligado? Eu fiquei tipo... 3 dias... 4 dias sem fazer live... Voltei... Fiz uma... Fiz outra... Me aceitou na guilda? Qual que é o nick? Fala o nick aí tropa... Vocês querem entrar na guilda? Tem um mano lá que pediu... Tem que aceitar ele aqui... É o 200 e pouco hertz... Nossa... Meu som do jogo tá baixo... Vou ter que aumentar aqui... Calma... 200 e pouco hertz... Onde que ele tá aqui? Ele pediu pra entrar na guilda... Mas... Aqui ó... Deixa eu aumentar o som do jogo... Nossa... Por que que o meu som tá baixo? Ah... Também... Aí... Caliquinha... Sou o Cauê... Eu finalmente entrei... Achei... Bravo... Bravo mano... Maçou... Deixa o like aí tropa... Rapaziada... Vamos desbugar esse like aí mano... Pode eu tentar pegar uns 50 logo... Regar seu botão... Vi... Que bagulho achadão... Visão achadão... Todo de boa mano... E você? Que bagulho que fizeram comigo? Ninguém fez nada comigo não... Oxi... Ah... Dá conta... Que a menina... Dá conta... Ah... Julia lá roubou a conta né... Isso aí é louco... Uma pilantra... Tem mais que se foder mesmo... Mas eu vou comentar pra não dar hype... Não dá hype... Speed... Speed... Você viu... Que ele tá se achando roqueiro... Só porque tá cabeludo... Quem? Ah... Viada... Cê é louco... Ainda perguntei quem ainda... Vai se lenha... Salve Teo... Nossa... Aí eu fui trollado muito... Cê é louco... Vai se fodendo... Speed... Pode eu jogar um CSzinho aqui... Tropa... Entra aí... Eu tô com 7 bui seguido... E... Cipana vai cair com hack... Porque eu tô com muito bui... Faz live jogando no mobile... Mano... Meu celular não roda no mobile... Vem... Como é que tá minha voz aí na live... Tropa... Tá boa? Meu microfone tá bom... Tá baixo... Aproveito que tu tem... Não... Não tem mais não Shadow... Acabou já... Acabou... É de 2 dias... Acredita... Você pagava 10 e... Dura nem tipo 2 dias... Coitada... Tava precisando de dinheiro... Pra comprar fralda... Cê é louco... Se lenhar né véi... Deixa eu me coçar aqui... Que eu tô me coçando muito... Ô... Ô Gustavo... Entra de novo aqui no código aqui... Pra você ver o que que eu vou fazer... Entra aqui no código de novo aqui... Vamo aí... Vai tomar nesse teu cu... Porra... Tá brincando comigo... Toda vez faz isso velho... Mas vou aceitar o pedido... Que eu sou humilde... Me aceita aí... Morais... Piscico... Pedindo o grupo... Deixa eu aceitar aqui... Ô... Cê é louco? Fica pedindo pra entrar no código... E fica saindo? Nossa... Me deixa puto o negócio desse... É só pra trollar mesmo... Calma aí... Calma aí... Vamo ver quem que tá me trollando... Vocês gostam de trollar né? Quem que tá me trollando aqui? Eu vou adivinhar que é o... Shadow hein... Cadê aqui? Nick... Chu... I not... Qual que é mesmo? Nem lembro o Nick... Esse 5.9 é bom de FPS... Qual que é o Nick mesmo? Morais... Piscico... Aqui ó... Aceitei... Acho que eu aceitei... Deixa eu ver... Ah... A guilda tá lotada... Depois eu vejo isso aí mano... Tem uns mongoloids aqui... Manda salve pra minha mãe... Lima... Salve Lima... Oxi... Jogando no Blue Stakes... Pois é mano... É o jeito né... Pra fazer live... Se tiver... Vai na live... Manda o pix pra gente... Te ajudar aí na sexta base... Visão MV... Me responde... Salve Josiel... Mano... Tem gente flodando aqui ô... Ademir... Trabalha aí Ademir... Cadê os Ademir me ajudando? Speed ou... Como que é? Nossa... Aí sumiu todas as mensagens... Pra eu ler aqui... Viado... Falodou... Faz um tempão que não jogo... Nem acompanho a comunidade... Ainda precisa do bug de treinamento... Pra não crashar o... Sim ô Josiel... Ainda precisa... É sim ô vague... Speed estava vendo seus vídeos... Bravo... Bravo mano... Homensada tá 1... Não tô jogando muito... Não tô jogando né... Tô jogando Blue Stakes... Blue Stakes não... Tô jogando MS 5.9... Esse aqui tá de verdade mano... Olha o FPS... Como que tá batendo... Acho que eu vou soltar um vídeo no canal hein mano... Eu vou... Ver alguém que tem PC muito fraco ali... Ih... Tem hack... Porque eu tô com buia seguido... Ah... Vai ter que esperar acabar essa partida aqui... Tô com 7 buia... Deixa eu ver... Como pega... Tá lá no link lá ô... Meu mano... O APK... Deixa o like aí tropa... Pra desvulgar o likezão... Deixa eu ver... Salve Nagato... Manda o link do MS 5... Depois eu pego o link ali... Tá bom esse MS aqui hein... Tava jogando uns apostados ali... Viado... Porque eu tava quebrando nos apostados... Cê é louco... Acho que o Smart Gaga tipo... Eu sou muito bom lá também... Só que lá pra jogar apostado é um... Limita muito... E aí TH salve... Deixa eu ver... Eu coloquei o Vibrance Geek que tu me falou... Lá no Whatsapp... Só que não ficou tão... Tem que colocar no 100%... Tem uns que vai até 200... Pra você ter noção... O meu vai até... 100 eu acho... Meu PC perde um desempenho live em 1080... Se eu pegar uma placa melhor... Provável tá alizinho... Se você faz live com o processador... Aí você tem que colocar em 720p mano... Se você fizer em 1080... Só com o processador velho... Não vai tancar tá ligado? Ixi... Tem hack... Cadê esse hack? Tenta matar ele aqui... Deixa eu ver... Vai ter sala hoje... Depois vai ter 4v4... Dá uma brincada aqui... Tem aqui na ca... Ah... Derrubou o hack... Ou esse aqui que é o hack? Deitei esse aqui... Ah... O hack tá... Cadê o hack? Tá lá ó... De alpe ainda... Deixa eu ver... As clipadas de ontem... Me deu mó conteúdo em cima do magnata... Coitado magnata... Esse... Pois é... Tipo assim... Quando você tá jogando CS... Emulador... Você faz muito buia seguido... Você cai com o hack... Ó... Um perdeu credibilidade aqui ó... O... O Rafão cheat... Se ficar se matando... Você perde credibilidade... O mano perdeu credibilidade ali... Deixa eu ver... O que vocês estão falando aqui ó... Depois eu mando o link desse emulador aqui... É porque eu buguei FPS nele... Eu fiz uma site ali... Tá ligado? Deu certo... Eu tô jogando desde ontem... Vocês tá ligado quando eu falo tipo... O emulador num dia tá ruim... E num dia tá bom? Desde ontem tá bom... Tá ligado? Desde ontem tá bonzinho... Tá bonzinho... Eu tenho um... E eu não tinha testado em live ainda né... Porque no off tipo... Tá batendo... Noventa ali... Quase cravadinho... Bem gostosinho... Eita mamama aqui... Cadê o hack aqui que eu tô comendo pra morrer? Speed Vaza Assassin's... Mano... É a mesma sense que eu tava usando o 5.12... A mesma sense... Cadê esse hack? Tá aqui na esquerda? É a mesma sense... Deixa eu ver... Eu tava em live... É foda Thalesinho mano... Tem uns mano que não perdoa... Ó... É japonês esse aqui ainda... E aí Dabadoo... Tô bem e você mano? Deixa eu ver... Salve... Arovisão... Bota meta de like... Rapaziada... Partiu... Tenta bater uns... 80 likes aí mano... Deixa o likezão todo mundo... Pro like desbugar também... Tem um delay esse like aqui... Meu amigo... Homemizada tá 1... Pra nós jogar hoje CS... Depois uns 4v4... Pessoal fazer aquela clipada... Jogar aquele... Aquele game hoje... Salve... Deixa eu ver... Não vi essa live? Eu já mostro minha sense então... E eu tô bugando a F11 aqui também rapaziada... Eu não sabia que tinha como bugar nessa versão aqui... Mas tem como bugar... Ah o hack... Continua no cooldown... 31... Vai vir esquerda minha aqui... E eu tô usando também... Sabe o que que eu tô usando? 75 Hz... Tô usando 75 Hz... Daí minha sense fica um pouco mais alta... Mas é bom que daí... Costuma com mais Hz... Fiz um overclock no monitor... Com a 1280... Eita... Cadê o... Qual que é o hack? Ah... Esse é o hack... Perdemos porque... Tava com muita... Tá... O Kicks... Tá melhor mano... Não tá tanto igual antes... Tá melhor... Tipo... É por conta disso que eu tô jogando... Nesses emuladores... Não tô no Smart Gaga... Tá ligado? Deixa eu dar go aqui... Com esse time de novo aqui... Porque não deu pra jogar... É por conta disso... Tipo... Eu não tô jogando no Smart Gaga... Por conta do... Daquele saque lá... Aí não deixa eu jogar... Crash... Aí até eu abrir o emulador de novo... Aí não dá certo... Já essas versão nova... Eu posso relogar tranquilo... Deixa eu ver... Tem como usar o anti-crash... No Windows 11? Não sei... Ixi mano... Ô Guizinho... Você perdeu credibilidade... Porque não podia se matar... Boa noite Igor... Posso criar a saúde por favor? Depois você pode criar Reinaldo... Vocês querem jogar já um 4v4 rapaziada? Reinaldo... Você tem um adicionado? Qualquer coisa... Dá pra gente já jogar um 4v4... Só joga um CS aqui... Aí você me manda seu ID Reinaldo... Aí a gente joga... Comprei meu PC hoje... Qual os configs que você pegou FZN? Tem como hackear... Tem como hackear o que? Ih... Não tô conseguindo subir... A conta pelo ID? Não... Não tem como não... Tá gostosinho de assistir? Ah então tá make... Então me recomenda... Melhor emulador pra PC sem virtualização... Ui... Que que eu fiz aqui? Puta que pariu... Que que eu fiz senhor... Ah não fiz nada não... Mano... Sem virtualização... Acho que... Smart Gaga né... É o jeito mesmo... Boa noite Speed... Eu fico com ciúmes... Quando... Ele fica andando com meu pai... Oxi... Quando ele fica andando com meu pai... Que medo de perguntar quem... Como assim? Me ajuda a pegar a Elite no CS? Meu amigo... Nem sei que patente que eu tô... Só tô jogando aqui... Que nem um psico louco... Oi Smartzinha... Eu uso o Android 7... Do SpeedMC V1... É o último Smart que eu postei mano... Última Smartizada... É o último... Tem como bugar F11 no Ultra Ergo... Mano... Não sei véi... Eu nunca usei esse emulador ali... Tá ligado? O som do jogo tá baixo rapaziada ó... O Matheus também tem sala... Beleza então... Se vocês quiserem um 4v4 já tropa... Daí nós joga aqui um 4v4... Rapaziada arregaça meu botão no like hein... Tô meio lento aqui mano... Porque... Tô dormindo muito errado... Dormindo todo é erradão véi... Essa granada aqui que... Pode tudo... Mas rapaziada... Falar pra vocês... Acho que esse emulador aqui... Eu vou trazer no canal de verdade hein... Muito melhor que o 5.12... Deitei também... Isso aí é louco... Tá de verdade mano... E eu tava treinando mãe... Boa noite... Qual emulador você usa? Eu tô no... Eu tô no... MSI 5.9 ô Jefferson... Tô no MSI 5.9 no momento... E no off eu jogo no Smart Gaga um pouquinho... Deu uma brincada... Gravo os vídeos no Smart... Aqui é mais pra trazer live mano... Jogando esses emuladores... Nossa... Tem mais um só... Ui... Uma bala... Boa... Ai Caliquinha... Bala perfeito... Visão Blissed... Folesed... Salve pra Axe... Melhor do mundo... Fizão... Tá jogando suspendendo... Mano eu tô... Em busca da... Suspensão perfeita aqui... É carro... É virou o bagulho de carro... Ô Thalizinho... Manda mensagem pra mim no Whatsapp... Que eu te... No Whatsapp ó... No... No Instagram... Que eu te ajudo lá... Quem tá com dúvida aí rapaziada... Com o emulador... Me manda lá... Ah é bonzinho FZN... Tá rodando quantos FPS? Eu sou o menor mano... Lembra? Lembro sim... Vem aí manda aí... Eu vi, eu vi... Você tá pegando fogo? Shhh... Tá ligado né? Sai insana nojenta? Ô insana... Ficou sabendo aí né? Perdeu a continha lá... Se a Julia tiver na live aí ó... Pode mandar um pixel fortaleço lá no... No... O que? Se precisar lá... Opa... Uma mancada né? Pegou... Roubou 70 reais... 70 reais... E roubou a conta ainda... Como pode uma pessoa fazer isso? Isso aí é louco... Tem que ficar esperto... Boa... Deixa eu ver... Ainda não chegou FZN... Entendi, entendi... É só chamar? Mano... Nós veio ali em tua bagulho de conta... Você tem a versão do Smart no seu canal? Mano... Eu vou digitar aqui... Se liga ó... Vai vir um link... Automaticamente aí no chat pra vocês... Ó... Coloquei a exclamação Smart... Esse link aí... É o Smart Gaga que eu uso quando eu tô... Jogando meus 1 vs 4... Sempre tô usando aí o mesmo... Só baixar aí... O que que eu comprei aqui? XM8... Puxa... O que que eu fiz senhor? Comprei dois gelo... Deixa eu ver... Você não tinha mudado os dados? Tinha mudado... Só que quando ela pedia pra mudar o e-mail... Ela... Meu Deus... Ela não respondia... Acho que é isso né? E capa aqui... Deu bem? Nossa... Um tapinho... Uma balinha hein... Ui... Falei o chat... Nossa... Aí morri... Fui ver se alguém tinha feito uma reação pro homem... Deixa o like aí tropa... Tamo com quase 100 likezão mano... Tô criando... Mas... Você tem adicionado Reinaldo? Se tiver mano... Dá a MAC daí... Deixa eu ver... O Smart Crash... O Smart Crash mano... Ô... Tamo junto hein... Dark... Eu sou o Trader... SMC... Trader... SMC... Trader... Não tô lembrado não... Eu sou ruim com o nome hein... Mas tamo junto mano... Foi o que eu joguei apostado ontem contra? Foi? Não tô lembrado... Tem quantos anos? Tô velho... Tô em 19 já mano... Tô velho também... Meu Blue Stakes fica bugando... Olha esses problemas aí rapaziada... Manda mensagem no meu Instagram mano... Que daí fica mais fácil que eu ajudo vocês lá... Speed MSX... Depois que eu acabar a live... Eu respondo todo mundo lá... Se tiver com esses problemas de emulador velho... O meu tá... Mano... O meu tá suave aqui velho... Tô com a roupinha do Portugal aqui né... Por causa do Cristiano Ronaldo... Camisa do... Do Portugal... 7... Poxa... Também 150... Isso meu amigo... Talvez é pra jogar no tigre... Pois é... Comprar uma conta nova e roubar né... Certeza... Primeiro sangue... Não sei se é da postagem de ontem... Você mano... Tem na casa aqui... Ai... preciso da uma aquecida velho... Oh eu to no fundo lá... Jelp... Hmmm... Aí é meu highlight... Chega o meu momento... Calma... Ai... Chega o meu momento de brilhar... Oxi... Mano... Meu som do jogo tá baixo ou eu que tô surdo? Calma aí... Deixa eu ver se é eu que tô surdo... O som do jogo tá bom aí rapaziada... Ah... Eu acho que é eu que tô surdo mesmo... Tá no 21... Tenho você adicionado... Então crie aí 4v4 pra nós... Pra nós dar uma brincada aí Reinaldo... Aí depois o outro mano cria... Qual que é o... Nick aqui... Olha a carteira de trabalho pessoal... Pois é mano... Pô a menina... Rapaziada... Pra quem não tá entendendo... Eu comprei uma conta... Ajudei a comprar né... Ela deu metade... Eu dei metade... Pra minha mulher aí... Aí comprou a conta... E depois de um tempo... Ela tava funcionando... Mas depois... De tanto tempo usando assim... Do nada... Trocou tudo da conta... Tá ligado? Aí mandamos mensagem pra menina... Não responder... Bloqueou... Diz que... Nossa... É louco... Tá repreendido... Dei dois capos nesse aí... Mamei... Mamei nada... É o homem porra... Ih... Não vai dar pra salvar não... Salvei... Ui... Cover, cover... Consegui pegar cover ainda... Nossa... Ele fez um gelo aqui... Nossa... O pai tá bom velho... Tô jogando simulador... Tô bom velho... Speed... Dá uma... É... Vai jogar uma sarinha aí... Pô... Vou jogar um 4v4 com vocês aí... O mano vai criar aqui... Só acabar esse CS aqui... Nós joga um 4v4... Depois não é volta pro CS... Vocês querem que eu mostre minha essência? Fala sim hein mano... Ô minha essência tá boazinha... Tá aqui... Calma... Fez bomba... E esse emulador aqui tá de verdade velho... Sai louco... Esse emulador tá bom velho... Isso é porque eu fiz o bug... Mas lembro que quando eu postei no canal... Não tava muito bom esse emulador não... Desse jeito assim... Tava bom mas... Não tava absurdo... Acho que dá pra salvar o moleque aqui... Na gata... Ui... Uma bala comigo aqui... Ai velho... Tomei só peito... Que blue stakes é esse? É Messi... Deixa eu ver... Sim... Mostrar aqui pra vocês aqui... Adivinha quanto foi meu PC? 1500? Mas é isso Jesus... Te abençoe... Deixa eu ler o chat aqui mano... Tá criada? Fechou? Então deixa eu acabar aqui... Sim? Vocês querem que eu mostre aqui? Deixa eu acabar essa partida que eu mostro... Homensada tá com a melhorzinha a tropa... Vocês tá conseguindo ver meu FPS ali embaixo? Ou tá muito pequena? Salve Felipe... Gabriel... Qual que é? É Messi 5.9... Acho que eu vou deixar o link pra vocês testar... Nossa... Engasguei com a linguiça... Oi... Imagina o exemplo que vai dar pra filha... Cê é louco... Esse bagulho de roubar aí... Não é comigo não... Roubar a conta... Mas dá nada... Faz parte... Depois compra outra... Vai comprar outra e fica suave... Ai que susto... Cloudy Nagata... Aqui do meu lado... Eu tento jogar na Smart e não consigo... Por quê? Jogando CSIzinho aqui... Mano... Hoje... Se a gente jogar CS... Focado aqui velho... Eu faço vocês upar... Pra... Desafiante aqui velho... Vou jogar Python pra... Pegar ponta aqui... Em cima da plataforma... Saiu do Smart? Não... Eu não saí do Smart mano... É por conta do... Do saque que trava... Entendeu? Aí em live... O único jeito de eu trazer live... É jogando em outro emulador... Sacou? Se eu jogar no Smart... Não tem como... Mas eu nunca... Que eu saia do Smart não... A não ser que acabe o Smart Gaga... Daí não tem jeito... Acho que não vai acabar não... Tem em baixo aqui... E é bom que eu não me estresse... Daí fazendo... Calma... Ninguém vai abrir pra mim velho... Tomei 150... Ai... A safe fecha pra quem aqui? Ah... Que filha do mamãe... Me chama pra sala lá... Deixa eu mostrar a minha essência aqui... Que o pessoal tava... Falando... Só pra vocês terem uma base aqui... Calma aí... Aproveitar e mostrar a versão que eu tô usando aqui ó... Eu faço bug da F11... Essa é a versão ó... Não sei se vocês estão conseguindo ver... 5.9.300.6315... Essa é a versão... Deixa eu sair aqui do grupo aqui... E mostrar a sense que eu tô usando... Tô usando essa sense... É a mesma sense... Na X tô usando 2.5... E aqui 1.20... E o ajuste... Deixa eu ver qual que é aqui que eu esqueci... 21... 058 acho que é... Esse aí mesmo... Boa... O moleque criou a sala aqui ó... O Reinaldo... Manda a senha pra mim no PV ou menor? Deixa eu só bugar a F11... Se vocês quiserem o emulador... Eu mostro pra vocês aqui... Eu mando o link pra vocês tropa... E o capacete... O FD... Viado... Eu e o Magnata... Nós jogamos apostado de madrugada... Você não tá entendendo... Tô no emulador aqui... Tava batendo tipo... Só 100 FPS... Sem dropar tanto assim... Viado... Quebrei no apostado... Eu não sei se tem aqui... Os prints aqui ainda... Calma... Deixa eu ver... O jogo bugou aqui... Mas aqui... Viado... Acho que eu fiz... Sei lá... Acho que eu fiz 16 kills em uma... E o Magnata sendo carregado... Cadê? Acho que não vai mostrar... Hum... Não vai mostrar... Cê é louco... Eu quebrei viado... Vamos jogar apostado depois hein... Deixa eu ver... Tô usando o do site oficial LZ... O bom que esse tempo aqui eu consigo ler... Eu tava jogando a partida... Não tava conseguindo ler a mensagem de vocês aqui... Deixa eu ler... Vamos ver o que que é... Não consigo colocar link sem ser do YouTube no chat ao vivo... Como assim? Manda link? Cês querem o link do emulador? Não saí do Smart... Deixa eu colocar uma mensagem fixada aqui... Não saí do Smart... Salve Sultan... Como é que cê tá? Estou... No... Não... Estou... Como que eu escrevo aqui? Não saí do Smart... Estou só... Em outro... Por conta... Dos hackers... Pronto... Cês querem o link? Calma que eu já mando o link então... Deixa eu só fixar... Rapaziada... Deixa o like ir mano... Tamo com quase 100 mano... Quase 100 likezão mano... Arregaça meu botão... Fechou? Deixa eu só responder aqui o pessoal... Eu acho que nunca vai acabar o Smart... Mano... O pessoal tava falando que ia acabar... Mas tipo assim... Eu acho que não acaba não... Talvez... A empresa ainda... É... E aí... Tec... Tô bem mano... E você? Desaprendeu a fazer live hein? Mano... Tipo assim... Eu fui dormir 5 da manhã ontem... Fui dormir 5 da manhã... Pra cê ter noção... Oxado... Salve RT... Qual o nome do simulador? Mano... Eu vou pegar o link dele aqui pra cês... Cês querem o link? Digita um aí... Vou mandar o link mano... Só não vaza hein... Segredo... Esse emulador tá no meu canal na verdade né... Eu postei faz 4 ou 5 meses atrás... Deixa eu pegar o link aqui então... Cês me manda mensagem lá no Instagram rapaziada... É... Tipo assim pra vocês... Se vocês tiverem algum problema no caso né... Cês me manda mensagem lá que eu vou ensinar o que que eu fiz no meu... Só deixa eu pegar o link aqui que eu não sei onde que eu enfiei... Acho que eu enfiei na minha bunda o link... Não... Esse aqui é o 5.12... Ah... 5.12 também... Aqui ó... Vou mandar o link aí no chat... Tela preta rapidão aqui... Se não cês vai ver o que eu tava pesquisando... Deixa eu entrar aqui na live aqui... Vou floodar o link aí tropa... Quem pegou... Quem pegar pegou mano... Deixa eu só entrar aqui... Deixa eu ver se minha live aqui não vai bugar né... Porque... Como eu to usando o 4 núcleo... Meu Deus anúncio... Deixa eu mandar aqui o link... Tão me ouvindo na live aí tropa? Captura de tela... Tão me ouvindo aí? Uso do site oficial Luiz... Salve Pedro... Bando Speed flodando... Deixa eu ver... Olá Demis... Tudo bom? Visão KBM... Salve... Roda quantos FPS essa config? Mano... Vai rodar mais de 150 o Drax... E eu uso do site oficial rapaziada... Os que eu coloco no vídeo tá ligado? Deixa eu ver aqui... Speed Ryzen 5... 5600 é bom? Com certeza... Eu comprei ele... Vou montar aqui no PC... Cê é louco... Cê tá com um dos melhores processadores... Pra jogar esse game aqui... E outros jogos... Deixa eu ver... Qual emulador? Acabei de mandar hein... E acordou... Mano... Eu acordei... Meio dia... Voltei a dormir... Umas 3 da tarde... Acordei às 5... Então tipo... Eu não dormi quase nada... Por isso que eu tô meio doido... Tô meio lerdo... Mas eu pensei... Pô... Não fiz live ontem... Então vou fazer hoje né... Fazer live... Meus amores... Deixa eu só bugar meu F11 aqui... Deixa eu me arrumar aqui... Que eu tô todo torto... A resolução... O Santos mandou a resolução aí... 118 likes... Tamo junto em tropa... Eu sou a melhor DM... Pode falar... Cê é louco... Cê é a melhor DM... O pessoal tava folodando... Cê não fez nada... Toma... É bom sim ô Santos... Cê faz live todos os dias... Pior que não... Não faço live todos os dias... Visão KK... Vou falar a senha pra vocês aqui... Acho que o mano já mandou... Deixa eu pegar a senha... Senha azada... Tamo junto em tropa... Cês é bravo... Posso falar a senha já? Digita a senha aí... Vou falar número por número aqui... Deixa eu jogar um 4v4... Pra dar uma treinada... Deixa eu ver se tô com o personagem certo... Pô... E não dormiu quase nada... Eu dormi quase nada... Shadon... Cê é louco... Madrugou jogando... Jogando e tomou xingão... Pois é... Calma aí... Mais um minuto eu falo... Hoje não Michael... Ontem sim... Salinha V7... Tá ligado... Visão mano... Salve V7... Roda sim... Ô... Meu mano... O I5 3570... É igual ao meu... Tá ligado... É o meu no caso né... Então vai rodar... Se baixar o emulador certinho ali... Sem a chat... Só falo por voice ó... Deixa eu ver o que o pessoal fala... Hum... Bravo Gabriel... Mano... Esse emulador aqui é bom tá... Ele falou... O que que eu falei... Ah tá pô... Speed revela nunca... Mano... Nem eu fui revelado ainda... Sabe o que que eu tô pensando em fazer rapaziada... Assim que acabar esses problemas de... Do pessoal lá... Hacker travando... Acho que eu vou fazer um campeonatinho de 4v4 aqui mano... Só quem assiste as lives aí... Vai ficar sabendo... O pessoal vai mandar o nick... Eu vou colocar numa lista... Aí no dia... Quem for participar... Tem que colar na live... Tá ligado... Mas... Como não tá tendo esse bagulho... Não vai dar pra eu fazer... E aí DH... Salve... E eu vou jogar né... Vou jogar também... Aí quem ganhar... Vou ver se... Um bagulho... Um PIX... PIX... Cinquentão... Dez pra... Não... É dez pra cada né... Cinquentão... Dez pra mim daí... Revela seu rosto então... Tá arreprendido... MSI dá muito mais cabo que blue... Pois é... No... Pena que eu tô fazendo live aqui... Pra você... Pra você ter uma noção... Mas no off... Viado do céu... Achei a versão... Desde ontem tava boa hein... Aí eu abri hoje... Pra ver se tava boa... Pode perguntar pro Magnata... Se ele não foi carregado ontem... Pode mandar mensagem lá no grupo lá... Eu tenho até umas clipadas aqui... Aqui ó... Deixa eu mostrar... É aqui ó... Acho que tá salvo... Replay... Porque o pessoal pediu minha tela lá viado... Aqui ó... 14... 11... Aqui o Magnata entregando ó... Aí essa aqui nós... Bugou tudo... 7... Essa aqui... Essa aqui... Não... Essa aqui não nem fala nem... Mostra isso aqui mais... Tá louco... Quem viu... Ninguém viu né rapazião... Salve DJ... Você bugou FPS... Buguei... Buguei... Eu vi o Shadow... A Insana comentou sobre essa sala verde... Que dá pra jogar igual a normal... Só que é só x1 né véi... Podia fazer só revela... Esse bagulho de revela... Acho que eu não vou fazer... Porque senão eu vou falar que eu tô copiando... E eu não curto... Tá ligado? Eu vou ser massa e eu faço um campeonato aqui... Daí todo mundo participa... Entendeu? Beleza então... Vazou ID... Mas é pra mostrar ID mesmo... Não tem problema... Porque eu tô no MSI... Entendeu? Aí mesmo se alguém me travar... Depois ele volta... O maior problema que eu tinha... É tipo de... Conseguir... Jogar né... Fechou então? Vou contar até 3 rapaziada... 1... 2... 3... A senha é... 4 ou 5... Deixa eu ver... Vai dar a pena comprar PC já montado? Mano... Depende do preço que você vai pagar... Coloca aqui a... Loki... Kelly... Maxi e Mouca aí... Rapaziada... Visão Teles... Fala... Pode parar... Entendeu Reaper? Perdi o início da live... O que rolou? Mano... Ganhei 1 milhão no... No Tigre aí... Vou fazer a boa pra todo mundo... 1 milhão de reais eu ganhei no Tigre... Só que não né... E 3 de terceira bloca de vídeo... Eu vou pra jogar no MSI... Mais ou menos o THzinho... Mais ou menos... Chamaram o... Fluxo... Speed... Como assim? Manda o link do MSI... Mano... O link tá lá em cima... Não tô com o link mais aqui, véi... Ah... Não tá aqui, ó... Vou pegar o link... Deixa eu ver se consigo copiar... Vixi... Entrei no... No Google aqui, véi... Já troco os personagens, rapaziada... A Loki, Kelly e Maxi e Mouca... Deixa eu só mandar aqui pra vocês... Nossa... Hoje o pai tá lerdo, véi... Ó... Meu celular é travando também... Tô lerdo... Tô lerdo demais... Deixa eu mandar o link aqui... Próxima... Eu jogo e vou amassar... Fechou, então... A lógica é vocês ganharem de mim aqui, né, tropa? Porque eu tô em live aqui... Deixa eu só bugar meu F11 antes da go... Ó como que buguei F11... Você pesquisa aqui, ó... Resolução da exibição... Aí eu coloco qualquer outra resolução aqui... Vai ficar preto... Reverto... Lanço o Reverse... Volto... Tailor... Buguei F11... Nossa, muito fácil, hein... Comecei no Smart Gagão ontem... Como é que tá aí o... O desempenho... Se tá em live tem que deixar o Shadow ganhar... Ó, ele tá debilhinho... Pode dar gol lá... Pode dar gol, pode dar gol... Deixa eu ver... O Nagato tava falando que o Flux Speed foi puxado... Mas como que ele foi puxado? Ai, deixa eu me arrumar aqui... Entendi como que ele foi puxado... De tanto cair com o Hark... E levei ban... Perdi uma conta bacana... Putz... Só se o pessoal te denunciou muito também... Pra tomar ban assim... Não tá com gelo infinito, né... Nossa, graças a Deus... Eu já ia quitar já... Você tá no Smart? Não, tá fixado aqui em cima... Por que que eu não tô no Smart? Tá fixado... Eu tô jogando em outro emulador... Por conta do... Do Sacker... Entendeu? É, eu tô jogando aqui, mano... Jogando desde ontem... Nossa, ontem eu joguei pra porra, velho... Tá viciado ontem... Mano, ele tava bonzinho... Ó, outro aqui, ó... Mas só uma na lata... Deitei... Já não saiu... Dá uma aquecida, né... Porque eu não joguei hoje... Fonte confiável... Primeira do dia... Tenho um 4v4zinho... Nossa, se eu acerto essa bala aqui... Viado do céu... Olha, ele pulando aqui... Que nem uma gar... Uma garça? Dando só peito? Flux Speed... Quebrou meu colete... Deixa eu ver... Ô, algum ADMA pode fazer o favor, mano... De ficar mandando o link do emulador aí pro pessoal... Aí fica muito trabalhoso aqui pra mim, velho... Vou mandar mais uma vez, velho... Cadê o seu ADM da live? Nossa, hoje é dia de setar ADM pra pessoas novas... Não tô vendo o ADMir... Deixa eu ver aqui em cima aqui... Isso é louco? Não tem o ADM? Ah, não... Quem que quer ADM, hein? Eu tenho as mesmas config... Você acha que vai rodar quantos FPS nesse MSI? Mano, quase a mesma coisa... Se você não fizer live... Vai rodar praticamente igual, velho... Salve, Black... Qual eu compro, Speed? 1920x1080, meu mano... Os ADM estão todos jogando, certeza? Certeza, Shadow... Isso aí é louco? Não tem um ADMir... Olha o da Cruz aí, volta... Ô, da Cruz, trabalha aí, velho... O pessoal já tá pedindo ADM aí, ó... Vou ter que... Olha o pessoal pedindo ADM aí, ó... Vou ter que colocar os ADMs novos aí, velho... Pra trabalhar... Não tem um ADM na live... Os ADMIR dormindo... Toma... Pézinho... Ui... Mano, quem que é esse aqui que tá me dando sua peita? Ah, eu falo que cê espia... Mano, esse moleque é aquele... Ai, morri... Saquinha comigo no quartinho aqui, as trancou... Vai pegar minhas costas... Eu vou ver sobre bagulho de ADM, rapaziada... Pra quem sempre participa das lives aí... Tô precisando de ADMs novos, de verdade, meu... Sabe por quê? O pessoal pergunta resolução... O pessoal pergunta emulador... Aí, toda vez eu que tenho que responder... Quando eu tô jogando... Aí eu não consigo responder todos... Aí... Preciso da ADM pra responder, tá ligado? Mandar o link... ADM desse tipo, tá ligado? Não... Ah, é, ela tá fazendo lição, né? Lembrei dela... Como eu coloco essa tela esticada... Tem vídeo no canal... Solta o ADMIR pra nós... Solta, solta... Comprei meu PC montado... Por 680... 534,70... Nossa... Amassou, mano... Quebrou... Pagou bem demais... Quebrou, quebrou... Se eu e ADM dá trabalho... Pois é, por isso que os ADMs tem... Tem pagamento todo mês... Quem é ADM, rapaziada... Recebe pagamento aí, velho... Pra quem não sabe... Ui, fui... Nossa, ainda dei capa... Fui lendo o chat... Jogando, nem vi... Boa, Nagata... Ah, morri... Me finalizou no ódio... Deixa eu ver... O Shadow participa sempre das lives, hein... É uma boa opção... Verdade, hein, Shadow... Pô, Shadow... Se eu te der o ADM... Você vai trabalhar no chat? Você é um dos poucos emuladores... Que dá vontade... E gosta de jogar... Muito massa ver sua jogabilidade... Ô, tamo junto, hein... Jocenilson... É nóis, mano... Muito obrigado, de verdade, mano... Eu faço live, mano... Porque eu me divirto jogando, tá ligado? E pela rapaziada que curte também... Deixa eu ver aqui... Qual é o emulador... Ô, Victor... Testa esse aqui, mano... Recomendo vocês testar... É, testar esse emulador aqui, velho... Esse emulador tá de verdade... Tentar é foda... Luciana Barros... Salve, Luciana Barros... Dá o ADM pra nós... Se é louco... 10 centavos de pagamento... É escravidão... Ô, melhor que nada... Tem ADM que não ganha nada... Quem que ia tá feliz... Se recebesse... Recebesse pelo menos 10 centavos, rapaziada... Salve, José... Quantos hertz é seu monitor? 60 hertz... Eu tô usando 75... Porque eu fiz um overclock, entendeu? Hoje eu tô um pouco desanimado... Então se eu estiver jogando mal... Desculpa aí... Beleza, Nagato... Mano, pode desanimar não... Faz parte... Desanimar não... Até eu... De vez em quando... Faz parte, né, mano... Desanimar... Dá aquela desanimadinha... Mas daí... Se você ver algum bagulho... Já volta com tudo, já... Eu venho aqui... Nossa, tem muito gelo aqui... Não vale dar peito... Ui, bugamento é lógico... Oi, pra quem não joga suspendendo... Até que eu tô jogando bem, velho... Jogo no 360... Jogo suspendendo aqui... Não sou acostumado a jogar assim... E aí, Black N? É nóis, Neymar... Tamo junto, meu mano... Tamo junto, tamo junto... Não tem como, Neymar... Nasce com o dom no negócio... Ademir... Manda... Manda esse vídeo da tela esticada... Cê é louco, eu vou... Ô, papo é, rapaz... Eu vou contratar um Ademir novo... Uns três Ademir novos... Ou uns três ou uns dois... Vou ver pra quem que eu vou dar, mano... O Ademir, no caso, né... Se clipar isso aí, fica foda... Deixa eu ver aqui... Vou, mas tem partida que eu jogo daí... Ah, então cê nunca mais vai jogar, ó... Eu te dei um Ademir aí, ó... Moderador padrão... Então cê vai começar a trabalhar no chat aí, Shadow... Faz a boa... Lá, ele mil vezes... Dá outra coisa também... Não, isso aí não... Isso aí não pode? Isso aí é louco? Isso aí não pode não... Isso aí é só no off... O foda é que eu não posso dar F11 pra desbugar no analógico... Porque senão eu desbugo meu F11... Deixa eu ver se desbugou... Aí, desbugou... Deixa o like aí, tropa... Tamo com quase 170 likes, mano... Muito obrigado aí... Todo mundo que tá deixando o likezão... Nossa, rapaziada... De verdade... Seixinha que veio... Eu ontem no apostado, velho... O que eu fiz ontem no apostado... Pena que eu não gravei... Eu só gravei duas partidas... Jogar no off é muito melhor, né... Mais fluidez, pá... Vai vir esquerdo aqui, eu acho... Tem dois, vem no 2x2... Tá aqui esquerdo aqui, ó... Cê é louco... Acho que eu vou começar a jogar apostado em live... O que vocês acham, rapaziada... Jogar no simuladorzinho aqui pra dar uma brincada... Deitei aqui comigo... Muita move... Boa, moleque... Amassou... Tá ligado, hein... Eu, por favor... Tô todo dia... Vou ver depois... De verdade, rapaziada... Vou ver alguém pra ganhar ADM, hein, mano... Tá foda, mano... Só não falar da... Fechou? Qual é o config do seu PC? Exclamação PC, ô... O garrezinho... Nada, é ADM e Shadow... Só que cê tem que fazer o quê? O pessoal que é ADM... Lê o chat e vê o que o pessoal tá perguntando... Aí vocês respondem... Vocês que acompanham... Já sabem tudo o que eu falo... Cê já tá até acostumado... É tipo uma gravação, tá ligado? E como eu não tenho dois monitor... Eu leio pelo chat do celular... Aí fica foda... Pra eu conseguir ler, entendeu? Eu leio pelo chat do celular pequenininho aqui... Entendeu? Então por isso que eu falo pro pessoal... Que tá com problema de emulador aí... Manda mensagem no meu Instagram... Que eu respondo... Caso eu não veja a sua mensagem... Que é Speed MCX lá... Aí eu respondo lá... Deixa eu só dar uma amassadinha aqui... Ai, simulador... Tá bom, velho... Quer ADM, mas tá flodando... É isso aí, pinguim... Ó, o pinguim já mais... Já é mais cabeçudo já... Ele tem a cabeça mais pra frente... Poxa, tem moleque correndo aqui no... Dois capas ne... Meu senhor... Cê é louco... Esse emulador aqui é a versão proibida... Entendeu? Eu tava pensando em comprar um monitor... Só que eu não sei o que eu vou fazer... Speed Ball House falou que vai começar a proteger conta... Ô... Stanley... Sabe qual que é o bagulho? Eu vou falar aqui... Eu fui lá... Paguei 10 reais pro Ball House... No Stories... Segundo ele... Quando eu fui na live dele... Ele falou que... Os 10 reais... Não era pra proteger a conta... Eu fui lá, paguei... Mandei meu ID... E nada... Nada, nada de proteger... Então meio que eu levei um calote, tá ligado? Foi roubado, mano... Mas não liguei não... 10 reais, mano... Fazer falta... Não, que eu tô... Rico também, mas... Ficar roubando, passando perna... Entendeu? Lá, ele? Deixa eu ver o que o mano falou aqui... Meu PC tá lagando muito... Só fica com 20 FPS... Qual que é as config, Mac? Depende do processador... Nossa, meu gelo é bonito, hein? Cê é louco... Cadê? Matou esse aqui? Tomando o costo aqui, ó... Boa... Nossa... Time bom da porra... Nem precisei fazer nada... Sei que eu nunca me vi, então... Ai, meu chat bugou... Deixa eu... Aí, pronto... Voltou, voltou... Pois é, ô Nagato... Cê é louco... Se fluxo e speed aí... Quem que é fluxo e speed? Nossa... Tava me dando só peito... Os vídeos aqui... Danada, Spider... Ixi, mano... Isso aí tá de boa... Eu não ligo, não... Deixa eu ver... Meu PC tá lagando... Ah, isso que eu já li já... Vai que no futuro... Ganha um ADM também... Vou estar em todas as lives... Caso no futuro... Beleza então, Cristiano... Tem que colar sempre, mano... Colar sempre... Daí eu lanço a DM... Tá no ultra? Eu tô no suave... Ultra suave... Ultra low... Os gráficos tudo reduzidos... Oxi, quem que é esse nerd aqui? Mamou aqui... Que isso... Vai abrir aqui, ó... Nossa, abriu e eu que panguei... Puxei, tudo torto... Não, Nagato... Cê é louco... Deve ser por causa... Isso... Sei lá então... Pode ir... Chama lá, THZ... Só chama no Instagram lá... Quem que tá no meu time aqui? Tio 9... Nagato e o Bel... Dá pra jogar? Mano... Só entrar aí, velho... Quem que criou a sala pra nós foi o Reinaldo, né? Ô Reinaldo, se cê tiver me ouvindo na live aí... Quantas salas que cê tem? Pois é, LF... Mano, esse bagulho aí, não sei... Sei lá, mano... Esse bagulho de proteger conta aí... Tropa, tamo com quase 200 likes aí, mano... Muito obrigado, hein... Se tu quiser saber... Fala, fala aí, Teus... Descobriu, mano... Ô Mac, cê já fez a otimização no seu computador? Tem que fazer uma otimização, hein... Pois é, mano... Sei lá... Flux e Speed é que tá... Quebrando o colete aqui... Que safado... É telador, hein... É telador... Deve ser o Shadow aqui, mano... Certeza quando tá fake... Tanto muito peito... Tem quase a minha... Ó... Tem... Ai, que susto, velho... Tá aqui comigo aqui, ó... Esse safado aqui... Pega ele bolado... Vai grudar na cabecinha dele... Que o painel é nem bobo... Vou pular o anúncio aqui... Anúncio usado, amostrado... Depois eu vou jogar CS, hein, rapazão... Jogar uns 4v4 aqui só... Depois eu tô partindo pro... Pro CS... Deixa o papai, deixa o papai... Já matou todo mundo... Já time bom, velho... Deixa eu voltar aqui lá... Pra baixo no chat... Que subiu todas as mensagens... Quando sai um versus 3... Um versus 4... Depois do próximo vídeo... Se pá... Eu sempre faço a enquete no YouTube ali... Aí o pessoal volta... E eu faço, entendeu? É isso aí, ô... CH... P8, H61... Nossa, eu tô sentindo um frio aqui... Mas eu tô com o ventilador... Deixa eu desligar da calor... Não sei porquê... Mas ver você jogando é muito satisfatório... Ô, tamo junto, ô... Lucas... É nóis, mano... Que que vocês mais curtem ver... Eu jogando, rapaziada... Quando eu tô morrendo... Ou quando eu tô... Quando eu tô atacando o gelo... Deixa eu só pular o chat aqui... Porque bugou... Isso com pouco FPS... Imagina se fosse com PC... Com 150... Nossa... Aí ia ser uma delícia... Ó... Desprendeu! Quantos capas que pegou aqui? Foi 3, né? Foi 3 capinhas que pegou ali... Não foi não? Cê é louco... Nossa, esse emulador aqui é bom, mano... Eu vou postar isso aqui... Esse emulador... Eu vou lançar no canal, velho... Cê é louco... Como que faz a otimização? É só seguir o passo a passo do vídeo lá... Quem que tinha mais sala aqui? Fala aí, eu aí... Quem tinha sala? Eu não lembro quem que é... Como eu coloco em 200 e pouco... Tem que fazer o bug... Não sei se você tá nesse emulador aqui... Mas se você joga em outro... Você tem que colocar 90... Reloga o emulador... Abre o jogo... E puxa pra 200... Eu tenho... Ô, Cristiano, você tem um adicionado? Ah, o Shadow também? Ou tá trolando, o Xano? Deixa eu ver... Cê é louco, tinha um que tava... Requebrando ali... Pula dando o Mac... Sai... Só tô um dia e meio com ele... Manda mensagem no meu Insta lá... Eu vou mandar meu Instagram pra vocês aqui... Cês que tá com problema aí de emulador... De PC, de FPS... Manda mensagem aqui, ó... Speed... Esse nick é meu Instagram aí, ó... Sim, eu sou o Bruno... Então cria pra nós aí, Cristiano... Faz a boa pra nós... Faz a boa... Vou jogar um... Vou entrar no treinamento aqui... Minha roupa não tá feia, né, rapaziada? Que isso, Shadow? Só se for sala verde, né? Minha roupa não tá feia, né, rapaziada? Ou tá feia? Speed... Eu falo que esse speed é meu irmão? Quantos anos que ele tem, Reinaldo? Nossa, eu tinha uma vez ali... Ô, Reinaldo... Que ele pulou no peito ali, meu amigo... Tá top? Ah, então tá make, então... Falou que tá top e tá suave... É verde... Eu tenho... Cê é louco... Seu Insta... Pois é, ô Shadow... Bem suspeito isso aí, né? Deixa eu puxar uma desertinha aqui... Cê é louco, mas ontem o pai tava... E o macete de suspender, mano... Eu penso que é a mesma coisa do 360, ó... Você suspende e deixa fluir... Ó, suspendeu... Ó... Porque, tipo assim... Cada suspendida que você dá... Atualiza a Sense... Pra ela ficar perfeita... Aí você vai deixando ela passando... Vai mudando... Eita, acabou minha bala... Eu penso isso, tá ligado? Mas até que eu tô bonzinho, velho... Suspendendo... Só não funciona o 360... Ó, 360 já buga... Ou, funciona... Oxi... Tá grudando mais... Cá, cê, 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 cê... Que isso... Uma balinha... Deixa eu ver... Salve, João Lucas... Monta minha skin... Tá arrepreendido... Tá até vendo... Salve, Speed... Saiu do Smart? Não saí do Smart, não... Tô fazendo livezinha esse dia... Jogando em outro emulador... Por conta do... Dos hackers... Mas eu jogo no Smart Gaga ainda... Como eu falei, mano... Eu vou ficar no Smart até o fim... Já jogou o Zula? Já joguei, velho... Não curti muito o Zula, não... Eu joguei... Eu jogava mais CS no caso, né... Deixa eu ver... Você viu... Mano, a Ishin tá fudida... Que que aconteceu com a Ishin? E ele tava com a habilidade errada... Porra, aí é foda, hein... Deixa eu ver se ele me respondeu... Posso entrar nessa guilda... Mano, a guilda tá lotada... Eu tenho que aceitar o mana ali também... Mas tá lotada, lotada... Deixa eu ver... Meu PC tá chute... Consegui jogar só 60 FPS cravado... Eu jogo... Sabe por que o... O Nanito? É Nanito? LF? É, acho que é... Nanito... Mano... O jogo... Ele puxa mais processador, entendeu? Os outros jogos que você usa aí... É... Ele puxa mais... Placa de vídeo, né? Então por isso que você consegue jogar com... Tipo, uns gráficos, assim... Aqui é mais processador, mano... Infelizmente... Se fosse placa de vídeo... Acho que todo mundo tava feito, né? É isso aí, PB... Criei... Deixa eu quitar aqui... Nossa, mano... Eu tô lerdo, mano... Não tem um energético aqui, véi... Senhor... Não tem um energético... Um energéticozinho... Live do morto... Live do morto... Arruma o round lá, ô Bruno... É esse link aí, ô... PB... Mandou um link aí, véi... Vai bater 200... Mano, quase 200k de like, tropa... Muito obrigado aí... Você tem vídeo desse emulador que você tá usando? Tem no canal aí... Foi o... 4 ou 5 meses atrás que eu postei... Toma café... Mano, eu não gosto de café não, véi... Não sei... Vocês vão me criticar aí... Mas eu não curto café... Tem todinha aqui... Eu não curto café, cê é louco... Muito ruim, véi... Só se for com leitinho... Ai... Calica... Esse pede tá viciado, mano... Tô viciado, véi... Viciado em... Dar peito... Ô... Cristiano, coloca aqui, ô... 15 rounds aqui... Porque senão pra nós a sala buga... Tá vendo aqui pra gente que tá 7... Cê tem que vir aqui e colocar 15 e aplicar... Porque senão pra gente vai bugar... E os drops aqui, ô... O cibernético, cê coloca no não também... Deixa eu ver como que tá a sala aqui... Senão a gente acaba jogando uma sala aqui igual aquela... Aquelas outras lá... 12... Gelo... É, não tem granada, tá certo... Entendeu? Tem que aplicar... Se não aplicar... Aqui, ó... Aê, molecote... Boa... E aqui o drop cibernético, cê coloca no não... Acho que cê já colocou... Aê, molecote... Boa... Manda a senha pra mim no PV lá... E aí, LC... Terminei? Nossa, que fácil... Speed, quando eu vou poder ser chamada pra sala sem colocar ID e senha... Quando vai... Ah, não sei, véi... Sabe por que o encurto não abre? Não sei, ô, PB... Cê tá usando o Google? Quando tu mandar 100 reais no pix dele, na gata... Hihi... Cê é louco... Cê é louco que eu vivo de café... Tá arrepreendido... Ah, não, véi... Cê é louco... Café é... Porra... Solta ainda não, tô abrindo a MSI... Vai abrindo aí, então... Mano... Ô cachorro, cê é louco, é... Mano, meu cachorro é maluco... Vou poder jogar? Mas como que cê vai jogar? Cê tá sem conta? Ah, é, cê tem a outra, né? Cê vai jogar? Deixa eu ver aqui... Ah... Pinguim... Pinguinzada... Ô, PB... Tenta... Ah, eu mando o link pra cê lá... Já sei aqui... Putz, eu não tenho o link do Smart... Se cê não conseguir abrir, mano... Manda... Mensagem pra mim lá no Instagram, lá... Que eu... Que eu mando o link pra cê... Eu coloquei em curta... Tipo assim... O DG me deu a ideia de colocar em curta... Porque tem gente que entra no vídeo... E não assiste, tá ligado? Só baixa... E reclama... Então depois, tipo assim... É, atualizou o jogo... Eu posto o SmartGag e deixo sem curta... Por uns três dias... Quatro... Até uma semana... Ou mais... Aí depois eu coloco o... O em curta, entendeu? O pessoal que baixou primeiro, que é os fiel... Aí eu deixo lá... Pra não... Então eu coloco assim... Pro pessoal... Tá ligado? Não só baixar e... Reclamar sem ver o vídeo daí... Tá ligado? Tá ligado? E aí Wesley... O Bullet Stakes 5.21 tá muito bom? 5.21? Mano... Nesse aí eu não testei não... Vou mandar no Discord? Pode ser, mano... Por que João Lucas? Deixa eu ver... Eu sou o irmão do menor... E eu que mando as mensagens... Mano, eu sou seu fã... E eu tá... Ah, entendi Reinaldo... Então tá mech, então... Flux Speed... No time que eu pulei... Eu tinha tomado 1 de 12 ali... Que meu amigo... Tenho 15 em sala... Posso te fortalecer aqui... 5? Fechou, Davi... Então depois você cria pra nós aí... Jogando um 4v4... Eu já aprendi a... O game esse ainda bem... Boa... Esse aqui não precisa fazer quase nada... Tô 1... Deixa eu chamar você pra 1 aqui... Joga 1 aí... Mas troca os personagens pra não errar... Porque senão lascou, né? Fechou? Aí depois eu respondo o pessoal no Instagram ali... Blue Stakes ou Smart Gaga? Qual é melhor? Se teu PC for muito bom... E rodar Blue Stakes... Ah... Não precisa ser muito bom, na verdade... Pique o meu assim... Depende de você, na verdade, né, mano? De FPS... Pra PC fraco... O Smart Gaga é melhor... De Sense ele é bom também... Mas só os Android 7... Os Android 7... É os melhores, tá ligado? Entendeu? Oi, João Lucas... Perdão, meu lindo... Eu não vi, mano... Salve pra você... Deixa eu ver se eu consigo ver... Se eu... Calma... Deixa eu ver aqui... É porque o chat vai indo... Daí eu vou me distraindo aqui... Ah, salve, João Lucas... Ah, você pediu salve... Eu não vi, mano... Perdão, perdão... Meu celular tá mó pequenininho aqui... Tá mó longe, véi... Ô, louco... Ele... Senhor 10 minutos... Tá arreprendido, véi... Deixa eu colocar aqui... Deixa eu ver qual que é a senha que ele mandou... Nossa, não... Essa senha não... Coloca essa aqui, ó... Coloca a senha... Eita, porra... Deixa eu mandar ele aqui... Coloca... Coloca essa aqui, ó... Senão aquela ali vai... Me matar quando eu for falar aqui... Deixa eu ver... Tô com os personagens certos... Beleza, então, hein... O WL é o Android 4... O WL é mídia, mano... O WL é massa demais... A lenda também... Só vem dar uma boa noite... Deixar o like... É nóis, Diego... Tamo junto, hein, mano... Ô, sexta... Cês não tem aula, né, rapaziada... Cês querem uma livezinha na sexta, mano... Eu não sei se amanhã eu vou conseguir fazer... Se eu não conseguir fazer amanhã... Eu vou fazer na sexta... Sábado, domingo... Três dias seguidos... Se eu não conseguir fazer amanhã... Cês querem? Cês querem? Live na sexta? Porra, ia ser a boa, hein... Aí ganhou mais um seguidor no Insta... É nóis, Lucas... Tamo junto, hein... Me recomendo Smart Gaga Pc Fraco com conta Google... No canal do DG Dreamer tem... Ô, nego... Pesquisa aí... DG Espaço Dreamer... Comprou meu ovo da Páscoa? Nossa, eu ia falar um negócio aqui... Mas eu tô em live... Cês já entendeu o que eu ia falar, né, rapaziada... Não vou falar, não... Cês entendeu, né... Senha... Faz live sexta? Vou fazer, hein... E aí, vai comer muito peixe? Porra... Muito peixe na alta... Fechou, hein... Pode puxar, não... Pode puxar, não... Speed... Não pode puxar... Lá nele... Puxar não pode, não... Porque senão... Todo mundo faz isso, entendeu... Posso falar assim? Digita um aí, tropa... Boa, Shadow... Olha o Shadow trabalhando... Que bonito... Aí, Shadow... Tem um trabalho, hein... Sei que fica até as cinco da manhã aí, ó... Beleza, então... Quem jogou a passada... Não pode entrar nessa... Se entrar, mano... Vai tomar aquele famoso... Fechou? Voz? Tá sem voz? Ah, tá... É o outro Speed... Beleza, então, hein... Dois, não solta não? Mano, mais um minutinho... Um minuto, véi... Como é, amiga? O que que ela falou aqui? Esse aí eu já ganhei... Deixa eu falar... Ué, mas... Ah, aí é foda... Vou nem falar, porque eu tô em live... Senão vão achar que eu tô trolando aqui... Um minutinho, hein... Se hoje tiver live até as cinco da manhã eu fico... Deixa eu ver... Nove e vinte e quatro ainda... Eu vou fazer até uma da manhã... Ou até meia-noite, pra quem curte... Speedizada... Aí depois eu vou jogar CS... Mais tarde... Vou tomar meu chunelo aqui... Meu chunelo... Fechou? Fala, pô, vai... Beleza, então, hein... É isso, rapaziada... A senha é quatro dígitos... E eu vou falar... Deixa eu ver se eu lembrei a senha... É, eu acho que é essa senha que tá na minha cabeça aqui... Um... Dois... Três... A senha é... 8822... Vê se essa é a senha... É... Essa mesmo... Boa... Eu acho que aqui ninguém jogou a passada... Eu não tô lembrado... Deixa eu fazer o seguinte aqui... Colocar a tela preta... E vou ver quem jogou a passada... Deixa eu ver aqui... Menor... Rei da ump... Biel... Tio nove... Menor... Rei da ump... É, ninguém jogou... Colocar a tela toda... Aí, minha tela toda... Entrei? Boa, boa... E aí, Luan... Como é que você tá? Até a cinco não dá, né? Ele tem uma mulher que manda nele, né? Aí, é foda a trapa aí... Combo... Alok, Kelly e Maximoko... Fala pra ela que é trabalho, né, rapaziada? Tem que trabalhar aí... Speed, se amanhã você jogar com os Vermes... Lá me chama? Ah, o... Magnata? Tá bom... Tá no Smart? Não, eu tô no MSI... É... 5.9... Pode dar gol lá... Desert está no primeiro round... Se o personagem é Loki e Kelly e Maximoko... Todo mundo já sabe, né? Aqui todo mundo já sabe... Única vez que o Speed concorda... Que a Ana manda nele... É quando... É pra ele não fazer live? Não... Eu obedeço tudo o que ela fala, hein? Só que não, né? Tem que fazer live... Tô casado, graças a Deus... Tá casado? Porra... Aí é boa, hein, Luan? Deixa eu ver... Tem que tomar banho... Bola aí, fica com Deus... É nóis, pinguim... Bom banho pra você ir lá, véi... Tá ligado... Tamo junto, véi... É nóis, mano... Minha Smart meio que fica congelando... É normal, véi... Vai dar umas travadinhas... Se for, véi... O meu também tava dando isso também... Probleminha... Nossa, minha bala não saiu... Nossa... No time... Boa, moleque... Cês viu? Minha bala não saiu... Mas o gelo saiu... Puxa... 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 Ó, minhas costas aqui, hein... Calma aí, papai... Ah, tô sem gelo... Oh, praga... Acho que é por isso que o meu gelo não saiu... Não tinha gelo... Toma... Meu gelo... Minha bala... Ai, speed maluco... Tem que ter... Ai... Hum... Visão, Nathan... Acho que eu consegui salvar o Vesgo aqui... Puta que... Nossa... Eu suspendendo também é... É outro bagulho... É o Speedizada, né? Deixa eu ver o que cês tá falando aqui... Se ela quiser... Com certeza... Ui, subi em cima... Boa, moleque... Boa, moleque... Ainda bem que o Vesgo matou... Porque eu acho que eu ia morrer pra ele, hein... Qual MSC? É esse? Mano... É o... 5.9 e o PB... 5.9 eu tô usando... Eu mandei o link aí no chat... Eu acho que eu tô com o link aqui ainda... Deixa eu ver aqui... Mandar pra cê... Aqui, ó... MSI... E esse aí que eu tô usando... Deixa o like aí, rapaziada... Se inscreve no canal, mano... Quem não deixou... Ó, a lenda aqui sem conta... Ah, mas a continha dela até que não é tão ruim... Tem umas skins... Se alguém tiver conta pra vender aí, rapaziada... Manda mensagem no meu Insta lá também... Uma continha boa... Gemadinha... Pô, manda mensagem no meu Instagram lá... Tô afim de comprar uma conta aí... Top, top, top... Uma continha brava... Decap 1... Poxa, já tem esquerda minha aqui... Muita move... Poxa, usando o dash... Ai, não vai dar não... Quem que usou dash aqui? Deixa eu ver... Foi o... Acho que foi o FB... Não sei se foi ele... Um dos dois lá, rapaziada... Só não usa o dash... Salve, GF1... Salve... Qual a resolução? Tô usando 1280 por 1024... Nesse emulador aqui... Boa noite... O modo... Treinamento trava muito... O meu também, hein Jonas... Lá é mal otimizado... Trava um pouquinho lá, véi... É que é muito player nascendo... Tá ligado? Visão speed monetizei o canal? Tô felizão... Aí sim, Daisuke... Boa, molecote... Ô, quando eu monetizei meu canal, viado... Cê é louco... Eu fiquei feliz, hein... Fiquei feliz... Fui em busca do primeiro pagamento do YouTube... Foi fácil não... Cê é louco... Mas deu boa, véi... Coisa boa, véi... Monetizar o canal aí, véi... Porra... YouTube tem que ficar esperto também... Não pode falar muita coisa aí... Cuidado com as... Com as músicas também... Dei dois capas nele... Nossa, eu fiz gelo... Fiz gelo também... Fui pra trás... Boa... Vamos ver se foi capa... Ah... Foi capinha... O outro tá na cerca aqui, ó... Ah, não abri mais nem ferrando, véi... Acho que tem esquerda minha aqui também... Oi, Jefinho... Eu vou fazendo live hoje até meia-noite... Uma da manhã... Tô aquecendo aqui ainda... Tô dando uma aquecidinha... Salve, Redinho... Como é que cê tá? Pô, tem uma rapaziada aí... Tipo... Tá sumida, véi... Esse mano que... Tipo, sumiu, voltou... Por conta da escola, tá ligado? O homem tá de pé ainda... Deixa eu ver... Qual resolução tu me recomenda... Pro meu monitor... Mano... Tenta... Cê gosta de resolução esticada ou, PB? Eu recomendo, mano... Sai em put lag... Ah... Tô jogando de touca... Calma aí... Nossa... Bem melhor, véi... Eu não tava escutando o que eu tava falando, véi... Não tava nem escutando direito o que eu tava falando... Cê é louco... Por isso que eu tava me achando meio surdo... Foi mal, eu queria... Tá meio que RGzinho... Tá suave, tá suave... Só não usar o dash... Se não lasca daí... Usar o dash aqui... Não sei se tá dando pra escutar meu tecladinho... E tropa... Acho que deve tá dando... Eu vou jogar suspendendo aqui... Ai, mas eu tô bom, véi... Alguém já baixou esse emulador aqui que eu mandei, tropa? Alguém testando aí... Ai, tomei costa... Hum... Morri... Nossa, eu lembro só do Sigma quando eu jogo suspendendo, não sei porquê... Morri aqui... Decap aqui comigo... Deitei um... Decap no outro... Boa... Qual a sense do mouse e do MSI... Na X to usando 2.5... E na outra to usando 1.20... Eita, errou rude pra salvar... Ai é... Ai é, fã... Haha... Suas lives me motivou bastante... Eu to usando drogas... Ô, magrão... E é foda, mano... Achei que você ia falar um bambuinho mó bonitinho... Isso aí, louca, rapaziada... Acontece cada coisa na minha live... Do nada, to aqui jogando de boa... Um... Papagaio... Cachorro... Gato correndo... Voando... Tá maluco... Ah, depende do mouse, to usando 1.050... Tô baixando... Boa, boa... Resta 1.024 ou PB... Ou essa aqui que eu to usando... 1.280 por 1.024... Se pedir chamar meu irmão quando você jogar CS... Pode te deixar, então vou chamar ali... Chamar ele pra uma ali... É que se eu chamar um, tem que chamar todo mundo... Mas pode deixar que o pai chama... Só tem que me lembrar, porque eu sou meio esquecido... Jogando aqui, pensando... Deixa o likezão aí, tropa... Tamo com quase 250... Oxi, tem esquerda... Gelinho... Polebota da Speed... Não sei se vocês jogam suspendendo que nem maluco... Ah, o ajuste... 21.058... Mas e esse emulador aqui, cê é louco... Tem um no gelinho comigo esquerdo aqui, ó... Pulei... Capinha... Tentei lançar um... Um clipe aqui... Diz que uma... Essa aí que eu falei... 1.024... Acho que deve ter no seu monitor... Pô, tu me quebra eu achando... Não, não é não, xadão... Aqui é outra... 1 versus 3... Se ela levar... Eu vou mandar o link do emulador aqui pra vocês... É só cês testar, se cês quiserem... Não tem segredo... Certeza que ela gritou... Piga, chama meu irmão... Depois eu vou tá jogando CS aqui... Jogar esses 4v4... Quem que tinha mais sala? Eu não lembro... Alguém no chat falou que tinha mais sala... Só que eu não lembro quem que é... Deixa eu ver se eu tô com... Tô lembrando aqui, mano... Tô lembrando quem é não... Não entendo nada de emulador... Sei lá, esse aí tá jogando... Não é isso? Tá doido... Movimentação... Gelo... Sabe qual que é o bom desse aqui? Não sei se é porque eu buguei F11 também... Pode ser... Mas aquele... Aquela lentidão que tem alguns emuladores quando eu baixava ali... Aqui eu não sinto... O FPS pode tipo... Dropar assim... Que eu não sinto... Não sei se... Por quê? Não sei se é porque eu aumentei o hertz também... Eu tô jogando com 75 hertz... Que bom que deu boa essa config aqui... Tô na esquerda aqui... Ó, pegando o pé aqui... Aqui também... Ah, tem aqui ó... Nossa senha... Polibotando do homem... Não tem como não... Pra você... O modo de energia muda alguma coisa? Muda tudo no computador... Modo... Modo de energia... Limita seu computador... Lá se você deixar na economia no caso... Eu deixo no máximo o desempenho... Desempenho máximo... Puxar tudo porque o... O jogo puxa processador... Qual o ajuste? 21... Vou mandar aqui no chat aqui... 21... Você tá jogando muito... Mas essa Ana aí tá diferenciada... Tá ligado né? Quebrando tudo... Pô chama ali Reinaldo... Seu PC tem quantos giga de RAM? Tem 8... 8 giga... Eu tava pensando em colocar 16 mano... Só que não sei se vai... Não sei se eu vou mudar pela camanha... Alguma coisa assim... Tá aqui dentro aqui ó... Becapa... Pulou... Essa aqui é a outra... Tem um aqui dentro no quartinho aqui ó... Busquei pela janela... Vê tem um aqui... Ai... Oxi... Tomei costa... Tem costa minha aqui... Deixa eu ver... A Ana tá jogando mó... Mó bem... Mano... Ela tá quebrando... Meu amor... Vamo ver... Vamo ver... Ó... Ela joga no mobile... Ela joga no iPhone 11... Se eu não me engano... iPhone... Salve Caio... Tá fazendo live só no YouTube? Só no YouTube mano... Eu tenho que postar vídeo lá no TTK mano... Eu tenho uns highlights muito bom ali... Tem que ter tempo... Oxi... Ela não quer que eu tele ela... Pela o VESG então... Acho que sim... Pb... Com certeza... MS5 nunca fica bom meu PC... Que estranho WN... Viado... Você não... É... Eu comentei aqui WN... Eu confio ontem de madrugada... De noite também... Viado... Eu tô tipo... Fiquei um tempão jogando... Até 5 da manhã... Eu comecei a jogar 5 da tarde... Só jogando ali... E hoje também... Tá ligado? O que eu quebrei na apostada... Até pensei em trazer Highlight na apostada depois... Só que daí... Joga no Smart né... Acho que a rapaziada não ia curtir muito não... Não sei né... Não sei né... Aí eu me... Arrumou outra conta pra ela... Ela tem duas contas... Ela tem essa e a outra... Só que a outra tinha mais skin... Ô Michel... Só... Abaixando a Sense... O Smart Gaga tem esse problema aí... Que as vezes pode até ajudar né mano... Não tem como muito resolver assim não... Eu tenho um i5... Mas tá foda de jogar... Qual i5 que é Alex? Pior que dá PB... Deve ter vídeo até no YouTube mano... Esse aqui é level... Esse aqui... Tá cracuda de jogar... Não é isso? Viada... Sé louco... Fiquei jogando ali... Tem um psicô louco... E eu buguei o FPS ali... Acho que eu coloquei 450... Não lembro quantos que eu coloquei... Pra bugar... Ao invés de 99... Eu coloquei 450 se eu não me engano... Acho que foi isso... Vai me finalizar no Odd... Ai que viada... Se ele me finaliza... Deixa eu ler aqui... Doze killzinha... Deixa eu ver quantos que eu tô... Tô só com seis... Vamos ver se eu tá carregando aqui o time... Deixa eu telar a lenda... Salve... JSzinho... Como é que você tá meu mano? Meu sonho... É rodar... FFB no emulador igual no iPhone... Porra... O iPhone roda lisinho né viada... O iPhone é bom de jogar hein... Nossa mas... Acho que ela não colocou o DPI... Meu... Meu se... Salve FFB... Pô tô muito bem... Ai coisa boa hein... Se tu recarregar 5 conto... Tu ganha uma sala da recarga? Ah então eu vou colocar um Gima depois ali... Se é louco... Eu tô... Assim... Só que um jogo... Só que com um jogo de zumbi... Ah não... Tá jogando The Walking Dead... Aquela... Desempenho... Se usar alta performance equilibrando... Tô usando alta performance... O... O... O WL... Ó... Eu tô usando a resolução... 1280x1024... Coloquei 75S no monitor... Pra não ficar aquele input lag com 60... Quando ele drop... Coloquei assim... É... Coloquei 4 núcleo... Deixa eu ver aqui... Mas... Coloquei asus hogfone... Tô bugando F11 também... E viado... Cê é louco... No off... Aqui em live... Dá uma caidinha a mais... Mas no off ali... Mas não é tanto... Eu nem tô reclamando até... Deu bem aqui... Eu não testei meia 12... Não sei se meia 12 tá boa... 21 aqui... Esse chinelinho branco é mó bonitinho... Tá louco... Poxa... Tinha um aqui... Tinha mais um... Acho que ele caiu na área... Ele caiu na água... Deu bem também... Aí eu pensei assim... Eu sempre falo assim... Pra rapaziada... O emulador num dia ele tá bom... E no outro dia ele tá ruim... Esse aqui... Eu abri hoje pensando... Putz... Não é possível que vai tá ruim... Tava mó bom... Aí tá bom... Salve Belzinha... Arrumou o computador? Hum... Deixa eu ver... Mostra as configs do seu MSI... Do dispositivo... Cês querem que eu mostre? Putz... Vai vazar... Vai vazar... Tô brincando... É... Troca a senha lá... Ô Bruno... Deixa eu só responder aqui... Deixa eu ver o chat... Quem tá com problema de Smart Gaga... Manda mensagem no meu Instagram... Speedmiss X... Ô WL... Cê tá bugando do jeito que eu tô fazendo aqui? Do... De mudar a resolução ali no... Bagulho? Dei uma sumida... Tô deixando o PC desligado por conta da fonte... Hum... Aí é foda... PC mó bom... Tem que deixar assim... É complicado... Salve Pelzinha... O emulador do vídeo dele... Eu vou mandar o link do emulador aqui... Mano... Acho que eu vou trazer no canal esse aqui... Só que acho que só na próxima atualização... É bem provável que eu vou trazer o emulador só na próxima atualização do jogo... Vai demorar ainda... Sim... Um dia tá bom... Outro tá horrível... Pois é mano... Esse aqui eu não senti isso... Arrumei nada... Mas é a fonte... Vou comprar semana que vem... Boa... Recomendo... Aquela fonte que eu mandei... Ou você compra outra melhor... Acho que melhor... Comprar outra né... Se eu soubesse que ele tinha mais sala... Nem tinha saída... Não... Você jogou uma ali... Só falta aumentar essa sense... Speed tô enferrujado... Acho que vou largar o jogo inteiro... Meia fã... Bug pelo controle de exibição... É igual eu... O meu bug aqui de boa daí... Eu tô usando essa resolução com hertz 75... É que... Depois eu mostro aqui os clipezinhos aqui ó... Cadê? Gravações... Aqui ó... 14... E 11 aqui... Depois eu vou mostrar... Essa aqui eu quebrei velho... Essa aqui o magnato aqui ficou rindo... Que nem um mongol... Consegui nem jogar... Essa aqui eu nem lembro... Acho que essa aqui bugou... Essa aqui nós ganhou... Essa aqui nós perdeu... 6x6... Só que o moleque tinha ativado um hack... Fudido no final... Ele derrubou 2 na desert de uma vez... Tum Tum... Não tem... Tipo fez assim ó... Tum Tum... Uma desertada... Você é louco... Tu usa smartgaga? Mano... Eu uso smartgaga no off... Em live... Nesse dia... Tô jogando no MSI... Por conta do saque que trava... Entendeu? Por isso que eu tô jogando nesse emulador... Ah... Vocês querem que eu mostre essa config? Digita um aí... Vocês querem que eu mostre aqui? Mostrar a última vez aqui... Nunca consegui bugar F11... Minha resolução 1920x1080... Tem que pôr algumas em específico... Pelo que eu sei... A resolução... Que se usa no emulador... Tem que ser a mesma... Do monitor... Senão não buga... Mostra tudo? Lá ele, meu vezes... Tô pensando na pichal... Meu Deus... O vídeo passou... Teste do teclado... Ai... Já que não vai me dar ovo da páscoa... Deixa eu jogar na sala... Mas tá brincando... Vou mostrar hein... Ah... Então tá bom hein... Eu só não tô jogando aqui... Porque senão eu não consigo fazer live... Mano... Se eu jogar no smartgaga em live aqui... Fodeu... Já sabe né... O fim... Deixa eu mostrar pra vocês aqui... O que vocês querem ver? Ah não... Vou mostrar passo a passo aqui... Ó... Aqui... Eu tô usando quatro núcleos... Tá mostrando na tela aqui... Deixa eu ver... Toma com quase 260... E aí Belzinho... Ó... Tô usando quatro núcleos... 4GB de RAM... Alta performance... Aqui eu buguei FPS no bloco de notas... Eu coloquei 90... Aí lá no bloco eu acho que eu coloquei... Ou 450 ou 999... Eu acho que foi 450... Visualização... Tô usando essa resolução aqui... Gráfico... Desempenho... OpenGL... Aqui eu deixei no decodificação de hardware... Sei lá... Só que daí tá escrito aqui ó... A decodificação... Não está disponível... Então ele faz o que? Ele usa o software... Mas eu deixei isso aqui... Aqui eu deixei a placa ativada aqui... Deixa eu ver... Telefone... Asus... E acho que só... Não tem muito não... Controle... E meu processador... É o que mais é usado né... No emulador... Então aqui ó... Aqui eu tô no... Na sala... Só nem tô jogando... Tá puxando aqui quase 50... Mas isso é bom... Porque eu tô afim de jogar só o jogo né... Então... Tô fazendo live com a placa de vídeo... Nossa... Meu Google tá aberto também... Meu Deus... Deixa eu fechar aqui... Vai ficar melhor ainda... Pronto... Aí eu tô com... Eu tô fazendo live pela placa... Então a placa... Usa na live... O processador... Usa no emulador... Entendeu? Ah... É mais ou menos isso... E a sense que eu tô usando é essa aqui ó... Vai ser... Não usa P64? Claro que não... Viado... Eu entrei no emulador... Eu só fiz o bug... Só isso viado... Sei lá mano... Eu fiz um bagulho louco ali... Deixa eu bugar meu F11 de novo... Ó... Colocar aqui... 1366... Aí reverto... Lanço reverse... Aí bugou... Tá vendo? Salve mobile... Senha... Deixa eu ver o que você está falando... É só chamar no Instagram... Link do MSI... Boa Black... Aí ó... O Black trabalhando... Coloca o talzão com o MSI... 5.9... Deixa eu ver o que você está falando... Mesmo assim não buga... Vai entender a resolução da mesa... Tenta uma resolução menor... Quando for precisar do assadão... Salve... Fechou Davi... Você vai estar na live aí... Salve... Ah mobile eu já mandei... Essa versão tá boa... Mano... Ô... Vocês tá ligado que eu não minto né véi... Eu acho que eu sou... Inmentível... Eu joguei ontem apostado... Igual eu já comentei... Lisinho... Quebrando... Jogando ontem desde as 5 da tarde... Joguei até 5 da manhã... De tão bom que tava... Aí hoje eu acordei tarde... Joguei um pouco ali... Abrir live... Aí em live... Fica bom também... Não fica igual o Donoff... Nossa... Fica... Verdade... Eu vou mostrar depois os clip ali pra vocês verem... Eu tenho uns clip ali... Pra vocês verem como que tava... Captura de tela... Deixa eu ver qual que é a senha aqui... Boa moleque... Deixa eu só... Colocar a tela toda... Fechou? Isso é louco rapaziada... E eu não sou do suspendendo né... Mas eu tô quebrando até... Talvez é por isso que o meu tá horrível então... Eu uso o P64... Ah... Então se pá... Pode ser hein... Qual o nome do jogo? Eu tô jogando... T-Sins 4... Beleza... Vou tentar... Salve... Eu mandei salve no começo... Quando você entrou... Ah não... Acho que eu falei visão né... Que eu tenho costume... Visão eu falo... Salve fã aqui... Deixa eu ver... Tá melhor que o Smart pra você? Pra fazer live aqui... Tá melhor... Só que... Quando acabar esse problema de hack aí... Eu volto pro Smart... Lá é gostoso também de jogar... Entendeu? Que que cê está rindo? Por que que cê está rindo? Ah... Por causa do T-Sins que eu falei? Salve Finger... Como bota lá no bloco de notas... Mano... Como que é mesmo? Cê tem que... Digitar porcentagem... AppData... Aí cê vai no... Putz mano... Tem que pesquisar... Depois eu ensino vocês aqui... Senha... Deixa eu ver... Eu esqueci a senha... Calma aí... Meu mouse da Ali chegou... 80... Bom demais... Quantos que cê pagou Belzinha? Eu esqueci a senha... Calma aí... TDAH... Testa lá o WL... Sem esse bagulho que cê fez aí... Só que acho que é melhor... Reinstalar o emulador todo... Pra ver... Mas testa o 5.9... O link eu mando aqui de novo... O 5.12... Tava bom mas... Esse aqui tá melhor... Beleza... Vi a senha aqui rapaziada... Vou soltar então hein... Ah... Tá MAC então Belzinha... Suave... Solta a senha... Vou soltar hein... Salve... FHmine... De boa... Tô de boa... Deixa eu só... Pronto... Beleza então... Quem jogar a passada... Se jogar essa... Vai tomar o famoso ban... Banimento... Já vê aí Cristiano... Quando alguém entrar... Um... Eu vou contar em... Quatro dígitos... Um... Dois... Três e... A senha é... Onze e vinte e dois... Eu acho que é essa... Acho que eu tô com TDAH... Deixa eu ver... Ah é essa mesmo... Eu que tô desconfiado... Porra... Eu... Acertei a senha... Ô Nagato... Se você jogar a passada... Eu juro por Deus... Aló... Que ele maximou... Mas acho que você não jogou... É porque eu vejo o nick do Nagato... De tanto que ele me trollava ali... Calmou... Ei PB... Eu fiquei... É que eu fiquei um tempão aqui... E aí menor... Salve... Tô bem mano... E você? Tô suave menor... Abaixa a resolução... Ou masismo? Ah não... Masimos... Masismo... Masis... Calma aí... Masimos... Ah é masimos... Nossa eu falei masismo... Que que é masismo? Tô falando essas palavras aqui nem sei... Depois vou baixar as versões... Beleza então... Tava jogando aqui de buenas... Aló... Aló... Kelly... Maxi... Moco... Deserto só no primeiro round... Olha minha lista de desejo... Convidar... Convidar... Você entrou na sala? Não... Deixa eu ver aqui... Mais fácil eu vim aqui pesquisar né... Pô tem que colocar o pessoal aqui de melhor amigo aqui mano... No jogo... Quem que quer entrar de melhor amigo aí? Cadê o perfil aqui? A loja de desejo é aqui? Você fala? Eu esqueci... Onde que é? Onde que é mesmo que eu esqueci? Ah aqui ó... Ah não... Cabelinho do Igor X... Aí você tá brincando... Aí você brincou comigo... Esse bagulho aqui é foda também... Essa aqui também... Eu vi uma conta lá... Do moleque... 750... Tinha esse... Esse passe aqui... Tinha... Qual mais? Tinha o Shimpank... Nossa... Tinha muita coisa... 750... Quase que eu comprei... Só faltou alguém mandar o Pix... Da onde que surgiu esse cabelo preto aqui que eu nunca vi na vida? Não... Mas esse aqui... Calma aí... Deixa eu até baixar velho... Calma aí rapaziada... Essas... Meu Deus... Calma aí... Dá pra colocar completa? Ah... Não dá... Rapaziada... Alguém tem esse cabelo aqui? Pelo amor de Deus... Vendo... Mano... Eu dou mil reais... Se alguém tiver esse cabelo aqui... A skin de Gorex feminina... Olha isso aqui... Vendo... Isso é louco... É tão maluco... Pode dar gol na sala... Tô nessa bosta de escola... Visão GH... Ih... Tomou na bunda... Como é que cê tá GH... De boa? Ô... Shadon aí... Deu gol na sala... Depois eu vejo ali de novo... Noventa reais... Uma conta... Compra pra mim... Tá bom... Eu dou... Dez... Cê dá oitenta... Tô mais que certo né... Cê está tendo problema com driver? Pior que não João... Eita que a 970 é brava... Tá ligado? No momento não tô tendo problema... Tô com os driver mais atualizados aqui... Possível... Ai... Tô puxando o ump... Nossa... Viada... Esqueci... Tava... Desculpa... Ô me dropa onde é desert aí... Putz... Tá aqui... Ô Nagato... Me dá o seu desert aí... Me dá desert... Pode confiar no homem... Só dei capo... Nas duas partidas ali de desert... Só se alguém me zicar aqui... Nossa... Pai... Só dei o capo de desert... Camisada da desertinha... Ó... Outra aqui... Calma que eu já leio... Se fodeu o GH eu falo... Pois é... Eu falei pro GH faltar hoje... Hoje não tem aula... Falei pra ele... Ele foi a toa pra escola... Pra escola... Pra escola... Pro colégio... Eu tenho aula amanhã também... Confia... Só pra zoar o GH mesmo... Capinha pulando... Ui... Bugou meu mouse... Nossa... Meu mouse aqui bugando... Salvar aqui ó... Nem precisei fazer nada... O Nagato trollou... Ele tava telando... Ô Nagato... Se tu tava telando... Admite aí... Senão o bagulho vai ficar feio hein... Eu acho que não... Ele não tava não... Salve RD mobilador... Meteu qual a resolução? 1280 por 1024... Poxa... Achei que tava chovendo... É a sacola mexendo aqui... Se eu uso suspender... Eu desbloqueio o mouse e bloqueio... Eu uso suspender... Como assim? Eu suspendo normal... Esse menor já jogou a... Passada? Ah... Então... Fala aí quem jogou a passada aí... Tropa... Anota o nick aí... Que não joga mais não... Caou? Tem que admitir Nagato... Você tava telando... Eu vou ver ali depois hein... Eu tenho o print... Manda o print lá pra mim... Aí Nagato pediu hein... Esqueceu que tem os X9 aqui né... Esqueceu que tem os X9... Cadê entregadinha pro pai... Capinha... Pelo perfeito... Cap aqui comigo... Uma Balloon Kappa... Nossa eu gosto de brincar também né... Deixa eu ver... Qual a resolução que eu to usando... 1280 por 1024... Até que ela é boa também... A minha não tava dando pra colocar 75 Hz... Tive que colocar essa aqui... Tive que acostumar... Cê é louco... Calma aí que eu vou pular... Nossa eu vou dar um mortal pra trás aqui... Nossa que pena que eu não tenho webcam véi... Se não cês ia ver eu que nem maluca aqui pulando... É que eu jogo no 360... Mas aqui eu to jogando suspendem... Deixa eu comprar aqui... Ia ser... Mano meu... Ia ser só um PC bom com 150 FPS... No mínimo... Não... No máximo... Mais de 100 FPS... Tá ligado... Ia... Metei o louco... Isso é muito bom... Regedite... Eu não vi se o pessoal falou alguma coisa... Qual APK você usa pra deixar o jogo... Vibrance Gui... Porque eu não consigo bugar F11 na tua resolução... Não sei Henrique... Qual emulador que cê tá... Esse bagulho de bug da F11 é mó brisa né rapaziada... Sei lá... Tem gente que consegue bugar... Tem gente que não consegue... Acho que vai no monitor também... Hacker... Obrigado que eu li... B.Ozinha... Nossa... Mas o pai tá solto hein... Se 75 Hz é bom... Imagina... 1,4,4... Não... Quem tem PC bom que eu da mais de 150 FPS... Deve ser uma delícia de jogar... Cê é louco... Ui... Nossa... Tomei de 3... 2... 4... 5... Tem 5 no meu pé aqui... Aqui ó... Vai me finalizar no WOD... Consegui me salvar alguém aqui... Cê mandou lá amor... Fazendo ser lindo... Joga muito... Speed onde consigo tua Sense... Eu mostrei minha Sense... Alguém lembra minha Sense aí? Vamos ver se você está atento... E aí nego... Dire Speed... Qual é o seu Smart? Speed Miss V1... Que eu uso... Quase 300 likes aposentados... 15 likes... 15 não... 18 likes aí mano... Quem que é os 18 mil de... Deixa eu pegar um combo emprestado aqui... Deixa eu pegar a 12 pra ver se eu tocar Sense dá 12... Suspendendo não tem muito macete... Não tem muito macete... Aí foi foda o B.O.zinho... Quebra ali... Que que ele falou amor... Suas lives é bem... Mas não entendo... Mas não entendo... Como assim ô... Nego... Ah... Você é... Angolano né... Tamo junto mano... Ixi... Ó... Esse é o motivo que eu tô jogando essas versões... Porque daí se ele me trava... No Smart Gaga eu não consigo voltar... Aqui eu consigo... Mas ele volta no final da partida quase... Não confio muito nesses... Pois é ô DJ... Falar pra cê mano... Ali eu... Comprei uma conta por 90... Não... 70 reais... Tá ligado? Fui ali... Comprei o bagulho... Passou um tempo... A menina passou a perna na conta... Ainda pedi a DM na live lá... Mandou membro eu acho... Na verdade nem mandou eu acho... Nem lembro o que aconteceu... Tão te travando? Tão me travando... Alguém me travou velho... Algum desgraçado... Youtube não recomenda... Visão Itachi... Tem que ativar o sininho... Pra recomendar... Deixa eu fazer um método aqui ó... Ó... Pra dar uma ajudadinha aqui ó... Duvido ver o... É louco... E assessor aqui... É vou ter que esperar voltar né... Quem lembrou a última live... Que eu tava jogando ranqueada lá... Aí voltou depois... Pessoal é maluca... Deixa eu ver aqui na live aqui... Deixa eu abrir de novo... 10 likesão pra 300 hein... Vamos ver se ele dá bom... Vê IWL... Me quebra... Falou que o gata mole... Ah sei que... Sei que sabe... Se for pra você... Não sei se for... Na gata é maluco... Tá travando? Tão me travando... Isso sim... Mas não dá nada não... Bom que eu leio o chat aqui... Já tá o YouTube... Aí... O YouTube mano... Ele trola demais... Vamos ver se eu consigo... Matar alguém aqui... Travando... Ó... Até o hack de ping aqui... Deixa eu ver se eu consigo... Matar alguém aqui... Vou ficar bem de boa na minha aqui... Eu acho que é esse moleque aqui ó... Ele tá muito roxador... Não sei se é esse... Deixa eu ver... Salve Speed... Nossa... Faz bastante tempo que eu não vejo a live... Tá sumido hein... Hobbit... Imagina se eu mato esse moleque aqui ainda... Já pensou rapazão? Se eu matar aqui... Vocês manda... X pra mim aqui... Ele tá aqui eu acho... Não tá aqui não... Oxi... Não xinga assim não véi... Se é louco xinga assim não... Não pode xingar assim também não... Mas ela roubou a conta... Ela roubou a conta... E ainda o... Chegou o namorado dela... Metendo o louco lá no meu PV... Falando... Ah... Você que mexeu nos negócios aqui do Gmail... Não sei o que... Coitado... Sorte que me bloqueou... Se não ia dar um xingão nele... Deixa eu ver... Speed meu irmão é bom... Se eu acho ele bom Rinaldo... Speed se travando pra finalizar cedo... É o cúmulo... A Julia levou o ban pelo que ela fez... Mano... Ela nem tava brotando mais na live... Acho que ela tava só... Metendo o louco só... Meninado dele... E também ela mexia com os negócios lá de CPF... De... Pegava CPF dos outros... Pra fazer não sei o que... Cê é louco... Ainda bem que eu não sou... Ainda bem que é nada... Não sou assim... Fala Biel... Reloga? Não, mas volta depois... Ah... Nem liga não... Fica me travando... Boa que eu vou lendo aqui... Será que ele sabe que ela te vendeu a conta? Sabe... Sabe ele... Passou os códigos os bagulho lá... É doi pilantra mesmo... Sabe qual que é o pior? Que nem respondeu a mensagem... Ai cê vai pensar o que? Que a pessoa te roubou... Bloqueou ainda véi... Não viu nem a mensagem... Mas depois... Deixa eu ver... Tu já é de maior? Já sou de maior... Já posso ser preso já... Cê é louco... Vai de trabalho... Deixa eu ver... É o hacker de lag? Uhum... É o hacker de lag... Pobre ainda não atendia pra pagar... Não é foda... Imagina... Tipo sei lá... Cê compra uma conta ali... A pessoa paga mó de confiança... Tá ligado? Dá mó confiança pra vocês... Do nada... Deixa eu pegar minha F1 aqui de novo... Eu... Vou carregar... E eu tava pensando em comprar uma conta ali de... Sei lá mano... Mó topzona... Dá até medo de comprar a conta... Isso é louco... Falar pra vocês dá mó medo? De dar cobra? Pois é... Eu fiquei sabendo meio a parte por um bro... Que tava lá mais cedo... Eu comentei no Whatsapp lá... Comentei sobre esse bagulho aí... Mas foi 70 reais a conta rapaziada... Mais ou menos assim tá ligado? 70 reais... Pô... É um din din gasto né mano... Opa... Deixa eu ver se eu tô com a 100 da 12... Tem que ver o macete da 12 aqui véi... Eu não dei um saco de 12... Opa... Acho que é a tática do suspender hein... Tá bom sim o quinto... Mas tá foda... Os bagulho que acontece no game... Mas foi do nada isso? Tipo... Ela sumiu da live entendeu? Ela tava brotando as lives... Ganhou a DM... Depois de um tempo achei estranho... Sabe por quê? Eu lembro que eu mandei mensagem pra ela... Falando da conta... Ela não me respondeu... Mas a minha mulher ela respondeu... Depois passou um tempo... Foi passando tempo... Foi passando tempo e... Eu mandei o... O print do Instagram dela lá no... Lá no Whatsapp lá troco... Cês vê ela em algum canal aí véi... Cês fiquem espertos aí... Ela vai falar que tá vendendo conta aí... Cês não serem roubados... Mas cês que faz live... Chegar uma menina... Uma conta fake assim mano... Já manda mensagem pra mim já... Fiquem espertos... Pois é putinho... Nossa... Olha o nome do mano... Aí é foda... Pois é o BH... É epic... Cadê? Primeiro sangue... Tem costa minha... Foda comprar conta assim... Deixa eu te sarra... Por favor... Ah não tem um free esquerdo aqui... Decapa nele... Ai... Eu já vi ela na live do mano Max... Ah ti... Não vou nem falar nada senão... Deixa eu ver se ele tem 12... Tem 12... Deixa eu pegar 12 dele... Só mais um só... Como que instala... Tem vídeo no canal... Bem antigo... Esse time só sabe correr... O Beuzinho cê tá contra? É eu? Como é que é? Ô... Esse chinelinho branco aqui... É como se eu tivesse... Descalço véi... O chinelo não mostra muito... Parece que eu tô descalço... Boa timão... Deixar um P no primeiro slot aqui... Porque é foda... Deixa me sarrar... Não é assim a música não? Deixa a missa... Ah não acho que não... Pinguim... Pior que... Mano... É uma resolução muito baixa... Mas... É maior... Tá rodando... 120 FPS no MS5... Devo me preocupar? Com certeza não Felipe... Tá um FPS Mac véi... Comprando aquele mano que eu te falei... É o mesmo... É o Fox... O W tinha mandado o Fox lá... Mas... As contas que ele vende é... É... Preço de... Isso é louco... Preço de rim véi... 3 emuladores no seu time... 3 emuladores no seu time... Contra... Contra mobile aí... Tá foda... Mano... Eu tô com... Eu tava como menos um ali... Porque eu tava conseguindo... Fazer nada... Vou treinar meu gelo aqui... Enquanto isso... Pulando aqui... Puladinho... Porque eu vou ter que... Acho que ser para... Aquela... Relogations... Suspensão perfeita... Esses emuladores novos aqui véi... Tem que pegar o time de suspender aqui... Tenta dar um sat nesse aqui... Mas ele vai correr... Dei capa nele... Daí que tem... Blindado... Ia ser bom alguém que tem PC fraco... Testar esse emulador aqui mano... Pra ver... Como que fica... Só que fazendo bug também né... Pular botando aqui... Eu tô com o pulo botando... Ó... Dois... Dois capa ou três que deu nele... Boa... Pulo botando tá indie... Aí você não me mandou uma... Que ela comprou... Ah... Então é a boa então hein... Vou entrar em contato com ela... Pra ver se ela vende a conta... Aí pega os dados dela... E foi bom... É isso aí Dejai... Dejai... Pô se eu conseguir fazer isso aí... Vai ser a boa... Isso se ela não estiver assistindo a live né... Porque provavelmente... Ela deve estar vendo a live... Se pá... Provavelmente... Deve estar aí... Só na Kaleids... Paguei 720 conto no meu monitor... 200 Hz... Que isso... Deve ser muito bom né... Nesse vídeo eu sou um... Um inscrito muito antigo teu... Já me destaquei em 4v4... Se eu sou mobile... Tinha um celular fraco... Então eu estou com um celular bom... Ou PHX1... Eu não jogo PH... Só um versus quatro... E eu jogo mais quando eu... Vou gravar vídeo... Entendeu? Mas manda mensagem no meu Instagram... Que se eu... Tiver... Afim de testar uma sensação do anulador... Eu... Eu jogo um X1zinho de boa... Ai bugou meu analógico... Bugou... Eu não posso dar F11 pra desbugar... Monitor muito claro... Pois é... O pinguim... Acho que você paga uns 100 reais... 150... Eu vi... Um monitor... É... Cento e... Sessenta hertz... Eu acho... Tava por 600 ou 500 reais... Monitor... Ah dá 30 FPS lido... Lido... Ah liso... Errado... Eu tenho um Ryzen 7... E uma RTX da M60... Me sendo mais travado... É normal? Pior que não Rick... Seu monitor é quantos hertz? Tem como ver quem tá assistindo? Tem como ver quem tá assistindo? Só clicando aqui ó... Na verdade... Ah... Cê tá falando na live? Speed Lerdo... Lerdo... Tem como não... Não tem como descobrir quem tá assistindo a live não... Eu fico... Eu sempre penso nisso... Quem que tá vendo minha live? Não sei quem que tá vendo minha live aqui... Eu tenho dinheiro... Mais um dia... Mais um dia... Salve Félix... Por que Shadow? FPS ficou melhor? Mais 1920... No momento não dá não... Testa uma com 75 hertz o WN... Ele... Ela roubou a conta de quem? Da Ana? Da Ana... Minha manhazinha... Oh... Como eu vou... Pela eu vou... Tecapo aqui... Mandar logo um processo no peito... Vai dominar de peito... Chutar... E é... Gol! O primeiro blu... Mandar logo um processo... É que eu sou pol... Pra quem não sabe eu vou fazer... Poxa... Eu tomei bala da onde? E aí... Ah, daqui, ó. Nossa, e eu perdido aqui. Pra quem não sabe, rapaziada, eu sou policial disfarçado. Então, todo mundo aqui da live, tô com CPF, hein. Ui! Mamei. Ai, tem dois comigo. Dois comigo aqui. Não só que nesse bagulho do três pontinho, só mostra quem comentou. Não é, tipo, 100% que mostra. É mais, tipo, quem tá participando comentando, não quem tá assistindo, entendeu? 75 Hz. Talvez seja isso, mas... É bom fazer a otimização. Ganhamos aqui. Coitado, tinha os mobile lá. Bandeirão de prefeitura. Deixa eu dar uma relogada no meu game, porque daí bugou ali. Dar uma relogadinha no meu game aqui. Limpar aqui, ó. Aí, entrou de novo. Eu ia relogar o emulador, se é... Só pra dar uma relogadinha. Não, só o jogo mesmo. Insta do Speed, Speed MSX. O Gustavo... Gustavo Lima tá vendo minha live? Se você me olhar... Vou que... Tem uma música... Nem lembro as músicas do Gustavo Lee. Tchê... Tchê-le-le-le-le-le. E essa skin aqui? Conjunto, coelho... Meu ovo. Coelho. Tem como processar e por roubar a conta de FF? Tem mesmo? Eu consigo fazer isso. Eu sou policial disfarçado. Deixa eu ver aqui. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado por quem tá deixando o like. Salve, Mobile. Deixa eu ver o que você mandou, mano. É porque eu tô jogando e eu não consigo ler. Pois é, mano. O pessoal só vende 20 por... Pra cima só. Deixa eu ver aqui. Vamos CS? Tchê-le-le-le. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Se você... Deixa eu só bugar minha F11. Partiu um CSzinho? Deixa eu colocar aqui uma resolução. 1.366. Vou reverter. Ai, Calica bugado. Vai tá bugado, hein? Vai tá bugado. Aquele mano que tinha sala. Você tá na live? Acho que não, né? Vou montar um PC. Vai dar mais ou menos uns 3.500. E se eu comprar? Tá maluco. Ah, mas o bom é que você vai comprar um PC muito bom então, né? Chamo o menor. Salve, Finger. Passa Smart Gaga? Speed Miss V1. Galinha joga? Como assim? Galinha joga. Ai, foi foda essa, hein? Vou soltar o código aqui, rapaziada. Salve, Pedro. Depois, no finalzinho da live, acho que eu vou... Dou uma chamadinha no pessoal, porque se eu chamar aqui, mano... Vou chamar só o menor então. Pediu aqui. Chamar pra uma. Porque senão, se eu chamar um, vou ter que chamar todos. Aí vai... O bagulho vai ser uma bagunça. Ó, o Fluxis pediu, entrou o Bruno. Deixa eu só trocar os personagens aqui. Deixa eu ver. Eu? Ah, o Finger. Você tem sala, Finger? Deixa eu ver. Chamo o melhor. O melhorzinha. Você é louco? Imagina se eu chamasse todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Eu ia ficar maluco. Deixa eu ver aqui. 1.9. Como que é? 1.900K e uma 30 ou 60. Roda seu smart. Deixa eu dar pra jogar um emulador melhorzinho. Mano, acho que nem vai abrir, velho. Acho que nem vai abrir. Ó o hack me travando. Boa, que eu não vou perder minha credibilidade, pelo menos. Apaguei o emulador UltraEgo. E meio que ficou uns arquivos no PC. Vixi. Pra pagar, mano. Pior que tem que precisar no YouTube. Ó aqui, rapaz. Desgramar me travando. Deixa eu der um capa. Deitei um, deitei um, deitei um. Tô travado. Mas deitei um. Deixa eu deixar meu boneco correndo aqui. Bem feita. Desconfiei até que foi o Bielzinho, hein. É desconfiado do Biel já. Deixa eu ver. Porque o Biel tinha esse bagulho, né, Biel? Não consigo detectar aqui automaticamente, hein. Vou mandar processinha, hein. Vou mandar um processo. Ai, não consigo pular, velho. Ó aqui, descrema. Não consigo pular a janela. Aê, senhor. Eu acho que deve estar aqui em cima. Não é isso, Eduardo? Porra. Os hacks me travando, velho. Esse safado. Vou ficar olhando pra minha skin. Tem alguém no quarto aqui comigo. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Oxi. Ganhamos ainda. Meu Deus. Pica, pica. Speed, chama aí depois. Mano, rapaziada. Se eu ficar chamando todo mundo, não vai dar, tropa. Se eu chamar um, chamar outro. Aí vai ser foda daí, mano. Não é que eu chamei o mano ali, mas... Porque tem muita gente que quer jogar, entendeu? Se eu chamo um full, aí o outro reclama. Aí o outro fala, aí Speed não me chamou. Entendeu? Aí não dá, entendeu? Tá travando aí? Não, tá liso? Ó, esse aqui não é travamento, não. Cê é louco. A empresa do jogo tá... Tá faltando o programador lá, hein. Acho que eu vou participar da empresa lá. Vou ver se eu consigo matar alguém aqui. Uma granadinha. Muito meio costa. Eu vou morrer, velho. Ai, senhor, velho. Imagina jogar postado em live, velho. Cenzinho pro Speed chamar. Zoas. Mano, se alguém mandar cem reais, velho. Acho que eu... Acho que eu mostro a bunda aqui. Rapaziada, nós estamos com quase vinte e cinco mil inscritos, mano. Quem não se inscreveu aí, deixou o like, velho. Faz a boa. Sexta eu vou trazer live pra vocês também, rapaziada. Porque sexta não tem aula, né. Vocês não tem aula, então... Tá ligado, a amizade vai estar onzada. Deixa eu colocar aqui. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu nanoção. Você é raio de saudade. Nossa, hoje se eu jogar até mais tarde... Acho que eu vou jogar um jogo de terror, rapaziada. Mano, eu... Nossa, deixa eu ver. Eu tenho... Ah, acabou meu todinho, velho. Eu gosto de jogar quando eu tenho... Lanchinho. Meu lanchinho. Meu lanchinho. E o rosto mostra no... Mano, meu rosto tá no Instagram lá, rapaziada. Falando nisso, eu tenho que cortar meu cabelo. Vou tirar uma foto e postar no Instagram pra vocês. Deixa eu ver. Baixei o FF de novo com o gráfico de mine? Aí sim, hein. Eu não curto muito o gráfico de mine não, mãe. Ou se eu conseguisse pelo menos dar uma andada aqui e matar um. Ia ser a boa. Deixa eu ficar aqui atrás do cover. Calma aí, tropa. Pra nada chegando. Se eu conseguir matar um... Toma aí. Ai, desgrama. Deu uns peitos aí. Achei que quando eu corro, fica melhor. Fica melhor sim, fica uma porra. Deixa eu só limpar o cachê aqui. Cê é louco. Deve ser um gordo. Deixa eu ver aqui. Certeza que eu ia do coffee aqui. Voltou pro... Voltou me travar. Vai do coffee. Deixa eu ver. 60 FPS cravado. Coisa boa. Por que que cê está rindo, véi? Só no spoiler do YouTube? Cê é louco. Só não manda 100 reais pra ter certeza. Só porque eu tenho 15 centavos na conta. Isso tá bem demais, hein. Deixa eu andar aqui. Fala aí, Foderspeed. Mano, eu vou... É foda, mano. É a mesma coisa. O pessoal vai falar a mesma coisa, tá ligado? Se eu chamar, mano. Isso que é foda, né? Chamo um, a outra fala a mesma coisa. Ô, meu. Cê é louco. Não tem que fazer, né? Cadê que vem? Eu acho que... Ah, se hoje fosse sexta... Opa! A amizade tá a 1. A amizade voltou, voltou, voltou. Vamos ganhar, porra. Voltei, voltei. Voltou, voltou, atrapa. Voltou. Ai, mas o meu analogo tá bugando tudo. Ui. Por causa do bagulho dele. Aí, pelo menos volta. Deixa eu ver. Gastei 2.500. No quê, velho? O Speed, o Windows 7 atualiza pro 10? O Windows 7 atualiza pro 10? Acho que atualiza. Tem que baixar a ISO. Deixa eu comprar a arma aqui. Aí, o computador do Mano Max tão travando. O Mano Max tá ao vivo? Cê é louco? Tá sendo guerreiro de não ter dado rage? Mano, mas não tem nem por que eu me estressar, tá ligado? Tô bem de boa aqui. Qualquer coisa depois eu parto pra um outro jogo aí. De terror, sei lá. Ô, papo eto, mano. Esse teu irmão aqui, ele trola também, né, velho? Ele taca gelo em mim, ó. Ele tava com um gelo ali que ele fez ali. Não sei se foi ele, eu tô confundindo. Certeza que isso aqui é fã, isso aqui é... 120. Deitei um. Tem um comigo aqui. Spend. Spend. Minhas costas aqui. Consegui me ajudar aí, mano. Dei 160. Nossa. Deitei. Meu Deus. Quase que eu fiz o highlight do ano aqui, velho. Puta merda. Tá vendo por que que tenta me nerfar? Isso aí, louco, pai. Muito bom, velho. Cadê os elogios? Ô, fã da Speed, qual que é o seu nick, então? Eu chamo você pra uma. Mas se mais alguém daí falar a mesma coisa, daí eu vou ficar puto, velho. Aí, tá de sacanagem. Fala o seu nick, eu chamo, eu chamo. Nossa, pega essa bala. Nossa, eu joguei muito ainda, velho. Ah, não. Você tá brincando comigo, né, amor? Também. Passa a Sense? Meu amigo, só capa. Muito difícil achar um smart gaga bom. Você pega os loot em qual tecla? Na seta. Deixar a vaga aqui. Sense tá só o filé, mano. A Sense tá boa, tá? Vou ficar no Ryzen 5, 5600. Isso aí é louco pra mim. Faltar tudo. Qual que é o nick, o fã do Speed? Olha, não falou o nick ainda. Tem que ter eu na lista, pelo menos. Deixa eu ver. Tem como esticar a tela no mobile? Mano, pior que eu não manjo, não. Rapaziada, deixa o like aí, mano. Tamo com quase 300 e pouco. Quase 350. Regaça aí o meu botão. Tamo com a tela esticada, mano. Eu criei a resolução em 70 Hz e ela veio em 100 e pô. Porra, aí é a boa da WL. Amassou. Isso aí é louco. Mas o mano não falou o nick, véi. Ó, eu perguntei o nick dele e não falou, então eu vou soltar o código aí. É louco. É, manda lá depois. Voltei, voltei. Sou o sex. Ah, mas eu chamo na próxima, então. Ó, sex eu tenho que chamar na próxima. Sem delay. Deixa eu ver se ninguém jogou a passada aqui. Dark Zim. Putz. Alguém jogou a passada aqui, rapaziada? Deixa eu ver o que você está falando. Salve, Dan. Como é que você está? Estou ao vivo? Visão W7. Caí contra você nessa outra? Ô, ali eu fiz um highlight, hein. É que a molecada travou o meu game, véi. Ai, não deu. Speed já pensou em entrar numa antissocial strong ou uma T1 da vida para o competitivo? Mano, se eu tivesse um PC que rodasse mapa aberto tranquilo, acho que eu jogava uns camp, mano. Ninguém jogou a passada? Ah, então eu vou dar gol. Ninguém me fala nada. Eu não posso ver ele, porque senão... Dá sim, ô Raulém. Só que vai travar muito. Provavelmente. Testa lá o WR. Se estiver bom... Ah, porque o seu processador é o mesmo que o meu, tem que ficar igual o meu, né? Praticamente. Sei lá, mano. E eu fiz o bug do FPS ali com o emulador aberto. Tava 90. Aí eu buguei lá, reiniciei o emulador. Se não me engano foi com ele aberto já. Vou pegar todo mundo com a cena na boa aqui, ó. 81. 82. 83. Eita, speedizada da Sense. Speedizada da Sense. E aí, Alex. Auba, boa noite. Você viu que o Shadow ganhou a DM aí, rapaziada? Boa. Deixa eu ver. Speed, muito obrigado pela partida. É nóis, mano. Speed. Carrega 100 Dima. Jogando no Sword Royale que tá dando duas salas. Eu vou recarregar a Dima depois, então. Já que tá dando salas de graça aí, praticamente. Quantos que é 5... É, 100 Dima é 5 reais, né? Roda FF. Ixi, Rafa Gamer. Só testando no Smart Gaga Android 4. Como otimiza, tem no canal. Não notificou a live pra você, Alex? Ixi, então bugou, então. É porque minha live... Eu abri a live. Aí, ela fechou. E eu cliquei pra abrir de novo. Daí não notifica mesmo. O YouTube que trola. Recomendo pra algumas pessoas. E pra outras, não recomenda. Cadê aqui? YouTube é troll. Ai, não. Esse personagem não, véi. Ainda bem que eu tenho mais um Gelo. Não abre pra mim nem fudendo. Calma. Nossa, meu controle total é o pior do jogo, véi. Ai. Sai, sai, sai. Pelo amor de Deus. Nossa, que moleque ruim, viados. Se esperar mais aqui. Vai chegar o encomendo daquele pigeon na Amazon. Perdeu sua conta, Silva? Como que você perdeu? Ixi, não bugou a F1. Não é falda. Não bugou a F11. Mano, eu vou falar pra você aqui, ô, PED. Acho que é Pedro. Final da live, olha o presentinho. Depois eu vejo. O que eu ia falar? Mano, pra jogar aqui, tá bom jogar nesse emulador. É porque eu não conseguia fazer o bug da F11 nele. Sem bug da F11 fica meio... Fica bom, mas... Não sai aquele lag. Depois eu vejo o que que é ali, tá? Speed, te agradeço pelo Smart Gaga. Mas eu me liguei pelo V-Stakes. Fechou. Como que é o nome? Julinho. Tamo junto, mano. É bom testar, mano. O Smart Gaga já teve um... Umas fases muito boas. Hoje em dia tem que fazer muito método. Mas é bom ainda. Ai, morri, velho. Nossa, esse moleque é muito... Todo ruim, velho. Só peito. É o melhor Smart que eu já usei? Tamo junto, mano. Você saiu dele porque você tá de PC novo? Chave de confirmação do Face? Putz. Eu não tava conseguindo pôr. Oxe, que brisa. Que brisa, mano. Flux Speed. Lá trola demais. Cê é louco. É o famoso trollador. Ah, dou. Eu tenho sala de Speed, se eu não vou... Eu não vou usar. Se tu quiser, eu crio pra tu treinar. É nóis, Elize. Tamo junto, mano. Você tem sala normal, você fala? Eita, deixa eu comprar uma arma. Eu vou comprar uma UMP aqui mesmo. UMPzinha de cria. Me coloca no seu time depois dessa partida. Mano, só não dá pra puxar o Rose. Eu só vou conseguir puxar o mano ali. Nossa, meu pula e bota, mano. Eu tenho que fazer mais esse pula e bota aqui, velho. Opa. Tem um fio esquerdo lá, ó. Decapa nele também. Deixa eu quebrar esse gelo malditinho. Uxi, decapa aqui. Decapa nele. Boa. Vai pra outra. Nossa. Três mil, velho. Só que eu perdi a kill ainda. Calma que eu tô healando. Passou aqui no aberto. Tem um fio esquerdo aqui, ó. Só de barreta. Decapa. Vai correr lá, vai jogar por dentro lá, rapaziada. Deixa eu voltar aqui. Poda, mas já tá bugado já. Tá gostosinho. É que esse emulador aqui é o 5.9. Daí, pra ele aumentar mais o FPS ainda tem que ter um 5.9. Deve ser melhor ainda. Tem uma esquerda minha aqui. Cadê o outro que eu não tô vendo? Tá na minha esquerda aqui, ó. Poxa, cadê o outro que eu não tô vendo? Ué. Oxi. E aí, Luiz. Ah, sala. Beleza, então. Vocês querem o link de modder? Eu não sei se eu confio no Shadow, que ele fala que tem sala. Só que tantas vezes que ele falou que tinha sala, depois ele me trollou. E uma sala pra nós, então, Shadow? Depois dessa aqui? Jogar um 4v4? Não, depois dessa aqui não. Depois da próxima ainda, que eu vou ter que chamar o fã do Speed. Só depois que eu jogar a próxima. Quando eu tiver acabando a próxima partida, daí se cria. MSI ou Blue? Calma. Dá até um 360 aqui só pra... Suspende. Morri. Não tem o gelo pra passar aqui. Deitei um. Nossa, que paulada. Boa, molecote. Nossa, esse aqui tomou uma paulada aqui, meu amigo. Já... Salve, Luiz. Luiz Carlos. Bota o coelhão? Você usa script pra sair o gelo nessa velocidade? Não. Eu uso agilidade sem ser alta. Ó, o gelinho. Pego no E. Agacho no C. Puxo o A. Puxo o mouse pra trás, ó. Meu Deus. Passa a sense? Eita, passa a sense. Tu conhece o Alex? Não, não conheço o Alex. Só o Alex, o Leon. Salve, Strack. Tô usando o Blue Stake que tô postando no canal. Tá rodando a 90 FPS? Ô, viado. Aquele... Aquele emuladorzinho é bom, tá? Blue Stakezinho aquele ali é pica, mano. Tamo com quase 350 likes aí, tropa. Tamo junto, véi. Tem um aqui comigo aqui. Dentro da casa aqui, véi. Esquerdo aqui. Vou engolir esse aqui. Calma que o papel tá chegando. Cadê? Cheguei, não tem ninguém aqui. Não gastei meu gelo. Proposital. Nossa, meu controle total é o pior do jogo, hein. Não sei se eu consigo salvar o mano aqui. Deixa eu relar um kit. Salvei aqui. Ui! Quase que eu mamei aqui, viada. Quase que eu fui de F. Calma, o papel chegou, hein. Nossa, que gelo colado que saiu aqui, hein. Meu senhor. Ah, ele trancou ele mesmo. Trancou nada, ganhei. Que gelo perfeito, senhor. Agacho no C. Oxila ele mil vezes. E o... E o gelo? Você agacha? Celo que você está brincando. Eu agacho no C. Você estrola demais, né. Aí tu brincou? Pra que você puxa analógico? Pro gelo sair mais bonito. Se eu tacar só o gelo normal, olha como que vai sair. Se liga. Vou até mostrar aqui. Dá pra comprar mais um gelo aqui? Ó. Calma. Olha que estranho. Ó esse ataco no analógico. Eu consigo sair andando, entendeu? Ah, sei lá, mano. Não sei explicar não. É automático, velho. Só sei explicar quando eu... Quando eu tô... Quando eu tô zen. Nossa, mas eu sou vesgo, eu acho. Mano! Eu sou vesgo, viado. Olha lá, ele. Rapaz, rapaz, rapaz. Viado, eu sou vesgo. Olha isso aqui. Opa. Tô enxergando, tô enxergando tudo. Sou vesgo demais, velho. Puxa. Salvando minha kill. Não possível, tá, não. Rapaziada. O Black N44 tá na live. Não tô acreditando nisso, não. Não é possível. Até o Black aqui, velho. Ah, não. É um sonho realizado. Hum, uh, uh. Sou maluco, sou maluco, velho. Vou chamar você, meu mano. Fã do Speed. Não deu... Não dou conta de agachar no Ctrl. Acostumei no C. Lá, ele, mil vezes? Safado. Aceitei o pedido aí. Vou soltar o código aqui. Cadê o mano aqui? Safado. Sex. Aí, ó. Dale. Rapaz. Engasguei. Acho o seu gelo muito top. Tamo junto, Finger. Claudio Nagato e o Bruno 4-4. Viado, mas o meu gelo sai... E aí, pessoal? Opa. E aí, pessoal? Hoje eu tô... Eu tô meio ruim pra... Pra imitar personagem. Não vai dar certo pra imitar o Black hoje. Só se eu me engasgar aqui... Aí eu vou conseguir. Cadê o link do emulador? Ah, deixa eu mandar o link. Esse Blue... Provavelmente é o Strack. Esse aqui é o MSI, mano. Esse aqui não é o Blue Stakes, não. MSI 5.9. O WL se pá... Deve tá testando lá. Não sei. Imitami... Oh... Esse. Qual a melhor resolução pra 60 Hz? Mano. Vou falar pra você que eu... No... Sei. Ui, tomei. Boa. Oxi. Caiu os dois aqui. Nossa, caiu os dois ali que nem pateta. Speed 4v4. Eu vou jogar um 4v4 depois, hein. Mas o que esse Black tem? Pense que tá engasgado com a linguiça. Sei lá, velho. Dentro da minha cueca tem... Um sabor que tem... Sabe explicar bem... Um sabor que tem... É cremoso... Saboloso... O outro lançando um move aqui. Tinha que ser da Loud. Vou testar ele nessa sala. Beleza, então. 361... San... Bait... Eu entro no treinamento... É mais em... Em coisa, assim. Eu acho que o que salva muito é o 75 Hz, velho. Também. Por conta que, tipo assim, quando eu coloco 60... Eu sinto aquele... Aquela dropada insana, 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 insana. Ui! Tomei co... Uma bala aqui. Mas se fosse escolher pra jogar desse jeito aqui... Ou jogar no Smart Gaga... Em live, se estressando... Nossa... Eu prefiro jogar assim. O Black comentou. Tem sim, ô Bernardo. Já tá com o time. Eu vou... Ô, mano. Eu vou com a live aqui, mano. Em breve, eu acho que eu vou começar a jogar... A postar a JIN live, eu acho. O que vocês acham da ideia? Se pedir uma MC, começou a largar muito... FPS, minhas configações, é o que eu faço? Mano. Começou a largar muito FPS. Mas você tá... Você fez aquela otimização que eu postei... E também você tá, tipo, só com o emulador aberto? Quando você coloca os quatro no núcleo... No bagulho... Ele vai forçar seu PC todo pro... Pro MSI, né? Então se você for abrir outra coisa e... Ficar fazendo as duas ao mesmo tempo... Vai ficar travando tudo. Porque no bug FPS, tá bugado já. Ó, é que meu FPS não passa muito, ó. Deixa eu olhar pra cima pra você ver. 94... Entendeu? Só que tá bugado de um jeito mais... Mais estranho aqui, sei lá. Pica-p1. Uma surpresa que ninguém... Sabe explicar... Nossa, mas que isso? É... Tropa de Elite aqui? Só bala? Ah, quebrou meu gelo. Ih, quase que eu fui de F. Desprendeu? Vai pular, vai tomar cinco. Nossa, tem costa. Eu tenho um. Nossa, derrubei dois ainda. Eu não sei como, véi. Vem, Laudinagato. Faz a tua. Só entrar, Victor. Deixa eu ver o que você está falando. É que os manos já vai criar o Huffield. Tem gente na frente, entendeu, mano? Porque tem o... Quem que vai criar? O Shadow. E tem o Finger também. Ah, ele já tinha pedido antes pra poder criar, entendeu? Mas se você quiser criar depois que eles criarem, mano... Aí, nós, VD. Aí, você pode criar depois. Salve, Vitinho. E aí, Kalé, ó. Tá bugado nada, ele é doido? Como assim? O que que tá bugado? Ah, o FPS, você tá falando? Ó, eu vou olhar pra cima. Oxi. Vou drop caindo. Nossa, 360. Deixa eu ver. Vou dar um 360. Meu Deus, tem 350. Se pular aqui, vai tomar no 360, hein? Vou pegar meu pé, safado. Não. Meu senhor. Vamos pro 4v4. Largue mão disso aqui. Um suporte. O outro dando a bunda lá na torre. Já pode criar? Pode criar, Shadow. Beleza, mano. Pode deixar, então. Não sei, Vitinho. Eu não curto muito ir pra esses Windows, não, hein? Rapaziada, deixa o like aí, mano. Tamo com quase 400k de like. Vou entrar no treinamento enquanto eu ski. Quase 400 mil likes, mano. Deixa o likezão todo mundo que não se inscreveu também. A gente... Ô! Mano, eu confio hoje, rapaziada. A gente consegue chegar nos 25 mil, hein? Deixa eu ver quantos inscritos que a gente tá. Vixe! Vai dar... É, acho que não vai dar, não. Só se a rapaziada clicar no meu botão que nem um maluco. Passa a sense, rapaz. Tá legal. Deixa eu ver aqui. Shadow vai criar aí pra nós. Esse treinamento aqui é o mais... Mal otimizado do mundo. Minha bala não sai de tão... Oxi! Ó! Oxi! Que brisa! Falando em Windows, acho que já passou, não? Sai desse ghost. De medo. Windows, velho. Vai pro último. Eu baixei o último lá. Melhor, viado. Acho que é melhor, não. Esses Windows, assim... Tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Sabe um bagulho também, rapaziada? Quando você estiver jogando no simulador? Quando acaba de entrar na partida... Se vocês veem que o FPS tá ruim... Ele vai subindo do nada, tá ligado? Tem um delay pra carregar. Sei lá o que que é. Eu nem tô vendo o meu FPS como que tá. 85, 92, 93. Tem livezinho aqui, ó. Tá, Mac. Porque os emuladores que eu jogava... Caia pra 50. Toda vez, velho. Até aqui que tá Mac até. Testando assim. Eita, bugou. Esse bagulho de marcar eu nunca usei, velho. Marcar a skin. Tá meado, tá meado. Nossa, já ia entregar, paçoca. Marcar a skin. Deu bem, deu bem, deu bem. Um boneco desgraçado. Calma aí, porra. Ó que boneco. Já sei, então. Quita. Só deixa eu tentar matar ele aqui rapidão. Calma aí. Ele tá brincando comigo aqui. Eu tô achando que eu não vou dar capa nele. Duvido que eu não vou dar capa. Calma aí, então. Ô, andou, praga. Como que... Calma, suspende. Nossa, viado. Ai, viado. Quase que eu faço um highlight aqui. Já é aquele pai postar no YouTube. Meu FPS no lobby não sai do 90. Sendo que eu buguei. Oxi. Que estranho. Vamos ver. Ai, que dor nas costas. O Smart Gaga roda suave. Quando eu ligo, o OBS começa a travar. Sabe por quê? Porque você deve estar fazendo live. Me engasguei. Você deve estar fazendo live com o processador, mano. Entendeu? Eita, vai com calma. Manoela. No E5 de terceiro. Não sai de 37 FPS na MSI. Você fez a otimização, Manoela? Te dei o som. Eu te dei. Sai de dentro da sacola, gata. Calma aí que eu vou pegar esse chinelo aqui. Só isso é correndo. Eita, speedizada. Pessoal deve ter pensado, o que é esse speed? Oxi, ganhei um pix aqui do nada. Oxi, quem que me mandou um pix de mil reais? Quem que foi? Fala aí. Oxi. Mil reais aqui na minha conta? Meu Deus. Mil reais se for na África? Deixa eu ver a senha aqui. Zé, louco. Não, essa senha vai matar, hein. Calma aí. Quando tem esses números assim, deixa eu... Coloca essa senha aqui, Shadow. Senha, coloca... Boa, coloca aquela ali, ó. Manda aí, manda aí, manda aí. Avisa pra mim, hein. Foi o Nagato? Speed, passa uma sensa aí toda no seu peito. Coloca 8.500 de DPI. Como que otimiza? Tem no canal, vídeo ensinando. Nossa, que reação. Duvido que foi mil reais, foi nada. Não foi, não. Aproveita e olha minha lista de desejo. Deixa eu ver. Ó, vai vazar teu ID, hein. Olha a Bill. Se correr, busco em casa. Ah, não. Você tá brincando? Que lista de desejo é essa? Calça angelical vermelha. Cabelinho de fita. Esse aqui é massa. Essa aqui também, ó. Essa calcinha aqui é legal também. Isso aqui eu não sei o que que é. Não, isso aqui é o que? Recompensa do... Ah, esse bagulho... Ah, esse esquilo ali é relíquia. Fechou? E o chat? Qual é o emulador rodo do meu PC? Smart gaga, ô calão. Cagou pra camisa da Shopee. Deixa eu ver a roupa que você tá usando. Falando nisso. Puta. Não teve vista arrepreendido. Colocou a senha que eu mandei lá? A senha azada? Vou pegar meu chinelo aqui que eu tô jogando. Colocou aqui? Digita um aí, tropa. Posso soltar? Ai. Me arrumar, véi. Eu esqueci a senha, mano. Lembrei, lembrei. Calma. Um minuto então, hein. Vai, speedzado, passar a senha. Isso aqui é a sense mesmo ou você tá zoando? Eu vou mostrar a sense aqui. Eu vou mandar, quer dizer. X é 2.5. E a outra é... 1.20. Aí a sense. Tô usando 1050 de DPI. Eu acostumei com esse mouse aqui, hein. Ah, mostrou o anúncio, viado. Meu Deus. Acostumei com esse mouse aqui. Falar pra vocês. Do Razer pra esse aqui. Não sei não, hein. Depois que você acostuma... Mano, esse aqui tá bom, tá ligado? Não sei qual que é melhor. No chat ou voz? Pela voz mesmo. E aí, Bruno Henrique? Não sei qual que é melhor, hein. G403 ou o Razer que eu tinha. Mas acho que o Razer que eu tinha, né. É porque acostuma. Mas a pegada daí é outra, né. Pois é, esses... AD aí, velho. Speed não vai dar pra criar porque minha mãe tá usando celular. Beleza, mano. Fica de boa. Fica suave. Depois que você puder, você pode criar. Confia nesse navegador, hein. Confia nesse... Pior navegador do planeta, velho. Pessoal pulando o anúncio aí. Tô esperando o pessoal pular o anúncio pra poder soltar a senha. Pessoal pulando o anúncio. Rapaziada, eu tô com uma vontade de mijar, velho. Eu fiz a enquete aqui. Deixa eu ver quantos votos tá. Vixi, dicas pra iniciantes no emulador. Vou ter que postar esse. Pessoal comentou aqui. Nossa, então eu vou trazer... Mano, eu vou trazer o vídeo. Acho que vai dar uns 20 minutos de vídeo, hein. Próximo vídeo que eu vou ensinar os bagulho. Mas só vai aprender quem me assistir tudo. Vou ensinar tudo que eu sei, velho. Acho que eu nunca soltei um vídeo só explicando. Eu acho que só... Soltei vídeo de como dar só capa e... Beleza, então. 4 dígitos. Vou contar até 3. Mija nas calças? Tá doido. Tem que fazer a otimização, Muka. 1, 2, 3 e... Puts. Calma aí que eu esqueci a senha. Esqueci o último dígito. Qual que é? Ah, meu Deus do céu. Boa. 1, 2, 3 e... A senha é... 99, 22. 9, 9, 22. Boa. Viado, deixa eu colocar a tela preta aqui. Tá de sacanagem esse moleque aqui já, velho. Calma aí. Deixa eu ter certeza. Ô, dá um bando na gato aí, velho. Você é louco? Na gato tá brincando comigo já, velho. Nossa, calma aí que eu vou... Pegar uma marreta aqui. Porra. Tá de sacanagem. Deixa eu ver aqui mais. Bielzinho, noob. Bielzinho, noob. Ele achou que eu não ia ver. Oxe, mas por quê? É que você joga a passada, mano. Não pode jogar, esqueceu? Aqui, ó. Personalizado. A última partida que a gente jogou. Você jogou. Tá aqui ainda. Blindado. Bruno. Menor. É, tá mech. Troca os personagens aí, rapaziada. Alok, Kelly e Maxi e Moco. Salve, frogzinho. Como é que você tá? É o Shadow. Alok... Ai, esqueci dos personagens. Nossa, viado. Alok... É, Moco. Alok, Kelly e Maxi e Moco. Eu pensei que... Oi, linda. Visão, linda. Você mandou aqui o bagulho aqui. Eu tenho que ver depois, hein? Também você, mano? Tô mech, mano. Disponível valor 90. É boa aquela conta que você mandou pra eu ver depois? Depois você me fala. Visão, Bruninho. É gelo infinito? Normal. Ah, o mano já respondeu. 4v4. Salve, Sats. Rapaziada, pelo amor de Deus, velho. Coloca aí a Loki, Kelly e Maxi e Moco. Pelo amor de Deus. Não vai esquecer, hein? Usa qual é mula? Tô jogando MSI 5.9. Tem o que eu gosto na conta? Tá, então depois a gente vê ali. Mandar aqui. Não pode desanimar só porque perdeu uma conta. Dá nada. Comprar outra faz parte. Tudo que vai e volta. Menos a Sense. Dois cria, dois mais. Jogando MSI 5 com o processador pedindo socorro, não é isso? Deixa eu ver a temp aqui. Pode dar a gola. Deixa eu ver quantos que tá meu processador aqui. Space. Começa a partida aí. Só pra eu ver a temp. Vamos ver quantos que vai tá. Ó. Ó. Subindo. 4x4. Ah, tá suave. Mechizada. O que eu tenho que comprar aqui? Boa, boa, boa. Vê se vai tá bom, WL. Porque o meu ficou bom. Mó brisa se não tiver bom também. Compra outra. Quem vê eu sou rica. Ah, mas você é rica mesmo. Tá desertado aqui. Boa que eu não... Putz. Ui, suspendi. Nossa, que gelo. Gelinho bonitinho, fofinho. Falar que o meu gelo é feio, mano. Se alguém fala que o meu gelo é feio, tá me xingando, véi. É um... Maus-trato pra mim. Ah. O... Gramado Estreipador. Mas aí roda. Se você fizer a otimização, mano... Vai aumentar a chance de rodar. O WL tá no meu time? Vamos ver. Acho que o WL deve tá... Tá meio aqui. Tá conseguindo movimentar aqui. Só de saúde? Deixa eu jogar com você. Só entrar aí, ô Ducky. Mas meu homem paga. A primeira só... Isso aí, só desert. Esse mano também me matou. Matou o WL. Vou me vingar, véi. Speed, moleque, trollou? Como assim? O que fazer quando o mouse fica... Perdendo rastreio e movimentos rápidos? Você usa mousepad? Pode ser o sensor. Tá, Mac? 85... É igual o meu, então. Vê se o Discord, vê se os bagulhos não tá em segundo plano. E se tu conseguir bugar o F11, viado. Vai ficar igual o meu aqui. Deixa eu comprar um aqui. Mas tá bom mesmo, véi. Bem melhor do que aquele... Simulador lá, Messi. Duzentos e pouco. É nóis, pai, boa lá. E tamo junto, hein. Ah, cê tá com conta banida? Ah, e é foda. Speed, vou ter que sair da live. Acabei de saber que minha avó morreu. Putz, desert. Aí é foda, mano. Sinto muito, mano. Isso aí é louco, é foda, mano. Sinto muito, aí, desert. E deu sorte, deu... Esse bagulho é foda, cê é louco. Nossa, até engasguei. Mas vai dar tudo certo. Até engasguei, véi. Por que eu engasgo tanto? Alguém sabe explicar o porquê, véi? Eu tô falando e eu começo a me engasgar, véi. Cadê os inimigos aqui? Vou salvar o mano aqui, foda-se. Vai pular em mim. Vai pular. Aceitei. Lá botando, hein. Despendeu. Minha capinha. Vou botar no fundo aqui, ó. Ai. Fica tentando fazer um highlight bonito aqui. Cê é louco. Quem que é esse aqui, véi? Valeu, desert. Jogar sem bugar F11 tá ruim. Sem se dar uma pulada. Então. Eu não sei qual que é a brisa desse emulador aqui. Eu penso assim. Quando eu saio pulando e botando. E suspendo. Pega muito capa. Às vezes eu deixo... Eu dou uma suspendida e deixo fluir. Sei lá. Grudar mais. Às vezes, né? Não é sempre. Vou fazer até uma da manhã, Black. Mais ou menos. E aí? Esse, mano. Falou. Eu uso sense alta. Deixa eu ver aqui. Nem papei. Deixa, por favor. Deixa eu te... Despeed tá meio sumindo, mas tô de volta. E aí, Herbert? Como é que cê tá? Não faz isso não, Shadow. Não compra isso aí não, mano. Isso aí trola muito. Eu falei já, seu cabeçudo. Perdi a alma. Que isso? Comeu ela? A balatinha, a balatinha. Os japonês comem, né, véi? Isso aí é louco. Não, ele bugou mais na lógica. Não, não buga não, véi. Mexeu o boneco aqui. Quem que tá nas minhas costas aqui? Ah, não, viado. Que isso? Viado, eu tô tomando só a peita aqui, viado. Nossa, quem que tá me dando só a peita aqui, viado? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Se fosse um pouquinho melhor, WL, o processador. Viado, se fosse um... E cinco de quarta, eu acho que já ia ficar bem melhor. Tem uma salinha, posso criar? Pode criar, mano. Nós tá jogando essa salinha aqui, eu tô... Dando uma brincada aqui também. Deixa eu ver. Vou tentar entrar na outra, beleza, então. Isso aí é a linha de 4v4 pro pessoal dar uma clipada aí. Certeza aqui que todo mundo clipa? Eu acho que sim, né? Não sei se o pessoal clipa aqui. Vou ajudar nos clipes. Depois dessa aqui, eu vou dar uma relogada no meu emula, por conta do... O famoso que eu tomei ali, né? Vou nem falar, todo mundo já sabe o que que é. Bota a cabecinha, vai. Bota a cabecinha. Não botou nada. Tem um fio esquerdo aqui, ó. Vê se vai abrir aqui. Olha que ele tá. Ai, tá aqui no fundo ainda. Ó o outro aqui. Puta que... Quantos capos que pegou aqui? Tá arrepreendido. Morreu. De capo. Tá porra. Que emulador é esse? É MSI 5.9. Bota a cabecinha lá ele. É o MSI 5.9, trof. Vocês querem o link? Eu mando aí, véi. Vocês querem o link, eu mando. Por quê, Kaléo? Eu também odeio, hein? Meu FPS tá cravo no 90, mas tá... No 200 e pouco. Você tá fazendo o método certo ou exótico? Você tem que entrar no game. Coloca 90. Fecha o emulador. Por... Me gasguei. Por completo. Abre de novo. Abre o jogo, faz o método e puxa pra 200 e pouco. Ah, o Shadow mandou? Boa. Aí sim, Shadow. Trabalhando. Gelinho bonitinho. Mano, essa resolução aqui é bem gostosa, né, véi? Isso aí é louco. Olha que gelo bonito. Eu gastando meu gelo só porque... Só porque meu gelo é bonito. Aí eu preciso de gelo aqui, ó. Aí aqui que eu vou arrumar. Nossa, eu só fizer um método aqui pra derrubar ele. Só um tapa. Ô, tô passando aberto aí. De capa. Dois capa nele. Ô, maloca. Ixi, caiu, véi. Calma. Calma que o papai tá chegando. Seis mil capa, hein? Pulou. Detei. Chegando o outro aqui. Dói uma bala. Meu Deus. Pelo amor de... Ih, salvou. É, eu acho que a tática aqui é suspender mais tranquilo, mano. Se suspende mais tranquilo aqui, não sei. Perdi aqui, ó. Brigadão, tamo junto. O Shadow... É porque... Eu tô precisando de mais ADM, amor. Não tá foda. Tô precisando de mais ADM. Eita, aí, ó. Hum... Você pega o Sats. Eu acho que... Não sei, Herbert. Tem que ver aqui. O Herbert... Tô imitando um sapo aqui, né, viada? Eu vou ver aqui quem vai criar a próxima. Ô, sete likes pra 400 tropas. Deixa o likezão aí, mano. Acho que eu tô engajado, mano. Eu preciso da... Eu vou tomar... Ah, tem suco aqui, véi. Ah, não é Sprite. Eu tava com sede, mano. Não saiu? Mano, as minhas balas, às vezes, não saem também, véi. Sabe por que meu jogo fica meio pesado só no CS? Porque CS é mais efeito. CS é mais efeito. Tipo, drop. Personagem voando. Personagem... Atravessando... A terra. Poderoso. Fazer um método aqui, ó. Duvida... Se abrir, vai tomar cinco, hein? Nossa, mas a 2x aqui, minha... De ump não tá da melhor, não. Nossa, que sortudo, véi. Pegou eu por baixo. Tá aqui no meu pé. Estimulador... Eu tô usando o MS 5.9. Esse MS você já trouxe no canal? E... Eu... Mano... Uns cinco meses atrás, eu... Eu tinha trazido. Só que eu não bugava FPS. Nossa, alguém deu um peitão ali, eu acho. Tem como arrumar isso? Deixa eu ver se foi o mesmo mano que perguntou do CS. Mano... Pior que eu não sei. Só se você fizer a otimização. Resourcimentos aqui, resourcimentos aqui. Eu falo da otimização... Porque é... Porque eu faço também. E é bom... É bom fazer, né? É o... É o básico e... É o básico e é bom. Quando acabar esse meu zap? Tá bom. E 64? Não, não é não. Não sei qual que é, nem eu sei. Só buguei, tá ligado? Coloquei a Azul Sog Fone. Buguei o FPS ali. Poxa, tinha um moleque aqui, não tinha não. Correu, né? Acabar aqui daí eu vejo zap zap. 5 likesão pra 400, hein tropa. Quem que foi o desumildo que não deixou o like ainda, vem? Ai, dei capa aqui, vem. Tá no meu pé, tá no meu pé. Acho que o maloca vai matar ele ainda. Deixa eu ver o shunt. Ia ser massa jogar uma GTAzinho. Pois é. Vai ser completinho. Eu já joguei tanto jogo, mano. É que eu tenho computador desde que eu tinha uns 12 anos. 10, 9, 8. Sei lá, velho. Ela dá uma trimidia de vez em quando, King. Tem a ver com FPS. Pois é, o FZN. É aqui no... Como é que fala? Esqueci o nome. No Gladiators é mais leve, tá ligado? Porque é tipo 1x1. Mapa fechado. Entendeu? Speed é rico. Aqui nada, eu tinha uns notebook ali, velho. Dá positivo. O computador dá positivo. Celo que se eu fosse rico... Tava feito, hein. Um likezão pra 400, hein. Saudade de quando eu dava capa. Porra. Eu nem puxei minha dose aqui, velho. Olha só que delícia dar um 360 aqui. Olha isso. Sinto mal fluido. Vou tentar jogar dano 360. Calma. Vê se não vai bugar, né? Meu Deus. Aí tá trolando, velho. Meu Deus do céu. Beleza, Reinaldo. O que que é HG? Eu não vi. O que que você mandou? Mano, tem uma pasta do Projetitã que não quer apagar. Você tem que ir na pasta do Projetitã. Aí você vai naquela que tá escrita assim. Uninstall. Alguma coisa assim. Uninstall. Não sei pronunciar. Aí você abre ela e desinstala por lá, entendeu? Já tem FZN. Eu lancei esses tempos atrás, hein. Não é isso, Bruni? Cê é louco. O moleque veio assim, ó. Tá arrepreendido. Talvez sim, FZN. Tem a ver com hertz também, mano. Quanto mais hertz, menos input lag. A lógica é essa também. A gente tem tanta coisa pra input lag. A primeira blood. Esquerda tem. Vai chegar tudo aí, velho. Pode ser eu tomar do meio. Eu acho que eu toco mais um. Nossa, tem quatro vivos ainda. Vou jogar com o meu time aqui. Decapa aí. Marcado. Tem alguém chegando costa, velho. Ai, viada. Se eu pegasse, eu não tava desencheio, velho. Cê é louco? O meu tá aqui quebrando o... Speed, vai sala com... Como assim? 60 hertz no meu monitor. Cê não consegue colocar 75 ou F... Ou FZN? Consegui colocar 75. É a boa, mano. Ai, deixa eu espreguiçar. Muito obrigado, hein, rapaziada. Pelos 400 likes, mano. Vocês é pica, mano. Vocês é... Foda. Vamos juntos de verdade, hein, mano. É foda, da Cruz. Fala pra você, da Cruz. Esse aqui só acontece... Só acontece isso comigo em live, mano. No off não acontece nunca. Muito difícil. Talvez é bom você trocar de conta, eu não sei. Meu Deus, louco. Tá só pra ele... Né, é isso, velho. Cê é louco. Deixa eu ver esse aqui. Tá repreendido. É que eu não tomo capa, não, né? Ele da esquerda vai entregar, paçoca. Tem dois esquerda. Cê é louco? É apostado, hein? Meu amigo. O que é isso, bagulho tá... Calma aí. Deu cap 1? Tá louco, hein, tá no seu peito. Olha... Cê é louco. Visão branco. Tô usando do site oficial, o APK. Cê é louco, mano. Tá dançado. Eita, velho. Ô, quem que é esse... Quem que me matou aqui? Foi o Bruno ou o Bruninho? Cê é louco, velho. Deixa eu ver quem que é aqui. Salve, Pietro. Foi o Bruninho. Que isso? Quem que é Bruninho aí? Visão especialidade de você? Como é que tá de boa? Vou puxar uma... Então, um pequi. Eu nunca comprei esse kit aqui. Ui, escrama. Tá usando com o emulador MSI 5.9. Depois eu vou dar uma relogadinha nele. Não, na verdade. Não sei se eu relogo. Deixa eu ver outra sala criada. Já acho que eu nem relogo daí. Ô, outra lá no fundo. Abre lá. Em algum lugar. Viado. Moleque pegou costa do... Abre lá no fundo. Abre lá no fundo. Abre lá no fundo. Eu sou bom, velho. Ainda bem que eu sou bom. Deixa eu ver. Foi o Bruninho? Cê é louco. Quem que é o Bruninho? O MSI 5.9 é bom mesmo? É uma pergunta ou a afirmação? Acho que é a afirmação. Mas é bom mesmo. Pois é, velho. Tem moleque que tá telando. Cê é louco. O famoso trollador. Vou trocar o celular e não esquece do PV. Tá bom. Mas aqui não tem mensagem nenhuma. Ah. Entendi. Salve, Japinha. Como é que cê tá? Salve, VK. Visão. Pergunta? Ah, é bom, velho. Tô jogando nele desde ontem. O PC que eu tenho rodando assim tá mech, mano. Tô fazendo live aqui também ainda. Fica pra aqui. Olha isso. Não, esse... Esse moleque aqui não joga nunca mais. Vou anotar o nick dessa praga aqui, velho. Quem que é esse aqui, velho? Não é possível que é o Bruninho de novo. Ai, não deu tempo. Não vai dar tempo não. Quem que é esse aqui? É o Bruninho? Ah, não. É o outro. Ah, não foi capa. Poxa, mas achei. Deixa eu ver aqui. Tô bem, você? Tô mech também. Salve, Bibi. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Te dei o sol, te dei o mal. Qual a ciência é boa pro Messi? Mano, essa ciência aqui que eu tô usando tá mech, velho. Boa, WN. Please, usa mochila de perna no modo 4v4. Eu não tenho mochila de perna, Weber. E essa japinha também é DM novo? Não, a japinha... Você é louca, a japinha. Tá desde o começo. Não é não. Sonhei que tinham devolvido a minha conta. Vai que se torna real, né? Qual que é as configurações do seu PC, Alipin? Tá telando speed, tia. Pois é, chado. Os mano tá telando mesmo. Que feio, viador. Isso aqui é só pra resenhar, só, velho. É louco. Feio demais. Primeiro sangue. Tentando ajudar o WN aqui. Tentando ajudar o WN aqui. Isso aí é louco. Tá repreendido aquele time de lá. Nossa, se eu tivesse uma webcam, velho. Deixa eu ver aqui. O boneco pode saber do nada. Oxe, que brisa. Já mete o famoso em todo mundo o achado. Mano, tu é amigo do Dex? Mano, eu conheço o Dex. Amigo, amigo não. Deixa eu ver. Vou entrar no jogo, vai entrando aí. Apostado com inscritos. É com inscritos. O outro já, já vai engolir o gelo. Cê é louco. Compra cartão de 7 dias com ticket vermelho. Bom, deixa eu ver. Você fez a otimização, limpinho? Salve, rapazinho. Deixa o likezão aí, tropa. Tamo com quase quantos likes? 420k de like, tropa. Deixa o like, pô. Deixa eu ver aqui. Onde que é isso mesmo? Loja? Aê. inscritos. Eu acho que não dá pra comprar, rapaziada. Sabia? Eu já vi uma vez em live aqui já. Tem um bagulho aqui. Só que eu tô lerdo. Onde que é mesmo? Aqui, ó. Aquele ali não dá pra comprar, se eu não me engano. Ó, tá vendo? Só tem esses. Não tem o mochila de perna. Não pode ser comprado aqui. Meu Deus, eu posso comprar quantos desse aqui? Meu Deus. Calma aí que nós vai fazer a boa aqui, hein. Vamos forrar. Calma aí. Deixa eu criar uma do pedido. Manda seu ID aí, ô LC. Onde que é aqui? Imagina bugando? Pois é, mano. Ah, sorte está comigo, hein. Quem confia? O que que tem? Ah, meu Deus. Olha o que tem no diamante royale, viado. Que skin podre, viado. Vamos ver se eu tô com a sorte. Tigrinho vai pagar, hein. Pagou, sim. Meu Deus, pagou. Ai, caliquinha, deu boa, hein. Pagou, tigrinho. Pagou. Trapa 100 mil na conta. Nem vou usar essa bosta. Peguei só por pegar, meu. Ai, caliquinha. O que que mais tem pra pegar aqui? Ah, essa doze aí. Foi ele. Foi ele feio. Se eu quiser vir de graça. Calma aí que bugou. Deixa eu quitar. Entrar aí. Mochila de perna fica em opção rápida. Faz passo a passo aí. Speed, mostra a tua sense desse MS5. Eu mandei aqui. Deixa eu ver. Qual é o Smart Gaga? Eu tô no MSI. Pode entrar na guilda. Pior que tá cheia, frogzinho. Se não, quando eu soltar a vaga ali, eu coloco 6. 2.5. 5 anos de jogo, não sabe disso. Mano, eu sou jogador de... De 4v4. 2. 1.20. Deixa eu ver aqui. Quando eu vou deslizar meu mouse pro lado, no meu FF ele fica muito lerdo. E a sense é alta. Será que meu mouse é de 30 conto? Não... É, não sei, pequeno. Ele fica muito lerdo. Pode ser mousepad. Tá emperrando, né? Deixa eu ver. Mandei a sense aí ao branco. Vai na loja. Opção rápida. O que mais? Saquei. Ah, é aqui, viado. Cadê a mochila? Ah... Zigainha. Quantos de money que eu tenho? Deixa eu ver. Eu nem uso isso aqui pra nada. Isso aqui é mochila de perna, né? Calma. 7 dias. É isso aqui? Compra de 30 dias? Achei, molecote. Nossa! Então vou comprar... Eita porra, meu money vai de F. Puts, comprei 50 mil. 270 dias. Vai, calica. Aí, rapaziada. 270, hein? Boa, boa. Comprei. Boa, boa. Acho que se comprar sim... Se comprar 50, fica infinito. Comprei 270. Tá dizendo aqui que tá infinito, ó. Eu acho que tá infinito. Não, acho que não tem nada a ver, na real. Deixa eu ver. Quantos de Dp no mouse estão usando? 1,550. Região, Brasil. Manda a senha pra mim lá. O meu ficou permanente? Ah, então não tá, não. Ah, eu nem manjo desses bagulhos não, tropa. Eu só jogo, mano. Eu não fico vendo esses bagulhos não. O jogo atualizou tanto que... Na minha época não tinha isso, não. Deixa eu mudar minha skin aqui. Vou colocar isso aqui. Eu ia relogar meu emulador, mas nem vou relogar. Deixa eu ver o WhatsApp aqui, que eu não posso esquecer. Vou colocar essa aqui, ó. Essa aqui é a brava. Essa aqui. Ui, coloquei errado. Só capa. Pior que... Ô, Black. Pior que tá mais ou menos. Não tá tão calor assim, não, velho. Tá suave. Graças a Deus, tá meio aqui. Mandei a senha, boa. Só deixa eu responder o WhatsApp aqui. Não está no Smart, não. Tô... Tô tendo que fazer live no MSI. Depois eu vejo a conta. Deixa eu... Por favor, deixa... Deixa eu voltar aqui. Voltar na live, velho. Nossa, eu vou divulgar o link do... Salve, Strex. Ixi, tamo no 4v4 aqui, Rudy. Tamo indo pra segunda ainda. Pode sim, ô... Torta. E esse seu emulacroxa? Não, esse aqui não cracha, não. Eu vou mandar o link do grupo do WhatsApp pra quem quiser entrar, rapaziada. Esqueci de divulgar o link do WhatsApp. Pega a visão. Então, quem quiser entrar, mano, eu vou mandar o link. Vou definir o link. O pior link. Vou mandar o link do Zap, hein. Deixa eu mandar aqui. Salve, te amo. Oxi. Qual é esse? Mano, eu mandei esse emulador lá em cima. Aí eu perdi o link, hein. Manda o link aí, ô Shadow. Sei que está com o link do emulador. O Shadow está com o link do emulador. Olha o grupo do Zap aí. É, Speed, vou ter que dormir, mas amanhã eu crio. Beleza, Webert. Quanto de DPI no emula? Estou usando o padrão, ô Branco. Estou usando 200 e pouco. Mas, mano, meu amigo tem acesso a seu YouTube e seu Insta? Tem? Porra, ele é foda, hein. Moleque é pica. Deixa eu ver aqui. Por favor. Deixa eu te... Deixa eu colocar a tela preta só para ver a senha. Meu Deus. Ah, eu vazei a senha. Não coloquei tela... O que eu coloquei aqui? Eu não coloquei tela preta, não. Coloquei sim. Ué. Ah, minha live estava com delay para mim, viado. Que susto, viado. Nossa, achei que eu tinha vazado a senha. Vazou? Vazou, não. Nossa, fui trollado por mim mesmo. Fui trollado, fui trollado. Tem acesso até no CPF, orra. Moleque é foda. Moleque é pica. SMS ou BlueStay que estou postando no canal? Eu acho que SMS é melhor. Moleque falando. Tem acesso? Porra. Tem tanto acesso que no meu Gmail aqui, nos meus bagulhos, não chega nada. Vocês têm noção o tanto de proteção que tem? Nas coisas que eu coloco? Eu coloco número de telefone. Eu coloco 50 bilhões de coisa, velho. Qual o nome do seu papagaio? Coloquei o nome. Qual o nome do seu... Não sei o que. Coloquei o nome também. Porra, eu coloco o bagulho ali. Partiu, então? Ou será que... Deixa eu ver. Quando acabar, aí marca eu lá no... Beleza, mano. Beleza, então. Um minuto, então, hein? Um minuto. Qual o link do Discord? O link do Discord está na descrição. Está atualizado o link do Discord. Quando acabar, marca lá. Beleza, hein? Não é isso, W? Aí já manda pro YouTube lá. Aí, Mac. Manda uma mensagem pro YouTube. O que é isso, Shadon? Fala isso não, velho. Por favor. Vou jogar mais um pouquinho. Quanto tempo de live que eu estou? Deixa eu ver. Três? Acabou de completar três? Meu Deus. Só três, só? Um minuto? É, já está passando um minuto, hein? Deixa eu ver. É fácil de enganar um russo? Isso é louco. Esse bagulho é foda. Toma meu fone aqui. Calma. Tá bom, então. Ai, acabou meus toadinhas. Ah, não tem toadinha aqui ainda. Ah, não, mas eu vou tomar suco, né? Manda o ID da sala no chat. Estou com preguiça de escrever. Ah, não. Manda aí pra ele, aí, tropa. Aí. Ah, é só colocar esse CD. Eles não tem lá. Aí é foda, hein? Deixa eu aproveitar que você está pegando o ID. Deixa eu só ver um negócio aqui. Preciso comprar... Bagulho. Pagamento. Eu recebi um pagamento aqui. Porra, estou ganhando... Money do nada aqui. Deixa eu voltar aqui. Nossa, calma aí. O que que é isso aqui? Meu Deus, se for isso aqui mesmo, eu estou feito. Assim que eu entrar no YouTube aqui, tropa, já vou falar assim, porque já deu tempo, hein? Aí vocês estão de sacanagem mesmo. Aí está de sacanagem. Deixa eu só ver aqui. Ah, não. Não, não é isso, não. Confundi. Beleza, então. Vou soltar a senha aí, rapaziada. Deu tempo já, hein? Vou contar até três. A senha é três... Não, quatro dígitos. Quem jogou a passada, se entrar nessa, eu tomo o famoso, hein? Um, dois, três e... A senha é... 69, 69. 69, 69. Boa. Quem jogou a passada, dá o famoso lá, ô, Shadon. Já vê aí que eu vou bugar meu F11. Vou bugar meu F11 aqui. Confirma de exibição. Me ajuda a pegar... É, vamos jogar um... Um CS depois ali. Jogar um CSzinho, reverter. Só que eu preciso me já. Calma aí, vai trocando aí o personagem, rapaziada. A Loki, que ele é Maximoco, que eu posso soltar um mijão. Porque eu tô com o meu dano de chave. Enquanto a gente, deixa o like. Nossa, voltei, voltei. Mijei, tropa. Aceitar os pedidos aqui. 25k hoje? Mano, eu confio, rapaziada. Deixa o likezão, se inscreve aí, rapaziada. Ativo o sininho também. Eu tô indo trollar vocês quando abrir live. Tô com frio, mano. Puxa minha toca aqui. Speed mije em 10 segundos, é muito rápido. Pode dar gol, ah. Bano na gato ou deixa ele jogar? Ele jogou a última? Se pegar 25k hoje, eu viro membro? Ah, mas você já é membro? Manda um presente. Deixa eu ver. Sim, o Neymar. Eu não sei se na próxima, acho que eu vou jogar um CS. Na live passada, se não me engano, acho que eu joguei só sala, né? Sarinha, tof, tof. Não sei o que que eu vou fazer. Puxa eu se for banir alguém. Pode ir, Neymar? Pode bater, Neymar. Neymar. Não jogou, mas não gosta dele, não? Não, mas pode deixar, pode deixar. Pode dar gol. Pode dar gol lá. Eu nem reloguei meu jogo, né, mano? Me desenrola uma conta? Meu amigo. Tô precisando de uma conta também. Deixa eu ver quantos que falta aqui. Falta 50 inscritos ainda pra 25 mil. Sai do 24 do lá ele. Nossa, essa skin aqui com resolução esticada é a... É a meta, hein? Salve, Clayton. Consegui instalar o MSI aqui na próxima eu jogo? Beleza, até aqui. Já testou ele já? Deu uma testadinha? Tem que ter esse gelo aqui? Shadow com a roupa do Igor. Eu só tinha que baixar a skin do gelo, né? Nunca abaixo a skin do gelo. Tem lá no fundo lá. 67. 67. Não sei se 360 funciona aqui, mas acho que não. Deixa eu ver. Acho que não funciona, não. Ai... Nossa, viados. Tá me finalizando aqui na esquerda. Já jogou o ranked do Discord? Já joguei. É o que eu mais jogava na época que tinha x86. Jogava muito 4v4 em ranked. Isso é louco. Eu jogava na ranked do RN. Só não joguei na ranked Pro, porque o preço lá... Isso é louco. A gente conseguia jogar de graça numa ranked. A gente conhecia os ADM, os bagulho A4. Aí não ia conseguir jogar. MSI, ô, Duda. MSI, esse aqui. Deixa eu te... É o 5.9, esse MSI aqui. Só o Shadow tem o link aí, porque eu perdi meu link aqui. Shadow quiser mandar, ele já manda aí, já. Safado entrou. Despendeu. Ah, não. Não é possível que me travou. Ah, não. Não é possível que me... Deixa eu ver meu FPS. Meu celular tá na frente. Ah, não me travou não. Achei que tinha me travado aqui. Deixa eu ver. Meio salgado? Como assim? O 5w dá 30 FPS, não é? Porra. Buguei meu FPS aqui. Tá aqui uma resolução baixa e coloquei 75 Hz no monitor. Aí ficou... Ficou jogável. Ficou bonzinho até. Os outros emuladores, não sei o que acontece. Que tá ruim. Tá bom, tá ruim do nada. Sei lá o que que é. Pode me chamar de Pedro? Beleza, Pedro. Não, sei lá o que é. Conta aí. Conta aí. Conta aí. Conta aí. Obrigado! Primeiro lado! As recursos estão aqui! Atenção! 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 Você pode usar para uma unidade? O que você pode usar? Atenção! 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 Tem um ataque! 300 FPS pra mais. Não dá pra entender. Mas você não tá usando visual de toques, não, né? Nem xinxinjai, né? Se não, é isso aí. 300 FPS pra mais? Oxi. Que essência. Responde ela depois. Beleza, Hugo. Eu vou responder todo mundo depois que acabar a live. Sempre falo pro pessoal, manda mensagem lá que eu ajudo. Ajudar o povo. Deixa o likezão em salve, Brasília. Oh, meu... Meu Deus. Gelando o teto. Eu em cima aqui. Gelando o teto pra proteger minha cabeça. Primeiro sangue. Capinho aqui comigo. Meu Deus. Quem chegou nas minhas costas aqui? Tá arrepreendido. Quem que é esse aqui? Matei um aqui ainda. Tá, pô. Só... Bugadão. Respondeu também. Mas não mandou nada aqui. Já tá acabando a live? Não, salve, Franci. Tamo juntinho, menores, mano. Ah, mas você não mandou nada aqui? Só mandou... Mandar perguntas. Eu nem comi ainda. Meu prato de comida tá aqui do lado, mano. Tô com uma fome. Sense do Speed. Boa, branco. Essa aí mesmo. Não usa esses bagulho não. Tem um Ryzen. Ah, então... Urra, mãe. Tá com um push lag? Que brisa, mano. Às vezes pode ser, tipo assim, você baixou o emulador, aí ele tá bom e ficou ruim do nada. Não sei. Vazou? Esse youtuber aqui é maluco, né, véi? Nossa, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Ó, puxar a dona com o mouse. Fazer um highlight. Tá jogando o campeonato. Tá jogando o campeonato. Tá jogando o campeonato. Olha isso, como que foca em mim. Isso é louco. Parece que tem débil. Já chego com comercial. Visão 30x, como é que você tá? Qual é o melhor pro meu PC? Smart Gaga ou MSI? Manda aí as configs, hein, mano. Daí eu respondo aqui certinho. Ah, meu chat tinha travado. Nem vi, mano. Alguém me ajuda. Minha MSI não entra. Mas mesmo assim... Qual que é o seu config do seu PC, ó, Caio? Usa bypass pra não jogar rank. Tá repreendido. Tô afim de tomar ban, ó. Tô juntando pra pegar uma 30x, 60x. Porra. Eu tava pensando em pegar um kit. Não sei se dá certo. Porque depende da placa mãe também. Ia lançar um kit Ryzen. Kit Ryzen, placa. Nossa. Aí ia ficar de verdade, hein. Isso aí é louco. Processador do Kai. Muito bom. O método, mano, do MSI não é sempre... É... Sempre que dá certo, né. Tem que entrar lá, tentar fazer... Tipo, você entra no jogo... Não bug FPS ainda. Entra no modo clássico... Entrou no avião... Quita... E entra no treinamento. Depois você faz o bug. Recomendo colocar bastante núcleo no... No emulador também. Sei lá. Não sei quanto núcleo tem, sei. Pra um suporte tem 8, você coloca 4. Ou 5. Sempre bom pra... Forçar o emulador, mas... Até uns 4 já tá bom. Vou tentar aqui. Tenta aí. Bem provável que vai dar certo. Da onde que surgiu esse sapo aqui, véi? Ô, senhor. Tô jogando há um mês com bypass. Tá safe? Mas... Mas infelizmente dá bamba. Esse bagulho aí. Independente do tempo, mano. O ban vem. O pessoal fala que não dá ban pra... Pra... Eles conseguirem vender, tá ligado? Porque se eles falarem que dá ban, o pessoal não compra. Ou usa em conta fake, tá ligado? Se usar em conta fake, é mech. Se usar na conta principal, tem que ser doido. Doidão, doidão. Só que eu acho que daí dá ban em 7 dias. Sei lá. Qual é o melhor? Ô, Guzinho. Tenta esse MSI aqui, mano. 5.9 aqui. Vê se dá certo no seu computador. Pra ver como vai ser a FPS. Peça aí pra ver. Tem que ver. Pra mim também. Que eu só preciso relogar aqui. Preciso relogar o jogo emulador. Manda salve. Salve... Renewed. Amanhã é seu Niver? Aí sim, hein. Porra, quantos anos? Próximo Niver. Próximo Niver eu vou tá fazendo 20. Ai, meu Deus. Tô vendo mais troca. Três mil capipita. Três mil capipita. Ah, sabia que tinha um aqui Uma bala aqui comigo Correu aqui, tá uma bala, véi Aqui, ó Tô escutando o passo nas minhas costas Nossa, meu fone tá invertido, véi Oxi, morreu pro gás Mas eu acho que eu pego a kill, porque eu fui o último que dei bala nele Ah não, já deu a volta, que isso Um gênio Comprei um PC Gamer aqui no Roderick Sabe as config dele, Breno? Tem que ficar esperto com esse bagulho que o pessoal escreve PC Gamer lá É que esse jogo aqui também é mal otimizado, né, mano Vai pular aí Decapa Boa Pular o outro Massa Quebrou, quebrou Que vontade de tomar água Qual é o melhor, Messi 5.9? É o 5.9, é melhor que o 5.12 Visão frogzinho, voltou 12 anos Aí é foda, hein Pode me chamar de Jonathan, fechou 12 anos, é Tá novo demais Meu niver vai ser sábado? 14? Porra Rapaziada, eu tô fazendo niver Vou trazer live sexta, sábado e domingo, rapaziada Seguido aí Pode me cobrar, hein Sexta, sábado e domingo seguido aí Porque daí é o dia que o pessoal Mech Vazou? Dei muito capo Boa Tem um trancado aqui Ano do outro lado Ver se consigo Passar aqui sem cair na água Ui, caiu na água Tadinha Vai subir lá O bagulho ali Onde que ele tá? Olha aí, na água lá Não, 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 ele não Já subiu Eu que eu tô O que que aconteceu aqui, velho? Não entendi nada Ai Velhinho eu já? E eu então Boa, moleque Vou fazer 20, mano Cê é louco Mas só ano que vem O processador é qual, Breno? Depende do processador Tem que falar o processador pra mim Qual a melhor versão do MSI 4 ou 5 Que tenha sense boa e seja leve? Do 4? Você falou do MSI? Aquela 63 Só esqueci o final dela, mano Mas a do 5 é essa aqui, mano Eu acho 5.9 aqui é boa Tô velho, hein? Esse é o Link? Acho que o Nato mandou o Link Mas não tá mostrando aqui, mano Linkizado Isso aí é louco Dormi tão tarde ontem Hoje eu vou dormir 6 da manhã, hein? Caô O Nato não aguenta Ui Olha isso 3 comigo, viado Que isso Hoje eu ganhei um pote de açaí de 15 Eu comprei um açaí CG, hein? Nossa, tava bom, hein? Deu uma vontade de comprar E aí, Douglas? Como é que você tá? Quanto tempo, mano? Como é que tá? Tá tudo bem? Tô fazendo uma vaquinha lá nas minhas lives Pra comprar um PC melhor Oi, Insano Não foi você que me mandou mensagem Falando do... O bagulho de setup? Quer dizer, novinho não, né? Tô na idade boa Quantos anos? Graças a Deus eu tô novinho Será louco? Tenho 50 anos aí já Tô suave, tu? Tô mech também Tranquilo Sim Pô, pra eu te mandar a foto do meu setup, viado O meu celular tem que ajudar, né, mano? Às vezes ele não foca, sei Não é problema Sai bonitinho, né? Achei que você vai gravar o vídeo lá? Tem que ver ali O meu setup tá de... Tá de verdade, hein? Tá bravo o meu setup Só não tem o mousepad, né? Porque eu não gosto de usar mousepad Que isso, Leandro Sei lá o que tá passando Não vou jogar mais sala, não Tá repreendido Vou jogar meu mula ali e jogar CS Deixa eu ver O que aconteceu aqui Só não sei se roda E nove Roda? Tá de sacanagem Vai nem abrir Pode pegar um da positivo Deixa eu ver se o Manu mandou o processador dele aqui Acho que ele não mandou o processador dele Não, não mandou não Resources aqui Resources aqui Resources aqui Resources aqui Esserci aqui Calma aí que você vai tomar o Esserci Toma Esserci aqui Esserci aqui Oh Tá jogando só no Blue? Tô jogando MSI, mano Tô dando uma brincada Joga CS, Speed, por favor Nossa, vou jogar um CS, Leandro Cê é louco Deixa o likezão aí, rapaziada Tamo com quase 500 Muito obrigado aí, todo mundo Bravos Depois Depois se eu for continuar Joga o Sala Depois Cê é louco Não sei se tá telando Isso aqui tomou uma paulada, hein Salvando, mano Aqui vai vir em costa Aqui, ó Vou pegar ele pro lado Ai, que medo, velho Escutando aqui, não tá escutando nada Ai, que medo, velho Cadê o... Escutando aqui, não tá escutando nada Nossa, dei dois capas nele ainda, velho Deixa eu relogar meu jogo Cê é louco Eu não sei se tava me telando Mas tá arreprendido Qual placa de vídeo você quer pegar? Nenhuma, polar Meu processador tem oito núcleos Bravo, gozinho Chegou a hora Solta o som Deixa eu fazer um negócio aqui Deixa eu relogar meu emulador Chegou a hora Solta o som Vou limpar aqui o bagulho Dá uma relogadinha aqui no meu game Limpar o cachezinho também Pá Só dá uma relogada aqui, tropa Amassei? Quebrou, quebrou, mano Cê é louco Eu não sei o que tava acontecendo não Mas eu brotava Cinco negros nas minhas costas Me arregaçando, me arregaçando Vou fechar o olho e virar pro lado Já sabe, né? Amimir Entrar aqui de novo no game Lá ele Não, cês viram qual ajuste? Esse aqui, ó Viado me arregaçando Me arregaçando no meio Aqui, ó Esse aqui Eu podia testar o 8080 16450, né? Mas vou deixar esse no momento Nossa, vontade de jogar um apostado Magnations, FD e... Ah não, GH Pelo amor de Deus GH é do entrega Vixe lá ele Delícia Cês tá de sacanagem comigo Calma Bug analógica essa versão? É, depende das configs que cê usa, mano Não tô brincando Não tô apostado não, troco Só se for no off E off-isado eu jogo Um live aqui, não sei Chegou a hora Momento Vou fazer o seguinte aqui Vou bugar meu F11 Partiu jogar um CS-isado, hein? Nossa, que vontade Ai, que vontade que me dá E beijando a segunda Vamos fazer o... Pam, pam, pam Aê, molecada Fiz o bug, hein? Tô com muita skin baixada Deixa eu dar uma olhada Não Sempre ver essas coisas bestas Assim que... É tão bom não sentir o lobby travando, mano Às vezes Eu entro aqui Nossa, clico nos bagulho Entranquilamento Qual sua resolução? 1280x1024 Satisfação jogar com o Turre Eu sou o de raça, lá tamo junto É nóis ou o de raça? Tamo junto, mano Prazer é meu de jogar com a tropa Calma, deixa eu ver o correio Entra mais alguém aí, rapaziada Boa, Jonathan Vou coletar, hein? Que que é isso? Mano, ganhei nada? Eu olhei o correio Valeu, me ajudou muito Vou jogar aqui, valeu É nóis, Caio Tamo junto, mano Deixa eu só colocar um Tiva aqui Tiva Boa noite, Speed Será que você pode fazer um vídeo com esse MSI 5.12 que vem com... Já tem no canal WK Só que não é o 5.12, não É o 5.9 Deixa a vaga aí, Jonathan Na live passada eu tava jogando no... 5.12, tava testando Ai, eu tô testando Como o Bug F11 Você tá em qual é, meuador? O meu não fica igual o seu? Não fica esticado, não? O meu fica esticadão Meu monitor, ele não é nem 1920x1080, ele é... 1680x1050 Mó brisa Olha o correio Mano, mas não tem nada no meu correio, tropa Ó Ah, chegou Aqui, mano, tamo junto Aí sim Vovô, capa Quem que mandou? Foi o LZ? O que que é isso? Passe? Oxe, mandou o passe? Quem que mandou o passe? LZ? Porra Passe, buia, prêmio Deixa eu ver se eu não tô sendo trollado aqui Porque às vezes eu já fiquei feliz com algumas coisas Que fui trollado, mas acho que não Ô, louco, me deu o passe? Foi eu? Ô, louco, LZ Amasso, viado Deixa eu ver aqui Como que... Nossa, faz tanto tempo que eu não pego um passe aqui Coletar tudo Meu amigo Fez a boa, hein Vou até equipar tudo aqui Eita Peraí Nossa, fez a boa demais Tamo junto, LZ Calma O que é isso aqui? Olha esse Nossa, eu posso escolher um bicho aqui? Vou pegar esse aqui, ó Esse cachorro aqui Nossa, esse cachorro aqui é mid, hein Peguei o cachorro Nossa Aí fez a boa, hein É nóis, mano De nada espirizada Da cruz mentiroso Olha que mentiroso Buga muito o TR2 emulador? Buga não Nossa, eu não peguei essa skin ainda, por quê? Coletar Calma aí, rapaz Ah, coletar tudo Fez a boa, mano Tamo junto aí Peguei a skin Ai, calica Vou jogar de peleleca, hein Eu duvido Do dormir sem coberta Vai congelar peleleca Calma aí Que skin que é essa aqui, viado? Pelo amor de Deus É a skin que eu tô pensando? Não é possível? Não Que porra é essa? Que que? Meu Deus Que que é isso aqui? Como que vê? Se pensiona isso aqui Celo Tá aí prendido Ó o sapinho Meu Deus Tô de sapo, hein Peleleca Buga muito T2 emulador, não Nossa Vou jogar de peleleca, hein Cadê a skin aqui Do emote? Aqui, ó Nossa E amassou, véi Isso é louco É bom Eu não sou não, Nathan Ó o sapinho aqui, ó Meu Deus Tamo junto, hein Que que o Chá não falou? Por que tu não completou o passe? Calma aí Hum O que que o mano pediu aqui? Level Metas Level 109 Ui Tem mais coisa pra coletar aqui Coletei Tem mais coisa? Tem mais coisa, hein Eu sou leigo, mano Se é louco esses bagulhos Eu nem mexo, tropa Jogador profissional Não mexe nisso aqui, não Vamos ver aqui Ah, eu Nossa, eu até engasguei Nossa, eu ganhei a menininha, viado Ué, essa calça é massa, pelo menos Ah, não, viado Esse aqui é mó bonitinho Esse é um Bernie Tá me engasgando aqui Fechou, então? Muito obrigado aí, mano Você mandou pedido? Daí eu te aceito ali Nossa, amassou, hein Cadê meus skins? Cadê meus skins? Cadê meus skins da Mach 10? Aqui, ó Ah, mas não vou baixar, não Senão vai largar meu jogo Lá ele Tô nem profissional, é Coitado Você vai ver as balas que eu vou dar aqui Coitado Calma aí Vou até pegar meu chinelo aqui Como assim, trote, ô desert? Salve, speed Olha eu aqui do apostado Visão, Bruno Você é o biscoito, né? Se eu não estiver com Alzheimer Nossa Olha isso aqui Ah, não, viado Olha isso aqui Cadê meu emote? Ué Meu Deus Vou ter que trocá-la depois Meia-noite já? Pois é, mano É isso, tropa Partiu quebrar aqui Nossa, eu tô sem personagem, velho Esqueci do personagem Porra Essa skin aqui dá leveza, hein Que isso Nossa, a skin dá Dá leveza aqui Tem esquerda aqui, ó Uma balinha com o sapo Aqui, ó Profissional aqui, ó Só MM-500 É ruim, velho MM-500 não pega a capa, não Deitei A esquerda Ai, MM-500 Ui Mamei Finaliz... Finalizar todo mundo no capa, né? Calma aí, tropa Já li o chat Um x1 não perco, velho Ui, descarregou Ai, caliquinha O que você falou, chato? Nossa, pai é profissional, velho Deixa eu ver Eu jogo melhor descalço e tudo E chinelo Pois é, mano Eu coloco o chinelo Eu me sinto mais firme Sei lá porquê Antigamente eu ficava andando Sem chinelo, velho Hoje em dia eu não consigo Remover o chinelo Ô, alguém sabe me responder Por que eu não consigo mandar Um emote aqui? Deixa eu ver aqui Se o mano respondeu Ô, Breno O teu PC, mano Ele roda, acho que no... É, aqui você não falou Do processador, mano Tá usando o emulador MS 5.9 Aô, potência Se não já tá vendo É só o meu Smart De vocês também tem delay? Tem, mano É porque ele é 60 FPS Mas não é muito não Pra mim, velho Acho que é costume, vai Do... Costume do pessoal Nossa Eu tô sem personagem Tá faltando um aqui Uma bala aqui comigo Nossa, tomei costa Uma bala isso aqui Nossa Tomei costa Oxi, boa Dá pra vir no homem aqui, hein Vou pegar a cover Ixi, tem pé com o Olaf Deixa eu ver Ô, Breno Tá faltando o processador Pra eu saber qual que é, mano Ainda não falou o processador Como que você... Eu estico tela Pelo... Pela placa de vídeo Eu tô usando MSI 5.9 Que é quem tá perguntando Ô, Desert Eu acho que o... Puts, eu acho que o Shell É melhor, eu acho Tem esse MSI no seu canal? Tem Manda aí o link, ô, Shadão E eu descalço Me sinto mais livre Nem sei explicar É mó brisa, né, velho Cê é louco Nem eu sei explicar essas coisas Essas coisas simples Mas gostei desse skin do sapo aqui, hein, velho Peleleco aqui, ó Bonezada Ó o outro com o boneco aqui Só que o meu ficou de cria, né O meu ficou... Ficou melhor Ficou mais bonito Meu respeitinho Deixa eu ver Boa noite, Progzinho Tamo junto, mano Bom que cês... Cês não tem aula, né Seu safado Cês, rapaziada Não tem aula Vai ficar 3... 3 de em casa Ai 3 de asado em casa Você é louco Tem esquerda aqui Olha ele abrindo ali Achando que é bom Shadão caiu Deu muito capinho aqui Nossa, tá ameado, hein Uma arma ruim Amanhã cê não tem aula também, não? O meu deu bug Aí o mano... Tá, ele já sabe qual é melhor Ô Brenos Mano Ó, cê mandou Tua placa de vídeo Que é integrada Cê mandou Quanto giga de RAM cê tem O SSD Mas cê não falou O processador, vendo Aí não tem como eu saber Qual que é Tá faltando isso Jogar sem colete aqui Só desse VD 3G é pouco Eu nem sei quanto tempo Que eu tô em casa Qual a resolução 1280 por 1024 Jogar mais um pouquinho Jogar um sapinho aqui Jogar pra cá, ó Só que eu tô sem colete Se eu tomar uns peitinho aqui Eu já morro, já Vocês que tem colete Avança aí, boa Tem pé Dei 180 Deu bem Qual personagem... Ah, tá faltando um Qual que é Dei 60 aí Deitei Ah, mas ele não abre nem ferrando Abriu, tomou Foi DF também Dá só um pizinho de graça Deixa eu ver aqui Onde você fez essa thumb? Essa thumb não é Não é feita por mim não É antiga essa thumb aí Eu lembro que eu achei bonitinho Acho que é do O Swayzer usou em um vídeo Se eu não me engano Gostava do Swayzer também Ai, ai Que cansaço que eu tô, véi Vale É, louco Pois é, Shadow Isso é, louco Melhor coisa que tem Qual o seu mouse? G403 Vale nem a pena Jogar FF hoje Me dá Não entendi, pombo Rapaz, ainda não passou a sense? Coitado Mostrei a sense aqui Uns 50 a cada vez aqui Pesão que eu tenho, véi Com esse Com esse tênis aqui Pensa num pesão Calçando 50 aqui Ó, outro vindo em bocão aqui Vai tomar CVD, suspendeu, suspendeu Tô pegando a mãe de suspender, hein Suspende, suspende Atrai do drop Boa, amassou Boa, amassou Aí, qualquer dia Eu vou trazer na live Pra vocês Eu jogando Eu tô pensando em baixar Outlash O mais recente Tem outro jogo de terror Que me dava muito medo Só que eu não lembro o nome Eu me cago com jogo de terror, véi Como o seu PC fraco Tá pegando 100 FPS Otimização Speed, recomendo uma placa de vídeo Pra mim Em 5 de segunda Quantos que você pode gastar Ô, Teles Qual é a melhor placa Pro Ryzen 5 4600 Você diz o que? Placa mãe Ou placa de vídeo Placa mãe Eu não manjo Muito não, mano Tem aquelas lá Que o pessoal fala Acho que é B 450 550 Alguma coisa assim Como é? Você não tá no Smart Gaga? Eu não tô, Arthur É por conta que Tá tendo esse saque Que trava, entendeu? Aí pra eu poder fazer live Eu tô jogando em outro emulador Sacou? Nossa, que delí Tomou, hein? Moscando ali Porque se eu jogar no Smart O pessoal trava E eu não consigo relogar E eu perco a credibilidade Aí minha ideia foi essa De jogar em outro emulador Pra poder Trazer live Senão, infelizmente Ia ficar tipo um mês sem live Tá ligado? Até arrumar esse problema, hein? Mas também é que Tô conseguindo fazer live, mano Porra, tá bom demais Conseguimos jogar aqui Graças a Deus Achei um emulador aqui Que dá Eita porra Que dá pra jogar de boa Nossa, sim Vem, vem Vem com o pai Ai Nossa, tomei só peito, velho Tá aqui no meu pé Vai salvar minha Q, velho Colou que o seu PC Tá aguentando a MS aqui Que foda Mano Milagre Eu caí do nada? Como assim? Da partida aqui? Nossa, eu tô com uma vontade Vem Ih, bugam analógico Bugam não, velho Sem gel Esse Essa skin do sapo aqui Deu sorte, hein? Rapaz Isso aí é G-Git Brincos É o Woodson Vem aqui no canto Aqui, ó Nossa, esse aqui vai tomar Só uma Ai, viado Nossa, ele dá muito Peito, viado Deixa eu ver O PC, nego Você tava vendo o I3 Qual o melhor? Então, pega o I3, então O desert Ai Boa, moleque Massou, Timão Quebrou, quebrou, velho Toda vez que eu deito um Tem outro Pois é, mano Vocês querem dar o elogio? Manda aí de novo, Shadow Só não tô fixando a mensagem Pra deixar escrito ali Que eu não saí do Smart Estou jogando só em um emulador Por conta dos hackers Se eu apagar aquela mensagem ali O pessoal fica Poxa, esse moleque Tá fazendo fake news Ele é do Smart Mas ele tá jogando No meu emulador Tá ligado Meu SSD Dei duzentos e pouco Bravo, chacal É bom? Com certeza, mano Ah, deixa eu ver Qual Que que o mano perguntou Aqui da placa Sumiu Eu esqueci Coloquei o semanal Na tua conta Resgata lá Cadê? Uh, tamo junto, hein, mano Ação disponível Ah, depois eu clico aqui, então Já que esses mano entrou aqui Tamo junto Cadê? LZ é nóis, mano Fazendo a boa, hein Faz root Acho que dá mais FPS ainda no MSI Mano Fazer root hoje em dia Eu tô na versão nova Entendeu? Então não vale a pena, não Até porque nem precisa Tá ligado? Hoje em dia O homem só com uma SV Só com uma SVD Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Se você tá falando Joguinho de terror é bom? Mano, eu vou trazer em live Pra vocês, hein Ser maior de idade É muito foda Tem que ficar oito horas Trampando e escutando Pois é, ô, necro Eu ainda não tenho Esse tipo de problema Mas já tive já Deixa a vaga aí, ô Ô Black Deixa uma vaguinha, mano A credibilidade tá baixa Nem entrei Me senti Quem jogou a passada Deixa a vaga, tá? Rapaziada aí Speed placa de vídeo É até 400 reais? Mano Eu não sei se na Ali Dá pra você pegar De até 400 reais Uma RX 580 Ou 550 Eu não lembro Quanto que tava o preço Porque eu não tô vendo mais placa Rapaziada Com 400 reais Qual placa de vídeo Que dá pra pegar? O mano tá perguntando Ensina a sua otimização Tem no canal E aí, magnata E aí, magnata Como que se sente Sendo carregado ontem Nos apostadinhos? Como se sente? Se sente bem? Rapaziada Tamo com quase 500 likes, mano Falta 10 Quem não se inscreveu Deixa o likezão É RX 580 Só se for sem taxa Então GT 510 Ah não Mas essas aí É foda, tropa Mas com 400 reais Ele consegue pegar? A RX 550 Eu não sei o preço Desse bagulho A minha Eu paguei 200 reais Mas é porque Eu comprei com um amigo Meu Fiz um rolo Dei minha placa de vídeo Antiga E peguei essa Que bom que deu certo, né? Ai Piado Fui pulando aqui Não tem como Eu te mandar mensagem Pro insta? Tem sim Você me manda mensagem E depois eu consigo aceitar Entendeu? Pra você poder Falar qual que é o problema Então Basers Moderador Mano De vez em quando Assim Eles Faz a boa Magnata nem respondeu Minha pergunta Magna Foi carregado ontem Ficou até calado Receba Magna Cortar aqui Um pedaço da carne Pra chapa não mordi Boa 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 Fala Mano Traje Como é que você tá de boa? Rapaziada Eu dou Um real No pix Pra quem adivinhar O que eu tô jantando Vamos ver Se vocês acertam Um realzinho No pix Pra vocês Comprar uma bala Bracha Frango Tem que falar O prato Não Um real Vamos fazer o seguinte Um real Pra acertar O que eu tô comendo Cinco reais Cinco reais Se acertar Tudo Bife Arroz Não É É janta É um prato Completo Tem arroz Normal Tem arroz Comida Contra filé Arroz Feijão Mortadela Mortadela Macarrão Picanha Com linguiça Arroz Feijão E picanha Não Bravo Hotelis Você tinha perguntado Alguma coisa pra mim Mano Eu respondi Não respondi Não lembro Prato de vidro Oxi Ah meu chat Travou Eu acho Calma aí Aí Ninguém acertou Tá Arroz Estrogonofe Por um real Nem tento Dez reais Valendo então Quem acertar O que eu tô comendo Aqui No meu prato Acertar tudo Que tem Ganha dez reais No pix Vamos ver Quem que vai acertar Valendo dez Conto Água Arroz Feijão Carne de panela Eu acho Que temos Um Eu acho Que temos Um campeão Traje Já manda Seu cpf Pra mim Já que eu vou Comprar uma Casinha Ali em miami Acho que já Temos Arroz E açaí Oxi Credo Vial do céu Não Se alguém Come arroz Com açaí Eu sou maluco Eu sou O O Lucas Neto Aqui Falei Lucas Neto Porque Pô Começa aí Com arroz Tá de sacanagem Aí calica Eu acertei Já mando Oxi Tô escutando Passo Ota porra Vem Tomei de alpe Deixa eu ver Arroz Com açaí Existe isso Arroz Feijão Com galinha Banana Banana com feijão Crendios Pai Viado Esses bagulhos Eu não como não Tropa Cê é louco Banana com feijão Cê está brincando Comigo Daqui a pouco Cê vai falar Miojo com Miojo com Todinha Existe? Arroz Feijão Estrogonofe Sei lá Como é É que eu não gosto De banana Eu não gosto De banana Eu gosto De De Kiber Me dá O passe Vamos mandar A chave Lá Manda lá Que depois Eu faço O Pix Banana Eu não gosto De banana Não Cê é louco Tá roubando Miojo De coca Cê é louco Essas comidas Muito loucas Aí Minha XM8 Aqui 2x Tá boa Ó Minha 2x Tá boa Pra porra Ui Também 150 Leve Pix Tá funcionando Ainda não Mas se você quiser Mandar o Pix Eu vejo aqui depois Vou mandar o Pix Não estou conseguindo Te mandar mensagem Depois eu vejo Então o Mac Manda no Discord Então Nossa Esse moleque É ruim Cê é louco A banana De carne Tu gosta Tá ligado Atrás de você Eu sou um Jag Eu achado A banana é boa Pra Pra Caimbra É bom comer É Como é que fala Formiga também Rapaziada Comer formiga Que cês vai Enxergar até Até Nem falar o que Aqui Pois é Trenx Tá foda Esse bagulho Eu nem comento Muito Mas Né 2x sem aula Que isso Coisa boa Eu tô mais de um mês Sem aula Mano no Discord Colocar limão No Ah não Não dá não Limão no olho Comer Tá Muito bom Manda salve Salve Kid Bengala Meu Deus Meu PC é um i7 Eu tava no Smart Gaga Se eu trocar de emulador Vale a pena eu voltar pro Smart Qual i7 que é o NH Se tiver liso no emulador Que cê tá Mano nem troca Você tá jogando CS Tô mesmo Em busca do Top Global Tô jogando de Peléleca Aqui ainda Fica na casa comigo Só que o pessoal lá Tá tudo de AWP O que que faz aqui Ó Tá todo mundo de AWP Meu Deus Como eu vou pegar essa bala Toma filha da égua Receba essa Toma também Nossa É a versão proibida Nossa Eu tô no gás Meu Deus Pango aqui Ui Socorro time Ah morri Ele tá me marcando Tinha nem o que fazer Vem Lá ele Coloca outro personagem Boa boa Tô sem personagem Né mano Sou leigo também Se vocês ganhar 100 reais No pix Pra todo mundo Na live 100 reais Ainda bem que eu Não prometi nada Se tá no Smart Gaga Não né Não eu tô no MS 5.9 Faz uma intro Pra mim Fala alguma arma aí Que isso é bom Vou tentar fazer a melhor intro Possível Vamo aí Timon Confio mano Vou não Renewed Manda um salve Pra Paula Ah não É foda Essa Paula aí Igor Não é bom não É mandar salve Essa Paula aí USP E salve Tamo junto aí mano Você é o melhor O melhor da USP XM8 Calma que eu já faço Nem sei fazer intro mano Vou inovar aqui Ah não Gelo invertido Pode isso Gelo invertido Pode Toma Tá na esquerda Aqui Você é louco Sou muito rápido Com os dedos Né O que eu faço Que é brinco Ui Só foi eu falar Que eu errei Oxi Meu Deus Não Manda foguinha Meu Deus do céu Speak MC Vou mudar o título Sou o melhor do MSI 5.9 Brincando Brincando Cê é louco Cheguei tardão Salve Mateus Rising 5 4600 Roda 100 FPS Com certeza Roda bem mais Que isso Quebrei Viado Não Nós Tem que ganhar Essa aqui Papo 10 Eu tenho ainda Quebrei Cadê os foguinhos Ninguém mandou fogo Cadê os Igual final de ano novo Tropa Manda aí Foguinho Foguinho Vale a pena Depois pegar um Inset Vale sim Desert O moleque chama Depois então Pra jogar só um Depois eu faço A intro do mano Aqui É foda Trinx Aí é pica Patinho Aqui Ixi Caiu Um fodeu Comigo Tem que matar Aquele lá Senão eu vou Tomar dele Tô quase Me mijando Na calça Vai vir Aqui Ai Bugou Emulador Vai dar esse Bugzinho De vez em Nunca Ui Nossa Viado Faltou o time Eu joguei Nesse último Aqui bugou Mas eu Amassei Viado Deixa eu fazer A intro Pro mano Como que é o nome Do mano Teles X A intro Como que Oh mas eu não sei Fazer intro mano Eu não sei fazer Salve Guilherme Oh não sei fazer intro Não Tá de hack Sou o melhor do mundo Não importa Não importa o emulador Que eu jogue Quando a pessoa Nasce pro bagulho Não tem que fazer Igor X falou Pra mim Ele chegou em mim Assim Falou Tu é bom Não Olhando tua tela Tu é bom 90% dos propers Não tem a tela Ai eu emocionei Partiu Partiu Faz ai do seu jeito Não é mais fácil Eu gravar um áudio Pra você Bonitinho Do que pegar aqui Da live Acho que é mais fácil Não é Porque dai eu Penso alguma coisa Massa pra fazer Como você tá Tô bem Guilherme E você mano Trazendo os Smart Gaga ai Os videozão Guilherme é bravo Ai tropa Smart Gaga Oi princesa Quantos FPS roda Com mais X550 I3 Depende do I3 É mais processador Rapaziada Se você for comprar Um PC Muito aí Da mecânica Ai Ui gemi Ai é foda Vem Olaf Pode vir Pode vir que tá cover Boa moleque Vem em mim E finalizou Depois você olha Tô pensando em pegar uma Ah isso que eu já li Tem uma GTX 550 Vai mudar muito Traje teu computador Demais A live tá travando Poxa Tá travando a live Ai tropa Tá travando a live Ué Tá não Ué o mano falou que tá travando a live Não Oxi Então acho que o dele que tava travando lá Deixa o likezão aí rapaziada Tamo com quase 520 Muito obrigado aí Todo mundo que tá assistindo com nós Mano tamo junto Vocês é foda demais Tá ligado Quem conseguiu escrever Tudo que eu falei aí É Pix hein É Pix Bem pouco Ué mas Deixa eu ver aqui Eu coloquei em 720p Não é possível que tá travando hein Pra mim tá Mac Ó meu FPS ali batendo 109 Deixa eu olhar pra cima Poxa que que é isso senhor Poxa eu olhei pra cima A lógica é pra pegar mais FPS né Deixa eu olhar pra baixo É a mesma coisa Deixa eu ver aqui O i5 é melhor que um i5 Ah o seu i5 É a mesma coisa quase mano Todo dia tá no seu live Bravo mano Depois eu mando Uma entrada Beleza chá Não pode deixar hein Comecei o apostado com 150 Terminei com 5 Orra E esse apostado que você jogou aí De lermizada dos smart Se eu não matar isso aqui mano Eu dou minha bunda pra todo mundo Ai graças a Deus Mach 10zinha Micro lag Safe Ah então safe Tá safe Isso aí é louco Muita mecânica Balinha Boa timão Deve ser a qualidade dele muito alta Pode ser também As vezes trava também mano O meu tá em 720p Deixa eu colocar em 1080 Nossa rapaziada Pra vocês aí tá bem esticada a live Pra mim tá bem esticada Vixe Lá ele mil vezes Ai calica Rapaziada Pega a visão Todo mundo que quiser Entrar no grupo do zap Aqui ó Pessoal lá do grupo É gente boa mano Se vocês quiserem tirar dúvida Com o pessoal aí Eu vou mandar o link Deixa eu mandar aqui Entrei na partida Tu viu Nem vi Cadê Tá muito esticada não Nossa no meu celular Aqui tá que nem uma tv de tubo Ai mostrou o anúncio Deixa eu atualizar aqui Você fala que seu pc é fraco Mas ele é médio Pra bom Viado Viado Eu falo que ele é fraco Pra jogar Esse jogo Outros jogos Até que roda de boa Por conta da placa de vídeo Meu processador Pra você ter noção Viado Você compra ele ali Por 100 reais Eu comprei o meu Por 120 Mais ou menos Óbvio que não é um prestão Fácil mano Mas tá ligado Deitei aqui Costa minha Nossa Que que o mano falou Chegou a visão mano É fraco pra jogar Esse jogo aqui Outro jogo Até que Enquanto da placa Roda tranquilo Vou dar uma volta aqui Quem que falou Da minha sense aqui Salve Brax Como é que você tá mano Deixa o like aí tropa Tamo juntão Mandei o link do grupo Que quiser entrar lá Cadê o último Silêncio da porra Eu rilando o kit aqui Faltando 5 de HP É foda Boa moleque Ótimo Esse emulador aqui Rapaziada do céu Acho que eu achei O emulador perfeito Bom demais Minha placa é uma GTX 970 Eu vendi a minha 550 TI Faz tempo Já faz um mês Vendi pra poder O que que eu fiz Na lógica Eu fazia live Com o processador Porque minha placa Minha placa antiga Não tinha suporte Pra poder gravar Com a placa E nem fazer live Eu peguei essa aqui Porque eu pensei No meu processador Tava sufocado Sufocado Meu processador Aí eu peguei Uma placa melhor Pra poder fazer live Melhor Entendeu Aí eu investi aqui Dei a minha placa Mais 200 reais E peguei a placa boa Aqui Essa plaquinha aqui Porra É de 4GB ainda Nossa Eu dei bala No meu inimigo No meu time Quer dizer Massa hein rapaziada Calma aí Trenx entrou aqui Cadê? Dei 50 no outro Tem um aqui ó Só com a cabecinha dele Vou morder Vou morder Quer ver Eu morder a cabeça dele Nossa Quase que eu mordo Ah Deitei um ainda Aqui meu Adoro esse Esse 5.9 Me abandonou Deitei um Cadê tu? Não Tava dormindo ali Mentindo bom demais Me dá um salve Salve Rapaziada Em busca do ADMIR Como tu usa a resolução esticada Eu estico pela placa de vídeo Mano Pra ser moderador Pra ganhar mod Você tem que colar Sempre nas lives E quando tá precisando ADM eu certo Hoje eu citei um Só não posso dar Pra todo mundo Porque O mod Se eu falar assim Tá estranho demais Se não complica Complica a minha vida Daí Ai se foder Se é louco Como é Esse bagulho de dar Não dá certo Pra falar Bem baixo aqui ó Mete o louco aqui ó Ruxa aqui ó Confiante Confia na ciência do homem Doi Dei dois capos aqui Deitei aqui Toma também Receba Deitei Papei Perdão Nossa Pode me Mano Cadê Oh Manda mensagem né O gato lá Eu vou jogar na tropa Vou jogar na luz grande Pelo menos Meu pc tá travando demais Resetei Tá lisinho Instalo o smartphone Ou MSI Eu se fosse você Eu acho que eu ia Dê MSI No momento Por conta desses problemas Que a gente tá tendo De... Ah nem vou citar o nome né Já sabe O pessoal Salve O Edson Emulador né Se for Dá uma agachadinha Deitado que nem um sapo Aqui O louco É o homem né Pô Você vai falar que esse título aí é fake? Nossa Isso está de sacana Vai falar que o título é fake Ixi Eu suspendi tudo errado Aqui Vai pegar minhas costas Falei Não vai quebrando meu gelo aqui Poxa Quebra de novo então Nossa Bagação Alguém baixou o simulador aí Rapaziada Alguém já tá testando ele Ou não ainda Ai tá aqui Nossa Meu gelo Quase que meu gelo não sai Vem Quer dizer não saiu Cê é louco Que gelo Tá repreendido Sim Deixa eu ver É bom né NGH Tu Tu tá Speed tu no smart Gaga Não entendi Eu não tô no smart não rapaziada Como eu disse Tá fixado Eu não tô conseguindo jogar no smart em live não Quebrou Timão Aí é foda 3x É assim mesmo A placa GT 610 é boa Não Não recomendo Você quer dele pegar o Gima não? Ui Verdade mano Pesa boa hein Cadê o Gima aqui Ui Ai ai Oxi Não é isso que não Ui Onde que eu pego o Gima aqui? Ah é aqui Fui Fui Aí ó 150k de Gima hein Fez da boa mano Fez da boa da boa Speed ensina a fazer o bug do FPS Mano o bug do FPS é pelo bloco de notas Nesse emulador aqui Qual versão você tá usando? 5.9 VT Entra aí no código aí Deixa o likezão Tamo aqui meia noite e meia Fazendo aquela livezona Depois eu vou ter que responder Todo mundo no Instagram ainda Vou dar uma Boa trabalhinho Mas é bom Bom que daí eu não faço nada mesmo Shadow Kit Ó nós tá amassando em todas hein Alok Kelly Max Mopper Eu vou jogar da Alok mesmo Que eu sou a vida louca Por que o meu Ruby Não pega o mouse nem o teclado Ruby? Como assim? Isso aí é bagulho de mobilador? Eu não manjo se for bagulho de mobilador não Vê Qual amulador você usa? Tô no 5.9 Ai Tô no MS 5.9 Não mas você é louco ó Ah esqueci de colocar esse emote aqui Viado Esqueci de colocar aquele emote ali Parça Nossa Manda o passe Eu ganhei do Do meu mano aí Te dei o sol Te dei o mano Pra ganhar seu coração Sem errar Deixa eu ver o negócio aqui Nossa Mas eu com o nome eu sou ruim né viado Cê é louco Vai tomar só uma lapada hein Double USP Toma Usou o dash tudo errado hein Tá vindo mais um Suspende Suspende 360 Nossa 360 perfeito? Que isso Deitou um aqui também Otimizado Nossa Hoje é top global de CS Quem quer upar é com nós Tropa Quem tá afim de upar no CS Pode colar hein É boa sim ô Teles Melhor que o meu Esse pá Por que tu não usa emulador ultra ego? Mano Eu nunca baixei porque O meu amigo ali já falou que é ruim já O FID já testou já Não curto não Esse aqui tá bom demais Nem vou trocar mais emulador não Ó Duas peleleca pulando aqui ó Já escolhi o cara mais feio pra namorar Ainda vem esses dragão Queira no meu Shrek Você tá usando o suspender normal? Tô usando o suspender normal véi Falar pra vocês véi Melhor emulador acho que eu baixei nesse ano hein Tem aquele Blue Stakes lá Que é bom também Que eu postei no canal Pra quem gosta de ver essa manhã Celo Graças a Deus também né Não aguentava mais Ui Tentei isso aqui comigo Ouvi Eu clico uma vez só Massa É que eu gosto de ficar fazendo isso aqui ó Dá um soquinho Dá um pulinho Tá ligado? Como deixar a tela de cada cento aí no canal Ô Casinho Ó rapaziada Se inscreve todo mundo no canal Ativa o sininho Pra vocês não perder as lives A gente tá com quase Rapaziada Falta 20 inscritos Pra 25 mil hein A gente tem que fechar essa live Com 25 casão véi Vamos aí Vamos pra aqui Ó Peleleca Speed Terceira temporada passada 55 top global De ump Bota fé 10 minutos eu queria Cê é louco Bota o fé mano Eu tava top 20 e poucos mano E uma arma lá que eu esqueci Ui Tô sem gelo Nossa Como que a pessoa não compra gelo Só eu mesmo De blue stakes Concerto Não Dei MSI Me inscrevi Tamo junto de menor Opa rapaziada Nossa engasguei Pra quem não tá ligado Amanhã Se não tiver live amanhã Eu vou ter que gravar um vídeo Sobre dicas pra iniciantes Que eu postei na enquete Aí eu vou ter um trabalho Vou ter que gravar amanhã mesmo Vou ter que gravar Fazer bonitinho Pra postar Dicas pra iniciantes Em qualquer emulador no caso Mas principalmente Smartgag Outra dica que eu vou dar lá Muito boa Pra quem assistir tudo Então Já fiquem atentos lá Mas não vai sair amanhã Se pá Eu vou gravar amanhã Se eu conseguir terminar tudo amanhã Eu posso amanhã Se não eu posso na sexta E faço live na sexta também Entendeu Mas igual tem ferrujado Morra Ah mas Rapidinho se aquece mano Rapidinho Só treinar os dedos Vou passar o que eu sei O pessoal pergunta muito Nas lives Dica pra iniciantes Daí eu Decidi gravar um vídeo desse Vou gravar né mano Dica da iniciantes Morrendo pra granada Já começa aí Decapodecendo um aqui Posso tomar da ponte Partida acaba nunca Pra vim jogar Mano essa partida aqui Não acaba nunca É campeonato isso aqui Essa arma aqui É muito ruim Nossa cipulinha é bom Aí eu morro aqui do nada Um cara mais Ou dois cipulos Vou pegar trauma Daí Eu faço cipulinha aqui Porque daí eu vou pra cá Jogo o boneco pra cá Ele já move a cabeça Ó Move o corpo Pra não tomar capa Nossa que arma ruim Eu não sei se essa arma aqui É ruim Ou que eu não tenho sense Dela mesmo Deitei dois Quebrou Ó o Tanji Visão ativei Vamos pegar nas propriedades De emulador Que melhorou o FPS Ficou melhor? Ô WS Mano Você tem que conseguir Fazer o Opa Pode dropar essa pra mim O bug do FPS Se tu conseguir fazer Esse emulador Que eu gostei demais Gostei da gameplay Tamo junto Lucas Pouco hype Muita bala Nossa Tô me engasgando Tem esquerda aqui comigo Tem Eu tenho um Tem um comigo Que vai ruxar em mim aqui Vou meter o louco nele Vou dar um capa nele aqui Só não sei onde que ele tá Oxi Moleque sumiu Matei Boa Timão Boiazada Ai Calica Mas acho que Só fica bom Se não fazer o bug do F11 Ah Esse bug de otimização Tô ligado Tô ligado Vai jogando nele WLV Que você vai achando Demulador Deixa eu soltar o código aqui Se me dá o anel Pelo passe O anel Ó Vou dar com a mulher aí Tropa O anel usado Qual anel Você tá falando Uau uau Entra aí que não jogo Meu smart gaga Não abre Eu só fico na tela preta Mano Eu acho que deve ser conflito As vezes tem o pessoal que Que tenta abrir o smart Android 7 Fica a tela preta Eu não sei em si 100% o que que é Mas eu acredito que Ou é conflito Ou o PC não tanca Mas não tem nada a ver Acho que com o PC Isso aí O bagulho da tela preta Porque tem Gente aí Eu acho que o Will Joga no Android 7 Eu não sei qual que é o PC dele Mas ele consegue jogar de boa Até Não de boa Mas ele consegue quebrar Ainda lá Se eu conseguir bugar F1 vai ser GG Então E simulador aqui Viado Ele não tava tão bom assim Não sei se é o jogo Alguém jogou a passada aqui Alguém lembra O nick de alguém aqui Tô entrando Puta que Trem X aí Quebrou Ah jogou já Boa Eita Já entrou também Vou jogar com você Só entrar nos códigos Ah o Will é notebook ainda Então Ah o Trem jogou já Ô Trem Aí você tá brincando Calma aí Ah não Já saiu Já saiu já O sombra Ó o braz Esqueci de colocar O emote do sapo Agachadinha da pela Essa skin aqui Tá boa também É um pentium Então eu acho que tela preta Não tem a ver com computador não Acho que tela preta Tem a ver com bug Sei lá Ah viado Eu sempre tomo No primeiro round de 1500 né viado Como pode Aí no resto Que é esse speed Ele roda 20 FPS em live Então Vixe lá ele Eu não estico a tela Pela NVID Porque eu jogo 5M Hum Entendi O casinho É que o meu Tem vídeo no canal Faz tempo que eu postei Mas eu estico Mano Pela NVID Entendeu Pelo painel Não sei se tem outros macetes Deve ter Tá ligado A outra Cadê de lá Vou botar agora Tela preta Geralmente é incompatibilidade com o PC Aí ó Esse bagulho tela preta Eu nunca ative não Ô WL Falar pra você Calma um minutinho Melhor do que jogar no Android 4 Acho que é Melhor jogar nesse emulador aqui Com certeza eu acho Porque daí Tá bom E Tipo Não fica tremendo tanto Igual no Smart Lá que buga tudo Do 4 lá E que tá mandando emote Eu não ia tá conseguindo Fazer a live aqui O 5.12 Tava bom também Mas Não tava tão bom É a boa esse emulador aqui Se der pra fazer Mais alguma otimização Nele Cê é louco Segundo dia praticamente Ai Fiquei lenta Ai calma Puxa A bala nem saiu Descarregou Olha isso Viada Cê é louco Esse moleque nem acreditou Na bala que ele tomou Olha Ai Daí eu pinei Nossa Eu fiz uma jogadinha linda Eu pinei Errei o suspender Emulador Dá uma agachada Tenta Tenta desativar A W Se conseguir Aqui lá vai ajudar Mais ainda Também Cê é louco Aqui eu quebrei Que arma que eu puxo Aqui Vou puxar Aqui 10 Tá doido Speed 930 9KB Emulador Aqui Ah esse Esse que eu mandei Então o que eu faço Pra conseguir Tirar essa tela preta Baixa outra versão Acho que sim Vai ter que baixar Outra versão Esse emulador Roda no Só testando William Eu vou pegar Alguém que tem PC fraco Tipo mais fraco Que o Que o meu aqui E ver como que a pessoa Roda nesse emulador Que se tiver Com as config Que eu vou passar Daí O pessoal rodar Benzinho até Aí vai ser o O meta Que eu vou jogar Isso aí é louco Em cima aqui Ai Bugou meu mouse 360 Nossa eu vi um esquerdo Aqui mas não tem não Dei peito aqui Muito peito nele Tá muito medo Nossa Deitou e caiu E eu fiquei lento Ainda Nossa Nossa Essa habilidade aqui Deixa eu ver o que você está falando Quem é teu pai Vigor X Conta pra vender Rapaziada 200 Isso aí é louco Esse bagulho de comprar Conta dá até medo Depois que aconteceu Com a minha mulher Que foi roubada ali É normal Eu ter dois É normal Eu ter Doze anos Gosto de Gabriel Pensador Ah deve ser Se você não gostar Alguém assiste Lucas Neto Eu tenho PC fraco Confia Tem um mano que assiste a minha live Ele jogava nesse simulador também Isso é louco Viado esse simulador aqui Você vai ver quando você bugar o F11 Tô jogando em live aqui também É sempre bom também Dar uma reiniciadinha nele De vez em quando É louco Métodos Apenas 75 Hz Vai ser o Ai botão Ah É normal gostar de mulher? Não Isso aí não é normal não Vamos no No psiquiatra Brincando Puxar XM8 aqui Nossa Vontade de fazer um campeonato 4v4 aqui Com o pessoal da live Mas não dá rapaziada Rapaziada Mas digita um aí Quem que ia participar Dos 4v4 aqui Tropa Fazer um campeonatinho Se vocês formassem um time Eu sorteio Digita um aí Só pra eu saber É porque não dá pra fazer Por conta do saque Travando mano Usa o bagulho de limpar É Eu uso esse bagulho também Ou é bom hein Aí valendo premiação Tá ligado Pra vocês jogar mano Todo mundo jogar o 4v4 Todo mundo ia conseguir jogar Tá ligado E se alguém trollasse Já entrando com o personagem errado Eita Aí infelizmente Desclassifica Tá ligado Mas ia ter que ser um bagulho bem Nossa Dei dois capas naquele Bem organizado Por isso que eu falo Pra vocês ativarem o sininho Porque quando tiver alguma coisa Eu vou avisar Ou no Whatsapp também Ou no Instagram lá É que não dá pra fazer ainda Mas quando dá pra fazer Meu amigo Vai ser a boa da boa Mamei aqui Nossa Deixa eu ver meu time Nós tá com a menos no time Ah Nós tá com a menos Eu acho Ou não Sei lá É eu aviso no Discord Eu vou avisar em tudo na real Vou avisar no Discord No Instagram É eu vou ver se eu consigo Comprar a sala Entendeu Foi mal Speed mesmo Eu saí de casa Porque achei que não ia ter live Aí só cheguei Foi mal Rei Tá mech mano Engasguei Tá suave Tem como O NH Melhor com 4 mil Você compra outro computador Deixa a vaga Igzinha Boa moleque Entra aí no código O que eu tinha que fazer Rapaziada Eu voltei pro lobby Ah o emote Entra aí Deixa eu só ver Se o pessoal Tá falando alguma coisa Qual o emulador Do momento Ô Vinicius Viado Eu tô jogando aqui No 5.9 Tipo não crasha Também Sei lá Viado Pra mim Tá bom demais O que que eu vou fazer aqui Onde que tá o emote Acho que é aqui né Aqui mesmo Vou colocar o meu sapo aqui No lugar da flor Vou colocar minha rebolada Também no lugar do Ah já tô com a rebolada Cadê meu sapinha Aqui o sapo aqui Vou colocar no lugar do Da risadinha Desequipar E colocar o sapo E vou baixar minha rebolada Também Ó o sapo Aí sim Tropa Salve react eclipse Esse trem aí Ah esse é você Só emote ruim Coitado Só emote bravo Ó Ó Você me satisfazer O teu jeito Que eu me amaldi Vou detar Mano Não esquece de Entrar e regaçar Todos os dias Regaçar Ah resgatar Beleza então Pode deixar que eu pego ali Os S Pô você amassou Mano tamo junto Você mandou pedido Pra mim lá véi Eu não sei se eu te adicionei Já mas acho que eu não Te adicionei não Não sei se você mandou Seu ID Uma vontade de mijar Belzinho Belzinho mandando Um beleza aqui Adiciona nunca Manda pedido ali Manda pedido Meu Deus Tá bem vaga MS 5.12 É bom É bom É bom Esse aqui tem um E5 de Décima segunda Qual que é Décima Primeira Alguma coisinha Isso aí é louco Vai ficar bom Vai ficar bom Vai ficar de verdade Vamos sacar A moguzinha aqui Ai Mano é incrível A M500 Só tomo Véi Boa moleque Vai pular Tem costa aqui também Minha M500 M500 é a pior É a mais bipolar Também Mas a minha Desert Que grudou Naquele round Sabe dizer Como baixa Tem que pescar no youtube É muito fácil O pessoal ensina tudo Já Meu canal tem um vídeo Mas é bem antigo Sobre isso Nossa Meu chat Acho que tava bugado Aí Qual é o emulador Smartgar É Ó Tô até acostumado MSI 5.9 Smartgar Esse Ele passa É muito foda Esse passezinho Aqui é mídia Ai Eu te adicionei Ah Então tá Mac Jesus Dois pra cima De mim de USP Tá repreendido Pessoal Chega voado No peito Ai Que delícia O que Que delícia Ui Tá tentando fazer Método Aqui Speed Rei do gelo Pode colocar No canal Dos clip O gelo Mais bonito Em 2024 Alguém podia Fazer um canal Assim A clipada Mais bonita O gelo Mais bonito Canal da clipada Hoje em dia Não tem muito Eu acho Antigamente O pessoal Nossa Clipava tudo Ok Jogadinho Ali Bom O tempo Também Deu Base Também Vai Pula Outra Vai Pula Outra Não pulou Deixa eu ver Aqui Me adiciona Também Espície Se eu De mim Porque Eu tô Mendo Hive Ah Mas tem Que fazer Clip Se eu Tiver Algum Canal De Clip Aí Aí Eu Até O Boga Cadê Ui Ah não Veio Moe Pensei aqui Boa Apinado Ali Que meu amigo De nada Aí Ai Deixa eu me arrumar Aqui Ai Caliquinho Que dor nas costas Que eu tô Deixa o like aí Trofa Deixa eu ver A gente pegou 25k não Rapaziada Falta 9 inscritos Vamos chegar a 25 mil Nessa live Eu confio Trofa 9 inscritos Que não se inscreveu Deixa eu mandar Um emoji do sapo Vocês acham que é só Vocês que tem Vamos aí Receba Vai dar uma rebolada Eita 3x Tomou Salvei Olha o Tanji Mandou o ID dele É isso O teu ID Só adiciona Quem manda 500 no Pix Cé Louco Meu sonho Se alguém Mandasse 500 reais No meu Pix Aqui Não sei nem o que Eu ia fazer A porra Grudou na cabeça Ali 5 mil capa Que isso amor 360 Esse site vai ser pra você Sua homenagem Sua homenagem A um cavalo Manda o Pix Tá na descrição Eita 3x Caiu Ixi Caiu pra você E ainda lançou Uma venda Pra te matar Ali Tem como mandar 10k no Pix Tem como você mandar Até 100 mil Eu acho No live Pix Da descrição Aí Ninguém nunca mais Mandou É que eu não coloco Na tela também O pessoal nem sabe Que eu tenho live Pix Que arma que eu puxo aqui Fala uma arma aí Rapaziada Ó Tem essas armas aí Fala uma Rápido Essa foi pra ela Foi pra ela Putz Não vai dar tempo Ah Até vocês pensar na arma Acabou o tempo P90 Isso é louco Até vocês pensar na arma Acabou Ui Acabou o time Primeiro Passado Essa granada Podia sair do jogo Deu bem comigo aqui Boa Peguei tudo que eu precisava Eu tenho Ah Eu vi Você está ligado Concentração e foco É eu vivo Nossa Só faltou sorte Viado Um Mano Duas Duas balas que grudando Aquele moleque ali Eu tinha feito a boa Mas não pegou Daí Só estou dando capa Igual eu Só estou dando lata Bizão Vamos jogar de bizão Então deixa eu ver Deixa eu vou dar capa Com essa arma aqui Eu ia falar Você pegar Nossa é uma boa Vamos ver aqui SKS Vamos ver Vou jogar Joga todo mundo esquerdo Que eu vou jogar aqui Dando suporte E a P90 que eu pedi Ah não A P90 é ruim A P90 não dá não Não tenho ela Se liga Chado Pega a visão Me deu capa Ele vai avançar Gelo confiante Visão do jogo Ó como a SKS está boa Meu Deus Calma aí que essa SKS está horrível Boa molecada Boa molecada Vou pegar bizão aqui M500 Aí você está brincando Com mim Irmão não Sou filho do Elon Musk Se não Mandava um real Para a bala Aí está foda Um realzinho Só para salvar Bizão aqui Cadê o link do emulador Tá Manda aí Oxado Um link Vou fazer mais um pouquinho Jogando aqui Que eu preciso Depois nossa Gravar os bagulhos Depois amanhã No caso né Mas eu preciso organizar O que eu vou fazer Quem vê Eu organizo Doe peitinho Nossa a SKS não está boa não O Stylus Ou eu que não estou com a 110 SKS Tá dando só a capa Acho que é o jeito de suspender com ela Calma Ela tem o jeito dela Se liga Confia que ela vai dar capa Correu Nossa tem mais um aqui em cima Deixa para mim Deixa para mim Vou testar a SKS Pode deixar para o homem Confia que eu mato Não Para matar Está de alp Para matar Para matar Bomba Tadio Não vai dar nível Nem para testar A skin está boa Ah a SKS está boa Dei errado Mano Então a minha SKS está nerfada Manda salve Salve Enzo Gabriel Cadê o mano Mandou um ID Para eu adicionar ele aqui Deixa eu adicionar o time Que vocês pediu Alô Tomei a lista Deixa eu ver Quem que não está jogando aqui Sempre tem gente Que não está jogando Quer ver Vou pegar aqui Na maceota Vamos ver quem Que não está jogando 6 dias Lopes Vou aceitar Vou mandar pedido Lone A build Eu sou uma foca É foda Deixa eu ver aqui Voltou para o smart gaga Em live não Estou jogando MS 5.9 Está gostosinho de jogar 4 dias Vocês viram a guilda Do mano ali Ou só foi eu que vi Deixa eu ver Eu acho que não vou conseguir Adicionar todo mundo É não vai dar não Porque eu movi Só 5 pessoas Está cheia Ah esse está abrindo Coloquei errado 4 7 9 7 8 3 9 6 8 Não 8 O que eu coloquei De errado aqui Ah eu confundi Ué 4 7 9 7 Está errado Esse D Ah eu que coloquei De novo Bicho burro 8 8 3 9 6 Nossa Ah O que está errado aqui 8 3 9 Vai fazer outro Code de equipe Vou fazer Calma aí Eu que estou cego Ou eu que estou com sono 4 7 9 7 8 3 9 3 Calma aí Está tudo errado aqui Eu coloquei tudo errado Eu que estou leigo 4 7 9 7 8 3 9 3 6 Ah Eu que estou lerdo Adicionar Deixa eu ver se dá Não sei se vai caber Mano Nossa Eu que estava lerdo Aí ó Pronto Soltar código aqui Vou soltar outro código Hein É Caique Nossa Lerde aqui Cadê GG conseguiu desativar Conseguiu Eita Então vai ficar bem melhor Então hein Entrei no código Já mandei pedido Já ô Tange Chegou lá Chama aí Chegou o pedido Já Consegui mandar Consegui mandar É cego Mano Eu estou com sono Véi Ô Trenx Deixa a vaga aí Cabeludo Quem jogou a passada aí Joga mais um um pouquinho Vou aquecer meu braço Vai lá aí nega Dá uma treinada Nossa Estou com muita fome Dá pô Mas não Vou perder Pode ir comer lá Speed Daqui a pouco Eu vou encerrar Joga mais um aqui Preciso fazer Nem comer Nem comer Estou jogando aqui Boa Depois tu vê o insta Sim Depois eu vou ver o insta Rapazão Estou morto Tropa Estou morto Estou na live Errada então O Wolf já jogou? Ui Calma aí Deixa eu ver aqui Quem jogou Deixa a vaga aí Tropa Deixa eu só pular aqui Jogou mesmo? É que eu não consigo ler Certeza que ele jogou? Vou até ver aqui Foda-se Vou vazar meu Jogulho aqui Não ele não jogou não Cabeçudo Jogou não Deixa eu deixar aqui Na próxima ali Eu chamo Eu vou jogar S Mais uma Então Daí eu chamo ali O Tanji Vou poder jogar uma Fechou? Deixa eu colocar aqui Speed se inscreve no meu canal Pode ajudar? Vou me inscrever Vou me inscrever aqui Dá um inscritinho lá Alô Tô inscrito hein Me inscreve Speed Soul L Beleza WK Joguei nada então Eu vi ele Esse trem X metendo Louco PC bom Nossa Eu entrei dentro do sapo Puxi Ah não Entrei não É foda Mano eu abro as lives Bem cedo rapaziada Cedo Hoje eu abri Quando que eu abri hoje? 8 da noite? Quase 9 né Dei dois peitos aqui Opa Acho que eu abri 8 Quase 9 hoje né Uma balinha pra ele Ai não pegou Vem É que eu te salvo Ai caliquinha Que balinha hein Essa balinha foi bonitinha Aqui nada Eu confundi Ah tá Ó o outro vendebocão aqui Sacou o granado Não fez efeito Outra esquerda Meu Deus Deu só peito Line de doente Do outro lado Mano eu já tô vendo Já Já tacou granada No primeiro round Beleza sombra Obrigado hein mano Ah então Eu tô desde as 8 aqui Quanto tempo de live Que eu tô Deixa eu ver Quase 5 Porra tá bom demais Achei que eu tinha Feito pouco Minha mina ficou Me perturbando Pra ir na casa dela Eu fui e acabei perdendo Não consegui jogar Hoje ainda Me trazer Tá foda Aí é foda Mas relaxa aqui Amanhã eu vou gravar Um vídeo Aí acho que sexta Não sei se amanhã Eu vou conseguir Fazer live Vou tentar E vou Como é que diz Vou fazer live 3 dias seguidos Sexta, sábado e domingo Daí Então vai ser a boa Perdendo até a voz Tem um pulando aqui Só no analógico Trend, espai Uma balinha nele só Fui esquerda tem Pega esse bolado aí Primeiro blood Speedizada do highlight Calma aí Fui esquerda aqui Tem mesmo Vai pular Em mim aqui Ai passei Calma, calma, calma Estão jogando juntinho Vai passar Eu pego Acho Fui cinquenta Sessenta Deitei Boa Boa moleco Te amassou Nossa Isso aqui é que nem camp Deixa eu ver Vídeozinho Não é nem Não é nem de um versus quatro É de Que eu vou gravar É dica pra iniciante Até mesmo pra quem Não é iniciante Mas é uma dica Que eu vou passar lá Do que eu sei Speed, tu é minha inspiração Mas Só que tu é emulador E eu sou mob Aí é Tamo junto, mano Eu acho massa, mano Sei lá Tipo o pessoal Que joga no mobile E se inspira Tipo em quem Em quem é emulador Tá ligado Eu acho massa Sei lá Faz o mano Se esforçar mais Tá ligado Treinar mais Bagulho assim, mano Tamo junto Eu joguei no mobile em um mês Se eu jogar no mobile em live aqui Vocês vai me zoar tanto Isso é louco Acho que eu não ia dar um Tacar um gel agachado Eu não consigo tacar, velho Não consigo tacar um gel agachado No mobile Amassou? Finalizar aqui já Tem dois ainda Tem um aqui, ó Tem no drop Boa, amassou? Ui, tem outro aqui Ó, menininha correndo Que nem uma Uma doida aqui Peixinho, né Pra matar É nóis Rapazes, é bravo Faz live no mobile? Isso é louco Nossa, tô sem voz, mano Deixa eu desligar Esse ventilador aqui Não, não Vou deixar ele ligado Nossa, imagina eu perder a voz Tô sem voz, mano Muito bom, né Isso é louco Jogando no mobile Eu Vou deixar vocês Louco, velho Tanta move Que eu vou lançar Vocês conseguem tacar gelo Rapidão com dois dedos, rapaziada? Eu só consigo usar dois dedos Só na tela Eu nem tenho baixado mais Mas quando eu fui jogar É, louco Meu celular também esquentava Que nem uma bomba Quase que explodiu Uma, velho Do nada o jogo Começava a dar queda De FPS Adoidado Deitei um aqui Aqui dentro Aqui Vou pular botando Deitei Capo no outro Aqui Deitei um Meio que eu finalizo Dois aqui Confia em, rapaziada Sim, você é louco Jogo nos dois Mobile e mula Beleza, Tange Salve Speed Notificou Acabou de notificar a live Pedro Aí é foda, hein Ativa esse sino pequenino Aí, rapaziada Nossa Notificou bem no final Da live Aí é foda, hein Youtube Ele dá aquela trollada Esse Youtube É pica, né, mano Vamos pra aqui Negócio Tô com duas GTX bombas 550 Será que você botar Pra vender Essa bomba nuclear Com certeza Outra enx Você consegue vender elas Até 120 reais Mano Se tu colocar ali Sei lá 120 150 até, véi Se tiver em boa estado Até mais você consegue Mas se eu fosse Você colocava tipo Um 150 175 As duas Se tiver boa Vendo na OLX, mano A OLX vende facinho Sacou? Na OLX Eu comprava as coisas Na OLX lá, mano Recomendo também Vai pro lado em mim Aqui, ó Ui Tulei botando dois Ui Ai Ai Só capa Só capa Filho do Igor Finalizado Nossa Deixa eu pegar Pé Boa, Timão Amassou, hein Faz até três Mano, eu não vou fazer Porque eu tô morto Mas vou chamar você Na próxima equipe Pra você poder jogar uma Já Tô com soninho Mano, eu tô com dor Nas costas É louco Deixa eu dar vaga aqui Quebrou, Timão Não, eu vou ter que chamar Só o Eu vou chamar o Coisa aqui Porque ele não conseguiu Jogar, entendeu? Qual que é o nick dele mesmo? Qual que é o nick, mano? Vou testar o teu dispositivo Pior que tem isso também É esse Gênesis aqui Testa pra ver Qual que é? Gênesis Pede aí, de novo Ah, tem você aqui, ó Tem um hsd alp no ar É pro player, tá? Deixa o likezão, tropa Se inscreve Deixa eu ver se a gente chegou Aos 25 mil aqui Nossa, rapaziada Faltar quatro inscritos, mano Isso aí é louco Faltar pouco, tropa Cadê os... Quem que não se inscreveu Nessa jossa? Soltei o código, hein? Pelo amor deus Quem que não se inscreveu E ativou o sininho ainda Tá de sacanagem Acho que pelo visto É só amanhã mesmo Fala algo pra eu colocar na bio Coloca assim Speed MC é o bravo Coloca lá o link da live Pra dar aquela divulgada, né? Partiu Configura o emulador Daqui a pouco eu mostro aí No final aí eu mostro Vou jogar essa aqui Quem que tá assistindo a live aí, tropa? Digita um aí Só pra eu saber quem que tá aí Só telando aí, mano Presenciando o Speed MC Nos emulador novos Deixa eu ver Daqui a pouco eu mostro aí, mano A tropinha aí Mobilador Até os mobilador As lendas Pô, que bom que eu criei aquele conteúdo Um versus quatro lá, hein, rapaziada De... No Smart Gaga, tá ligado? Que bom que eu criei, mano Não tinha visto ninguém na comunidade Fazendo um versus quatro no Smart Daquele jeito lá Aí Desabou Vou falar pra vocês aí É bom jogar um versus quatro, hein Mas tem vezes que é estressante Dependendo Quando eu tô tomando só peito Mas só peito Nossa Isso aí, tropa Vamos falar da não, hein Depende do processador FNzinho, mas é Sabe, o Laca de VG Não recomendo muito, não Boa, não, Atanji Tô morto, velho Tô com dor na escola Tô morto, velho Tô morto, morto, morto Tô morto, morto Dá pra jogar amanhã, daí Caiu contra você na sala E mesmo assim Ainda consigo bater de frente Mas não dá É foda, mano Mano, tem vez que é uma brisa Quando eu tô jogando Smart, tá ligado Do nada começa a grudar só a capa E do nada não gruda mais Acontece isso de vez em quando Ai, tomei a paulada do Estrefador Nossa, eu vou me vingar Você vai ver se eu não vou me vingar Boa Ganhar essa vai ser a boa, hein Nossa Delei bem no time da bala Vamos ver Eita, tomou sua capa Eita, tomou sua capa Você, amigo Dá-lhe Boa, Genesis Massa Roda sim, ô FNzinho Amanhã, então Amanhã ou sexta Se eu conseguir fazer live Amanhã pra vocês Livezita, dou uma amizade Comprar uma desert Que vou me vingar, velho Com certeza vão me vingar Eu vou me vingar Vocês é foda, mano Todo dia cês cola, mano Deixando like e assistindo Aí vocês é pica Deixa eu mandar mais uma vez O grupo do WhatsApp aqui Quem quiser entrar lá Aí, ó Grupo do WhatsApp mais uma vez Quem não entrou ainda, aproveita Fechou? Calma aí que eu vou me vingar Porque eu tomei um capa ali, hein Eu não gostei, velho Ai, bugou meu Bugou Volta, volta Tem um D-Dash aqui comigo Meu Deus Que balinha Pulei ainda Por que que o Beozinho Tá mandando esses beleza aí, Beo? Nossa, o Beo Ô, Beo Coloca aí, Beozinho, MCX, Cavalo Esse aqui Cavalo É por causa do... Pessoal, coloca... Vou ver do mano, mano Coloca MCX, MCX No final do Cavalo Qual a resolução que cê joga? 1280x1024 Melhor ficar no ROG Phone 2 mesmo Hum Outro dispositivo é muito ruim, né Divulga aí O que? Quais outros? Acho que eu já descobriu O pessoal fala de outros dispositivos Eu não consigo... Tipo, eu não consigo, sei lá, mano Nenhum fica bom O pessoal acha que inventa, sabia? O pessoal fala Ah, esse dispositivo aqui tá bom Vai lá, testar 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 E dispositivo o melhor é o Asus mesmo, né Porque acho que nunca Desde que eu jogue o emulador Nenhum dispositivo foi melhor que o Asus Cadê que eu tô lerdo aqui? Deixa eu ver Blinde FPS É louco Speed, pode tirar uma dúvida Quando eu vou Bugar as teclas Não dá pra mexer pra tocar dentro Mas colocou ajuste ou Leonardo? Você colocou ajuste pra... Se você não tá... Nossa, engasguei Se você não tá conseguindo mexer, mano Pode ser o ajuste Deve tá com o ajuste errado Ou você não colocou... Poxa, mas tem tanta coisa É que você falou que não tá conseguindo o que aqui? Mexer? Ah, você falou mexer pra trocar de tecla É isso? Deixa eu ver Ô Leonardo, você colocou em... Standarp lá no... No ladinho que tem? Tem um bagulho... Putz Ou me manda mensagem no Instagram Que eu te ajudo depois lá Que é mais fácil Dei 151 lá Nossa, eu escutei PEC Ah, do meu time Eu só não entendo esse negócio aqui, ó Ó, você tem que clicar aqui Tem tipo um lugar certo Pra clicar aqui pra lutear, mano Não sei se é por causa da minha resolução Só que ali eu não consigo pegar Eu clico no lugar Tem um lugar certo pra pegar o item Tá bugado pra mim Aí, outro jeito de bugar Deixa eu ver se eu ganho isso aqui logo Deixa eu likezão aí, troca, quase 600 Ah, vai se lenhar, mano Essa arma aqui Um versus quatro Não deu, William Ele não passou no meu buraco ali, velho Se ele passa no buraco da frente Eu mato Pois é, mano Calma aí, então Amassar eles aqui com essa Aqui eu amasso Manda lá no meu Instagram Speedmissix Alguém sabe me dizer Por que no meu celular live Tá de boa E no outro tá um lixo Não sei, mano Será que eu não sei explicar isso Um versus quatro ali Lá ele Lá ele, meu vezes 360 Speedmissi do 360 Tem esquerda comigo aqui, hein Não abre mais nem que a vaca tussa Ixi Certeza que vai abrir aqui, ó Full deu pra nós, hein Tem que derrubar um Só que nem Ninguém abriu ainda Fica de boa, Trinx Se passar eu pego, velho Só não posso tomar de lá Se eu tomar de lá, acabou Pra mim Passar Nossa, usou dash Dei 70 Ai, tomei do outro Deu bom Trinx caiu Meu Deus, mas não cai essa menininha aqui Dei só a peita pra ela cair, velho Olha isso Meu Deus, eu só dei capa nesse infeliz, velho Rapaz É a dor nas costas Rapaz, enchida e peita a menininha pra morrer Partiu, time Se nós perder essa aqui, mano Sério louco, eu vou ficar puta, hein Nossa, viado Eu tô quebrando, hein Duas kills Meu Deus, vamos pra cima Só WM Só WM tá aí Prendido E Ofra também, né Quer ver Hayato Que person... Nossa Cada personagem maluco ali Joga de P90 Salminha Putz Aí lascou tudo Tem que marcar aqui Que nem camp Olha Jogo feio Ó que jogo feio Cadê? Vê se vocês enxergam alguém no mapa aí Olha isso Não tem ninguém no mapa Vou até agachá-lo aqui É louco que isso aqui é campeonato Vou pegar todo mundo por baixo Tipo a ver Nossa, calma aí Que eu vou fazer a boa aqui Bolado Ah, não vai dar não Localização exposta Oxi Vai fazer bomba aqui em cima Errou Deu bem Eu acho que é nosso Trancar todo mundo aqui no gás Se fuder todo mundo aí Tranquei todo mundo Vai pular, vai pular Pulou um Boa Deu certo Ai, caliquinha Ui Time do céu Salva, salva, salva Vai pular aqui Vai pular aqui Nossa Meu Deus Ah, opa Olha meu nome Aí ficou em midi, hein Boa, rapaziada Fingerboard Com o emulador MSI 5.9 É isso então, hein Minha rapaziada Na esquerda Porra Fiz tudo o que é É isso daqui Fechou, não aguentei Puxei mag Mano, amassou Rapaziada Mas é isso então Muito obrigado aí Vou mandar o link do grupo Tô morto Tô morto Então não vou conseguir jogar mais Essa skinzinha do sapo aqui É midi, hein Tropa Até que não é tão Fechou Link do grupo aí Pra quem quiser entrar Vou responder O pessoal ali depois Ali, tropa Ali no Instagram Nossa Tô sem voz Fechou, rapaziada Então tamo junto E é nóis 5.9 Isso aí mesmo Mídia mesmo O sapo Crucificado no meio Oxi Deixa eu ver isso aqui Nossa Verdade Isso é louco Boa noite É isso então, rapaziada Não O Richard Eu tô usando o normal, véi Só abri o emulador Buguei FPS Coloquei a azul Sogfone Nossa, véi Sai louco Calma aí Deixa eu tomar um Calma aí É porque eu não dormi, rapaziada Eu não tô conseguindo nem falar É isso, tropa Tô morto Tamo junto aí Todo mundo Fechou Boa noite, Duck Cola mais cedo lá Na live Colem mais cedo Eu abro As 8 Não sei se amanhã vai ter Mas fiquem espertos Entrar no canal aqui Acessar meu canal Nossa Ah, tem que fechar o emulador, né Travando meu PC todo Chegamos a 25.000, hein, rapaziada Pegamos 25k, hein Tamo junto, rapaziada É nóis Muito obrigado aí Por todos que acompanham sempre Vocês é foda O jeito é jogar na 1920.000 e 80.000 mesmo Puts Mas não tem nenhuma resolução que dá pra pôr 75hz pra bugar O meu é estranho O meu buga só com mais hertz Mano, eu vou sair de casa Boa noite, William Traz live todo dia, por favor Mano, eu só não consigo trazer todo dia porque Por conta que eu tenho Eu gravo vídeo Aí eu fico cansado Pra eu fazer uma live Eu tenho que fazer uma live bem Se eu fizer uma live Forçada Aí fica a paia Não dá pra entrar no grupo Por que não? Tamo junto, W É nóis, mano É nóis, Matheus Trabalhei direitinho Eu fiz a boa, hein Fiquei um tempão quieto Por que, Matheus? Quando me humilhar? 25k de inscritos É nóis, rapaziada Deixa eu só pegar o link aqui Ué, todo mundo tá conseguindo entrar no grupo sim, mano Nossa, entrou muita gente no grupo Que isso Rapaziada Chegando em peso lá Deixa eu só ver se o pessoal Me avisa, hein, rapaziada Qualquer coisa Se alguém mandar alguma merda lá Fechou? Mandar o link de novo? Calma aí Acho que caiu minha live Não, não caiu não Entrei no grupo lá Ué, mas todo mundo conseguiu entrar no grupo, mano Fiquei até o fim da live Tamo junto, hein É nóis, Duck Tamo junto, rapaziada Cês é bravo Deixa eu pegar o link aqui É, deixa eu entrar 25k, hein Que bom que cês tá curtindo, rapaziada Os 1 vs 4 que eu tô jogando Que eu tô gravando, no caso, né Tem um aqui com quase 30k, mano Cê é louco Acho massa Porque, pô Tem que ter um reconhecimento, né, rapaziada Cê é louco Salve, Marcos Sim, o Ricardinho Aí o link aí, ó Se não conseguir entrar Não sei o que aconteceu Amanhã no... Eita Então amanhã é o dia de eu gravar um vídeo, hein É isso então, rapaziada Uma boa noite pra todos Tamo junto sempre, hein E até o fim da live É o da Cruz, né Da Cruz só analógico E é isso, rapaziada Esse emulador aqui, mano Vou Ver esse bagulho e desativar Play Service também Vou ver se Pois é E é isso, rapaziada Muito obrigado aí Espero vocês Ou amanhã ou sexta Mas dá uma olhada no canal Qualquer coisa aí, mano Se caso não notificar, mano Fique esperto Tipo, olha aí 8, 9, 10 Na noite Se eu não tiver um É porque Se eu não tiver online Até as 10 e... Até as 11 Não, até as 10 É porque não tem live Não, mentira Sei lá Sou meio louco Beleza, João Gabriel É isso, hein É nóis, desert Tamo junto, irmão Valeu, rapaziada É nóis Foi... Obrigada.